Bem-vindos a mais um episódio do Pó de Brisa, meus Breezers do Coração! Eu sou a sua... Eu ia falar com a mandante, mas esse aqui não pode viajar. Eu sou a Anitta Borges. E eu sou o Fábio Jacques. E hoje, Anitinha, a gente tá com um convidado muito especial. Eu já lambi o cara aqui. Ah, você sempre me lambe maravilhosamente, eu amo. Eu não, porque ele não deixou. Não deixa, não deixa. Nós estamos aqui com o Dani Pires. Hello! Ai, adoro estar com vocês, gente. Um amigão nosso, de verdade, do coração. A gente te ama de coração, Dani. Então, falando sério, a gente se inspira muito em você. Você é uma pessoa muito foda. Você é um criador de conteúdo maravilhoso. Vou falar aqui, você é um diretor foda pra caramba. Porque, mano, você é incrível. As lives que você faz, os curtas que você faz são geniais, são incríveis. E, cara, mano, visionários, um bagulho que... Mano, você merece muito sucesso. Obrigado, gente. Você merece muito sucesso de coração. Obrigado, mãe, obrigado. Você sabe que eu não sei receber elogio, né? Eu vi que você nem ficou me lendo, mas tudo bem. É, as pessoas me elogiam. Só recebe. Mas eu tô tratando isso na terapia. Mas obrigado, Anitta. Obrigado, Fábio, pelo convite. Eu amo estar com vocês. A gente também. Amo estar no... Tudo que a gente faz juntos, né? A gente já fez bastante coisa junto, né? O véu da noiva. Agora aqui, sucesso ao pó de brisa. Adoro esse nome. É pó de brisa, de podcast. E o pózinho, né? O pó da brisa. Um pózinho de pilim-pim-pim ali, que você joga e fica bem. Mas muito obrigado pelo convite. Não, que isso, Dani. É muito legal ter você aqui, justamente porque, de verdade, já faz uns quatro anos que a gente se conhece. Uns bons, pelo menos, três anos, quatro anos. E, cara, a gente sabe que lá, há quatro anos atrás, estava muito mais complicado, né, Dani? Era realmente, a gente tinha que se juntar. Sim, pra fazer coisas. A gente tinha que se aturar pra gravar coisa, porque a gente se odeia fora das coisas. Aí era todo mundo com frila por fora dos projetos, todo mundo correndo atrás. Então, é muito legal ter você aqui, porque a gente vê toda essa estrada, sabe? Que passou e fala, caramba, estamos aqui juntos agora, caramba. É, verdade. E continuamos, né? Porque muita gente passa, né? A gente grava com bastante gente. E eu vejo, não só o passar de perder contato, mas eu vejo que muita gente para de produzir. Desiste mesmo, assim, porque não é fácil, não é fácil, já diria, Marisa Monte. Não é fácil produzir pra internet, né? A gente tem que trabalhar pra outras empresas. Eu trabalhei até 2018, trabalhava, é o que eu brinco, né? Da 7h às 5h, depois chegava em casa e ia gravar. Gravava de final de semana pra caralho. Pra caralho, pode falar pra lá? Ótimo. Pra caralho. E aí, eu vejo que tem muita gente que não consegue, né? Eu vejo que a maioria dos influenciadores, e eu me incluo nisso também, é uma galera que tem uma grana, né? Eu não sou rico, nada, mas eu tenho condições. Eu tenho minha própria casa, eu tenho meu carro. Tem gente que não consegue, que tem que trabalhar, que tem filho. Até pessoas que começaram comigo, o Lenda, lá atrás, o Almir e tal. O Rafael também. São pessoas que a gente começou um projeto junto, mas eles não conseguiram manter, porque eles têm uma família, né? E a gente se encontrar depois de tanto tempo e continuar tentando é um triunfo, né? É um triunfo. É muito bom ver os amigos prosperando, assim. E tem que ir, cara. Porque se a gente não desiste, a gente chega lá. A gente chega no topo. E sabe, Dani, de verdade, uma coisa que eu admiro muito em você, gosto muito também no nosso trabalho, que, cara, de verdade, Dani, já é difícil viver de conteúdo. Agora, viver de conteúdo de terror é duas vezes mais difícil. A gente passa por coisas, por exemplo, o Dani acabou de publicar um vídeo no Instagram que foi banido, agora o Instagram tá enchendo o topo do cara. E era conteúdo. O Instagram, ele me vê como o cara que posta muita notícia falsa, mas porque eu posto lenda. Então, como que eu vou provar a loira do banheiro, o Instagram? Você entende? Como que eu vou provar a noiva da estrada? Gente, é lenda! Porque isso, assim, eu já fiquei quase doido com isso, Anitta e Fábio. Porque eu sempre tento falar com as pessoas, gente, todo o meu conteúdo, embora tenha notícias, né? De, por exemplo, esses dias apareceu uma notícia de um vigilante que ele dá a mão pra um fantasma. Não sei se vocês viram isso. Foi na Argentina, né? Não, teve dois. Teve um que foi, acho que foi no México ou na Argentina, não lembro, que é o gringo. E teve o brasileiro agora, que foi em Caldas Novas, em Goiás. E aí ele dá a mão pro fantasma. Isso é incrível. E aí eu vou lá, eu posto... Eu sou jornalista, gente. Eu tenho MTB de jornalismo. Eu trabalhei com jornalismo 10 anos. Eu faço um texto totalmente imparcial. O que será? Ó, o cara deu a mão. Será que ele tá atuando? Ou será que ele viu um fantasma? Só que a galera não lê. A galera só assiste o vídeo e fala assim, Ai, Daniel, para de postar isso. É mentira. E muitos desses me denunciam. Porque ficam falando que... E aí o Instagram não quer saber. O Instagram, ele é a única rede social que ainda não me notou ou que não quer me notar. Entendi. Porque eu sou muito famosa. Eu sou muito conhecido lá no meu bairro. Sou mal faladíssimo. Eu sou... Por exemplo, o TikTok me notou. Eu amo o TikTok. Eu sou muito grato ao TikTok. Porque o TikTok me notou. Foi a primeira plataforma que me verificou. Foi a primeira plataforma que colocou alguém pra cuidar da minha conta. Pra falar com... Pessoa. Falar igual eu tô falando com vocês. Uma pessoa que me chamou no WhatsApp. Falou, Oi, Daniel. Parabéns pelo teu trabalho. Eu gosto. O TikTok fez. E o YouTube chupa. E o YouTube fez. O YouTube nunca fez. O Instagram nunca fez. O Facebook, que eu ganho grana. Eles me dão uma assistência lá de fora. Tipo, lá da Califórnia. Eu recebo e-mails em inglês. Tal, tal, tal. Mas não é essa assistência mais... Só que as plataformas de vídeo e redes sociais, eles estão percebendo que é importante humanizar. É importante você ter pessoas que falem com a Anitta e falem com o Fábio. Entendam vocês como pessoas e não como máquinas. O Instagram não faz isso. Não fez isso. O Instagram, ele me olha como... Então eu tenho que ficar lidando com o robô. Que ele viu lá. Meu, esses dias o Instagram me bloqueou porque... Eu falei da Momo. Só que eu falei da Momo em 2019. Ah, gente, para. E ele olhou agora. Aí ele foi lá e tirou pra eu colocar como colaborador as pessoas. Então, quer dizer, cansa, igual você falou. Sim, sim, sim. Cansa. Além de ficar falando de terror, desbravando ali um caminho, né? Falar de terror e tal, tal, tal. Você tem que ficar lidando com o robô de algoritmo. Cansa. Mas a gente tá aí pra isso, né? O jogo é esse, né? Fazer o quê? Não, de verdade. No meu ver, o TikTok chegou chegando, assim. Sem brincadeira. O TikTok... Eu falei isso pra menina do TikTok antes do TikTok Awards. Ela falou assim... Ela me mandou um convite. E aí ela falou... Você vai? Eu falei... Com certeza, cara. O TikTok, ele revolucionou a maneira de fazer vídeos. Sim. Ele revolucionou. Ele destronou o gigante YouTube. Aham. Ele destronou. Porque nós, 30 a mais, nós viemos... Eu não sei se são os 30 a mais. Esse ano... Vou fazer 29. Ah, você não é 30 a mais ainda. Ele vai fazer 30. Geração Z. É. Geração Z, eu não sou. Eu sei, tô brincando. Mas nós, 30 a mais, a gente pegou a época que o YouTube nasceu, que a gente viu o YouTube e que era só o YouTube. O YouTube era a nossa televisão. Então, todo mundo fazia sucesso só no YouTube. O TikTok, ele... Além de ele mudar a maneira de se fazer vídeos, que é fazer vídeos na vertical, na vertical. O tempo de vídeo, que era vídeo de 10 minutos, 20 minutos, meia hora que você tinha no YouTube. O TikTok veio com vídeo de segundos na vertical. E aí a galera começou a consumir aqui, ó. O TikTok revolucionou. Hoje ele é a mais valiosa. Ele ultrapassou o próprio Facebook, que era a mais valiosa. A rede social mais valiosa. E aí agora o Facebook tá no meio da meta, né? Mas o TikTok, ele revolucionou. Eu falei isso pra menina do TikTok, durante o TikTok Awards. Eu sou muito grato porque eu cheguei no começo do TikTok. Isso é verdade. Entendeu? Então eu comecei... Eu peguei o TikTok quando ele era... Como é que era? Musical.ly. Musical.ly, né? Eu falo a musical.ly. Musical.ly, que você colocava trilha e essa era a grande sacada. É uma coisa simples. Colocar música de maneira rápida. Você não precisa baixar e ir lá no Premiere. Lembra do Premiere? Alô, Premiere? Você não me dá licença, Adobio? Eu uso. Não posso falar. E aí, quem usa Premiere? Eu, na faculdade, eu sou formado em audiovisual, rádio e televisão. E, cara, editava em Premiere, Final Cut. Hoje em dia, essas coisas estão pra nós, que é influenciador digital. Finish him. Finish him. E eu vejo até grandes produtoras de cinema que elas estão penando aí, porque elas estão vendo, elas estão perdendo pros influenciadores. E vai perder. Se não... Se você não chegar perto de nós aqui, ó, vocês vão perder. Não, e além disso, Dani, existe um cenário que as empresas estão perdendo pessoas super capacitadas para virarem influenciadores. Exato. Cara, eu tô negociando, assim, não é questão de ego, ah, eu sou foda, não. Mas eu tô vendo como que tá o mercado. Eu tô negociando, tipo, com grandes empresas, tipo Paris Filmes, Universal Pictures, que é grandes distribuidoras de cinema. Eu tô negociando por WhatsApp. Um vídeo de um minuto na vertical, contando história. E o vídeo, ó, vum. O vídeo vai. Porque eles já sabem que o influenciador... É o momento. É o nosso momento. Exato. É o nosso momento de influenciador. Então, é o momento que a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar bastante. E o trabalhar bastante não é só ganhar dinheiro também, né? Mas é a gente organizar ali uma... Uma... Um cronograma de produção de conteúdo todos os dias. Sim. Eu sempre falava o seguinte pra mim. Daniel, se você tem o mercadinho do Daniel, você tem que se dedicar ao mercadinho do Daniel 100%. Não adianta se dedicar pra outra empresa e mercadinho. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam... Então, a gente tem que ficar nessa peteca, né? Trabalhando pra empresa, faz o nosso. O momento que a gente pegar só o nosso... Meu Deus do céu. Mas eu falo que vocês são fodas. Vocês ainda vão viver só disso. Obrigado, meu querido. Valeu. Tem que viver só disso. Eu consigo viver... Tô vivendo só disso. Enquanto o Fabinho ainda não. Mas assim, a gente tá indo e... Vamos, mano. Tamo chegando, sabe? Tamo chegando. Tamo chegando de verdade. Tamo chegando. Já tão, né? Agora é só virar a chave. Sem brincadeira. É que assim, o nosso TikTok começou a monetizar há pouco tempo. Então, depois... Juro pra você, Dani. Existia muita brisa antes. Não que assim, de conteúdo. Eu digo de... De monetização. De dinheiro, de grana e alcance. Exato, cara. O TikTok, ele realmente, velho. Ele revolucionou tudo. Revolucionou. E ele veio muito rápido com a monetização. Porque os outros estavam demorando. Estavam demorando. O YouTube anunciou agora no fim do ano. O TikTok foi na frente. E sem anunciar. Sem anunciar. Não, não. O anúncio dessa questão de monetização dentro do TikTok foi feita pelos próprios TikTokers. Eles começaram. Agora começou. Porque, meu, é nada mais do que justo. Você produz vídeo. Você para. A gente tá aqui. Tem um monte de coisa. Tem luz. Tem câmera. Tudo caro. Tudo... É nosso dinheiro. É investimento. É tempo. Saí da minha casa. Saíram da casa de vocês. Isso é trabalho. Exato. Só que as pessoas não veem isso. As pessoas... Isso é trabalho? Trabalho é trabalhar na lavoura todos os dias. Trabalho é trabalhar na empresa. Também é trabalho. Mas isso aqui também é trabalho. É. E não tô colocando... Não vai fazer esse corte. Ficar falando... É o Daniel. O Daniel fala que trabalhar na lavoura não é trabalho. Pelo amor de Deus. Trabalhar na lavoura é... E deveria ser muito melhores pagos, né? Professor, trabalhar na lavoura. Todos os trabalhos são trabalhos. Eu trabalhei com metalúrgica. Você trabalhou com... Tem vídeo seu no YouTube, cara. Eu já vi. Cara, tem vídeo meu no YouTube. Nem eu lembrava. Eu trabalhei com metalúrgica. Por isso que eu falo isso. Na metalúrgica, a galera da metalurgia, os pi... A gente fala que é o pião, né? A piãozada falava... Isso aqui que eu trabalho. Que é todo dia aqui no torno. Eu sou da profissão do Lula. Eu sou da profissão do Lula. Eu trabalhei como torneiro mecânico. Eu trabalhei em frezadora. Que é colocar a peça lá. Tem vídeo disso pra provar. Tem mesmo, eu vi. Trabalhei cinco anos com isso, cara. Cinco anos, Dani. Eu fui pião de chão de fábrica. Trabalhava lá de ir pra sindicato, de fazer greve. Eu nunca fui o cara que liderava nada. Mas eu fazia greve junto. Até porque eu podia... Podia o quê? Na greve, enquanto eu não ia trabalhar na metalúrgica, eu ficava ensaiando... Ops, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus em casa em casa. A coreografia. Então, eu vivia disso. E eu ouvia muito disso dentro da metalurgia, sabe? Que... Trabalho é isso aqui. O trabalho braçal, né? O Brasil, ele é muito de trabalho braçal, né? A gente, infelizmente... O povo brasileiro é muito trabalhador. Mas, infelizmente, a gente não vê aqui muito o vídeo como trabalho cinema, né? É pro nicho. É pra uma galera que tem grana já. É pra uma galera... E pra mim, fazer essa transposição, né? Fazer essa ultrapassagem, que é sair da metalurgia e ir pro cinema. E ir pro... Porque o meu sonho sempre foi fazer cinema. Sempre. Legal, legal. Ir pra publicidade, fazer vídeos na internet. Sempre foi meu sonho. Então, eu consegui fazer isso. Mas, não é fácil. Nossa, imagina nada. O cara tinha dias que não tinha dinheiro pra nada. Pra nada, pra nada, pra nada. Eu lembro uma vez que um pedreiro foi lá em casa consertar um vazamento. Eu falei, posso pagar o senhor daqui a três meses? Porque era... E ficou, tipo, ficou 120 reais. Ele falou, pode, Daniel, pode. Aí, eu paguei de outra forma. Mentira, eu paguei depois de três meses. Mas, nessa época, você trabalhava com conteúdo? Não, trabalhava com... Eu trabalhava normal. Eu trabalhava como editor de vídeo e tentava fazer conteúdo. Mas, assim... Não, eu acho que nessa época... É o Wilson, eu lembro dele. É o Wilson. A época que ele foi arrumar... Eu tava no comecinho... Eu tava nessa fase de deixar emprego. Acho que era 2018. E trabalhar com conteúdo. Não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. E hoje, eu trabalho com isso há... Fez... Quando? Dezenove, vinte, vinte e um... Cinco anos. Cara, eu não tenho... Eu vivo bem hoje. Eu paguei todas as minhas dívidas. Eu tava endividado pra caralho com cartão de crédito. Eu usava cartão de crédito pra fazer compra em casa. Não tinha dinheiro pra nada. E aí, hoje em dia... Eu tenho dinheiro? Hoje em dia eu tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiros. Por exemplo, eu não consegui ainda fazer minha viagem internacional. Quero fazer em breve. Mas já tô no caminho. E vou fazer. Só que, cara... É assim... É aos poucos, cara. Eu não sou herdeiro, né? E, Dani, o fato de você não acordar um chefe chato que fica te pressionando... Isso é tudo, cara. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre achava, desde criança... Eu sempre odiei escola. Eu sempre odiei escola. Embora eu sempre tenha sido um bom aluno. Eu não acreditava... Aí vamos pra espiritualidade. Eu não quero mais voltar. Se tiver reencarnação, chega. Porque fazer isso de novo, eu não quero mais. Eu não acreditava. Desde criança e adolescente, eu ficava... Cara, a vida é isso. É ir pra escola. É ter que trabalhar. Ficar aguentando gente. E no meu trabalho, eu falava... Cara, isso aqui eu faço pra mim. Isso aqui eu ganho dinheiro pra mim. E foi o grande clique. Eu falei... Isso aqui eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu não vou ficar fazendo pra empresa. Meu, eu já dei muita visualização pra empresas. Muita, 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 muita visualização pra empresas. Os caras... De verdade. Eu trabalhei em grandes empresas jornalísticas. E algum... Tinha pessoa lá que não sabia o que era vídeo. Você colocava uma câmera na frente dele, o cara só sabia o que era escrever no computador. Você não sabia o que era vídeo. E aí a gente foi fazendo vídeo, foi... Dando muita visualização. Eu falava... Cara, eu ainda vou fazer isso pra mim. E hoje eu faço. E aí, cara... Vamos! Até não sei até quando, né? Não, mas vai continuar. Não, eu tenho plena certeza, cara. E assim, eu... Eu não lutei pra chegar até aqui e morrer na praia, sabe? Não, exato. E cara, dá certo. A gente tem muito uma ideia. O mundo é muito pessimista, né? É. Não, vocês estão fazendo vídeo hoje, Anitta e Fábio, mas... Até quando vocês vão ficar nesse negócio de... Ai, de muita brisa, tal, 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 tal. Aí você começa a ganhar dinheiro pra caralho. Começa a comprar coisa. Aí as pessoas... Nossa, dá dinheiro. A minha família foi assim, viu? A minha família também. Foi assim. Meu pai e minha mãe, eles nunca foram aquelas pessoas que me atrapalharam. Não. Mas eles sempre foram aquelas pessoas que me ficaram... Minha família inteira. Assim, ó. Ah, produzir vídeo? Legal. Vamos ver. Vamos ver. E aí você começa a produzir... Você precisa ter um psicológico muito bom pra isso, né? Precisa, é. Mas eu tô na terapia por quê, né? Eu tô na terapia por quê? E outra coisa que é assunto pra outros programas. A gente também... Mexe muito com a cabeça. Ficar sem dinheiro é foda, cara. Ficar sem dinheiro é foda. Não ter dinheiro pra fazer nada. Meu, não tenho dinheiro pra comprar um iPhone 13, é louco. Não ter dinheiro pra nada, é foda. Não ter dinheiro... Sabe? É muito ruim. Mas é um processo. Faz parte daquilo. Você tem que... Se você quer muito, você tem que fazer. Mas a minha família sempre foi uma família que ela nunca... É que eles não entendem. Minha família é meio humildona, assim, sabe? Não entende o negócio de internet. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a pagar todas as contas de casa, ninguém mais paga a conta lá em casa. Sou eu que pago todas as contas. Ninguém mais paga a conta de casa. Comecei... Meus pais com dívida. Eu falava... Dá aqui essa dívida. Tá pago. Tá. Aí eles... Ah... Eles não falaram nada. Hoje eles não falam mais nada. Eles sabem que é legal. Outro dia eu vi minha mãe falando pra uma amiga dela. Meu filho é influenciador. Ai, bonitinho. Você já tá entendendo, entendeu? Mas os nossos pais, eles são muito dessa era do trabalho braçal. Meus pais trabalharam demais. Sempre saindo 6 horas da manhã, voltando 10 horas da noite pra botar comida em casa e tudo mais. E aí quando eles vêm falar pra mim, minha mãe às vezes fala... É, mas eu trabalhei muito pra alimentar vocês. Eu falei, mas quem mandou me ter? Se vocês têm um filho, vocês têm que colocar. Vocês têm que bancar. Eu quero ter o quê? Eu quero ter um bacê? O bacê é caro, papá. Mas eu quero ter. Aí eu sempre falo... Eu já levei isso pra terapia também. Eu falei assim... Os nossos pais, eles jogam muito na cara da gente, né? De que eles... Eu te dei tudo. Mas quem mandou você me ter? Eu não mandei. Por exemplo, é como se eu estivesse aqui agora. Eu tô com dinheiro agora. Vou ter filho? Pra quê? Você já viu o pacote de fralda? Pra quê? Eu vou viajar. Então não joga na nossa cara. Mas eu e meus pais, a gente já se entendeu. Parece que a gente é brigado. Eu amo minha família, amo meus pais. Meu pai teve um momento de vida, acho que vocês sabem disso, né? Que ele bebia muito, bebia muito. Meu pai era daqueles que bebia. Chegava em casa, quebrava as coisas. Nossa. É, meu pai jogou panela de pressão quente na minha cara. Faz um corte. Você tá zoando, Daniel. Na minha cara não, né? Jogou em mim, assim, mas não pegou. Quando ele descobriu que eu era gay, me botou pra fora. Eu fui pra fora. Morei de aluguel. Vocês conheceram o Leandro, meu amigo? Acho que não. Não, o Leandro Botelho. O Leandro, ele tem uma casa que é dele, que ele não quis ir morar, que os pais deram pra ele, assim. Graças a Deus, graças ao trabalho do pai dele, eles têm uma vida boa. E eu morei de favor no Leandro. Porque eu falei pra ele, amigo, eu vou lá, eu te pago o aluguel, mas eu não consigo morar em casa. Meu pai me botou pra fora. E aí ele falou, não, fica aqui na minha casa. Isso foi em 2013. Em 2013. Caraca. E aí eu tirei minha família inteira dentro de casa. Porque meu pai tava agressivo e tal, tal, tal. Meu pai, cara, assim, eu falo que se tiver pra acreditar em espiritualidade, eu acredito nesse lado bom, assim. Porque meu pai, ele foi da água pro vinho, assim. Meu pai, ele era o cara que quebrava as coisas, homofóbico, racista pra caralho sempre. E não quero ter um filho viado, quebra as coisas dentro de casa e tal. E aí, quando a gente saiu de casa, que ele bateu água na bunda dele, que ele conheceu o fundo do poço, ele começou a se regenerar. Começou a ir no alcoólico, usando homens, ele vai até hoje. Cara, ele mudou da água pro vinho, assim. E, cara, a vida deu uma segunda chance pro meu pai. Porque meu pai, depois que ele começou a se regenerar, ele conseguiu comprar uma chácara. Ah, que legal. Ele vive numa chácara hoje, lá em Avaré, no interior. Super bem. E o meu pai, ele sempre foi o cara que ele foi o vilão da minha vida. Isso daí não. Vai fazer rádio e TV porra nenhuma. Não, não vai ajudar, tal, tal. Só que hoje, ele, tipo, adora o meu projeto. Então, eu sempre falo o seguinte, assim. Cara, tem que fazer. Tem que passar pelos percalços da vida. Esse podcast era o passeio de terror, tá sendo de coach, né? Continue. Uau! Não, mas, cara. É, porque tem muita gente que para, estagna, para de produzir conteúdo por conta disso. Por conta de um monte de coisa, né? Por conta de um monte de coisa. Falta de dinheiro, desestrutura familiar. Cara, a falta de dinheiro é foda. Eu sempre falo isso na terapia. A melhor terapia é você ter dinheiro no banco. Cara, isso, você dorme melhor. Você dorme melhor. Cara, se você, tudo na vida, quando você tá com dinheiro, você vai lá e faz. Quebrou o ar-condicionado do meu carro esses dias e minha mãe falou, pô, quebrou nesse calor e tal, tal, tal. No outro dia eu mandei arrumar e ela falou, nossa, já arrumou. Eu falei, ué, mas é isso, a vida é para ser assim. Só que a galera sofre muito por causa de dinheiro, cara. Dinheiro é uma merda. Não é que o dinheiro é uma merda. A falta do dinheiro é uma merda. E o mais legal não é nascer rico. O mais legal é se tornar rico, se tornar com dinheiro. Eu não me tornei rico ainda. Mas quando você vê que você tem dinheiro para fazer as coisas, você vai lá e faz. Cara, e querendo ou não, Dani, é muito estranho falar isso, tá? Muitas pessoas podem ser estranhos, mas às vezes é bom você passar alguns perrengues. Claro que não é um perrengue de passar fome. Mas é o que eu te falei, é se tornar rico. É, exatamente. Porque quando você se torna bem de vida, você fala, puta, eu já experimentei o outro lado. Cara, eu não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para nada, 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 nada. E ainda nesse sentido de não ter dinheiro para nada, o pessoal fala, ah, o Dani está fechando anúncio com marca. Não, a galera pensa que eu sou rico. Não, só que aí é um exemplo. Eu vou para evento, quando eu vou para evento, aí eu entro no meu Fox, eu espero todo mundo ir embora para entrar no meu carro. Entendeu? Eu espero todo mundo ir embora para entrar no meu carro para ver que eu tenho um Fox. Não, mas o que ninguém sabe do backstage é assim, Ah, fechou lá com o fulano de tal, empresa gigantesca. O que ninguém sabe é que eles pagam três meses depois da campanha. Sim. Não, então... Essas coisas também. Não, é um mês pelo menos. Um mês pelo menos. Ah, é? Trinta dias. Não, trinta dias. Então você levou o calote, hein? É. O mal você se sente. Não, alguns pode até ser até sessenta dias. Eu acho que mudou a lei agora. Era até trinta dias, agora pode ser até sessenta, mas eles não pagam. Pelo menos eu sempre recebi um mês depois. E não é muita grana também. Não. Você não vive muito bem com salário. Porque assim, é que eu fiz faculdade de rádio e tv. Cara, rádio e tv não paga bem. Essa área de comunicação, jornalismo, rádio e tv, publicidade, cara, não paga bem. É só ego, cara. Você vai ganhar muito bem depois de dez anos trabalhando na área. Se você subir, virar, enfim. Na minha área é muito foda. Tipo, um editor de vídeo ganha, sei lá, dois mil e quinhentos reais. Cara, o que é dois mil e quinhentos reais? Cara. Pra muita gente, dependendo da área, pode ser um dinheiro bom. Mas pra quem fez faculdade, essa coisa, é um... E fora isso, Dani, a dor de cabeça. Cara, a ceração. O burnout, né? Que é o trabalho... Eu lembro que eu entrava... Meu primeiro grande emprego da vida foi no Estadão, Estado de São Paulo. Nossa, que louco. Primeiro grande emprego. Eu me formei em dezembro de 2009 e entrei no Estadão em junho de 2010. Foi seis meses depois. Quase seis meses depois. E eu lembro que assim, eu trabalhava numa produtora a ovo, editando vídeo, era eu e meu chefe só. Editava vídeo. A gente, ah, tem uma feira de cachorro ali no centro das idades. Gravava a feira do cachorro e tinha essa pauta mesmo. E editava o vídeo e botava na internet. Dava 10, 15 visualizações, aí botava lá. Aí eu lembro que eu entrei no Estadão, abriram um processo seletivo, eu fiz o processo e entrei no Estadão. Meu primeiro salário foi de mil e seiscentos reais. É baixo. É nada perto do que eu ganhei o Reluca. Mas é baixo. Só que eu achava o máximo. Tipo, meu, meu primeiro estágio eu ganhei trezentos reais. Eu ganhava trezentos reais na rádio pra trabalhar seis horas por dia. Cara, não dava pra nada. Isso dois mil e dez. Dois mil e nove. Mas dois mil e dez, trezentos reais seriam uns novecentos. É. Cara, não dava pra nada trezentos reais. Eu só ganhava trezentos reais. Eu não ganhava Vale Transporte, Vale Alímino. Não, era só os trezentos reais. Então continuaria trezentos reais hoje? Era só os trezentos reais. E aí eu lembro que o meu primeiro trampo no Estadão foi mil e seiscentos. Aí depois eu comecei a descobrir o salário dos outros. Eu falei, cara... E fui eu que pedi. Porque eu achava que mil e seiscentos era muito. Eu sempre estava acostumado com trezentos reais. Fui eu que coloquei lá. E eles me contrataram, tipo, na hora. Depois eu comecei a trabalhar. Eu entrava dez da manhã no Estadão. Saia depois das dez lá da noite, assim. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando foi dois anos que eu comecei a descobrir que, tipo... Meus parceiros de trabalho ganhavam quatro mil, quatro mil e meio. E você mil e seiscentos. E eu mil e seiscentos. Eu falei assim, mas fui eu que pedi. Aí eu comecei a pedir pro meu chefe. Falei, cara, por favor, eu preciso aumentar meu salário. E, cara, não aumentou. Não aumenta. Não aumenta. Empresa não aumenta. Salário de ninguém. Aí eu saí. Ô, Dani, mas é isso. Só pra finalizar o papo coach. Mas é isso que... É a grande diferença que você falou lá também no começo. Que é de... Você vai fazer isso pra você. Que você teve essa sacada. De, tipo, assim... É muito louco que a gente que trabalha com criação de conteúdo... Agora que o TikTok mudou esse cenário de AdSense. Que antes era só focado no YouTube. E olha lá ainda, né? Porque tinha que ter milhões de visualizações pra ganhar um dólar. Um dólar, exatamente. Aí, agora que o TikTok trouxe esse novo cenário... Cara, de verdade. É. Mas eu sinto que agora a gente tá passando por uma... A gente tá passando por uma era histórica. Eu adoro passar por eras históricas. Meu, você tem noção que a gente passou pelo começo da internet? Isso é histórico. Cara, isso é histórico. Isso é histórico. A gente... Eu vivi num momento que não tinha internet. Se eu queria ver a G Magazine do irmão do Vavá, do cara a metade... Eu tinha que ir na casa do meu amigo. Não, e é tudo colado ainda. É tudo colado. Tudo colado, as páginas. Aí, quando eu descobri que tinha o site da G Magazine... Ah, foi maravilhoso. A gente... Só que o foda é que aí você abriu o site e ficava, assim, meia hora pra abrir uma imagem. Meia hora, é. Mas... E a gente lá, assim... Vai abrir. Vai abrir. E é... Não, então... A gente tá passando por um momento histórico. Porque eu tô percebendo que agora... Tem influenciador que tá chegando e já tá chegando ganhando dinheiro. É... A gente trabalhou muito tempo... Meu, eu comecei o meu projeto, que eu chamava Lenda Urbana... Eu comecei o meu projeto em 2013. E ele foi num momento em que uma empresa me demitiu, assim, do nada. Que eu... Que eu fui... Porque a história com o Estadão é meio complicada. Porque eu saí do Estadão... Aí eu fui trabalhar no Diário de São Paulo, que era outro jornal. Trabalhei cinco anos no Diário de São Paulo. E aí, no meio da... Depois de dois anos no Diário, o Estadão me chamou de volta. Só que aí, eles me demitiram um dia depois. Eles me efetivaram e me demitiram porque teve um cara lá que não queria que eu trabalhasse lá. E isso foi... Isso foi... Fudeu minha cabeça. Fudeu minha cabeça. É... Cara, ele não queria que eu trabalhasse. Por quê? Porque eu pedi demissão da primeira vez. Escrevi um texto falando como que foi. Ah, entendi. E ele me... Enfim. E aí eu saí do... E foi nesse momento de ruptura, nesse momento de depressão mesmo... Porque eu falei, é agora que eu preciso começar um projeto meu. E eu já me achava atrasado em 2013. Porque em 2013, os canais que estavam mamando no YouTube já estavam em alta. Já. O Porta dos Funtos já estava em alta. Nostalgia. Era essa época. Nostalgia. Manual do Mundo. O Cristian Figueiredo. O Cristian Figueiredo. A Kéfera. Era a galera que bombava muito. Eu falei, ah, eu quero fazer. E aí eu peguei e falei, o que não tem na internet? E eu amo terror. Eu fiz faculdade de rádio e TV pra fazer terror. E aí eu... Eu falei, o que não tem? Eu falei, cara, eu vou fazer curta de terror. Eu tava um dia no trem. Olha o que é engraçado. Eu tava um dia no trem. Eu desci lá em Santo André. De Santo André eu falei, cara, eu vou fazer terror. Você lembra desse dia? Eu lembro do meu insight. Do meu... Do momento que eu tive a luz, assim. Que da hora. Eu falei, cara, é luz. É terror. Eu vou trabalhar com terror. Eu lembro que eu tava descendo. Eu lembro da escada da estação de Santo André. Na minha frente, assim. Falei, é sobre isso. Eu vou trabalhar com terror. Aí eu chamei meus amigos. Eu já tinha sido demitido. Meu, eu tava mal. Eu tava depressivo pra caralho. Eu falei... Sabe, a gente aprende na faculdade que você não pode fazer nada na empresa. Que você fica queimado na empresa. Você fica queimado em todas. Isso é foda. Muita mentira do cara. Muda o ovo. Isso é mentira. Você tem que... Você tem que lutar pelos seus direitos. Pronto. Mó coach hoje, né? E aí, eu falei... Eu tava depressivo pra caramba. Eu falei, cara, eu vou fazer meu projeto. E foi quando eu comecei o Lenda. Em outubro de 2013. Chamei meus amigos. O Almir, que eu falei dele hoje aqui. O Leandro, que é esse meu amigo que eu morei na casa dele depois. E eu falei, cara, vamos fazer sketch de terror. E a gente começou. Cara, foi exatamente um ano. De 2013 pra 2014. Demorou um ano pro YouTube chamar a gente. O YouTube chamou. A gente gravando o cenário do Del Toro. Que da hora. Eu tava... Quer que um beijo pra você, que é o meu padrinho. Foi ele que chamou a gente. E aí, amigo, foi deslanchando. Foi deslanchando o trabalho, deslanchando o trabalho um atrás do outro. Mas, teve um perrengue aí no meio. Porque eu lembro que o Otávio me chamou de canto. Ele falou, quantos vídeos vocês produzem por semana? Falei, cara, a gente produz um por semana. Que era curta. Meu, curta-metragem dá muito trabalho pra gravar. E ele falou, cara, vocês têm que aumentar isso aí. Vai ter que produzir pelo menos uns dois por semana. Falei, cara, não dá. Ele falou, Daniel, mas tem e tal, tal, tal. A gente não conseguiu. E aí, por isso que talvez o YouTube não... Entendi. Porque hoje em dia, a gente vê que é... É. É produção de conteúdo. Às vezes, a gente fica nessa de nós que viemos da edição, da pós-produção. Isso não existe. Você sempre me falou isso no off. Você sempre me falou, Fabinho... Isso não existe mais, Fabinho. É triste. Eu lembro esses dias que eu tava tomando banho. Eu falei assim, cara, um dia eu quis fazer curso de After Effects. Pra quê? Eu vou dar uma demais incentiva. Para de ser doida! Não vai fazer nada. Não tem mais nada. Editar em Premiere? Não. Agora é CapCut. CapCut. Mas é bem por aí mesmo. Pô, legenda, tal, tal. Meu, a gente colocava a legenda na unha. Vocês, que estão começando agora... É que eu tô velho já. Tô com 37 anos, cara. Eu tenho essa carinha de 19, Alô. Mas... E é isso, assim. Hoje em dia, já mudou, cara. A gente tá nessa transformação. E a gente pode pegar... A gente tem que pegar o trem, cara. A gente tem que pegar esse comboio e vamos embora junto. Não tem que ficar... Porque tem uma galera que não quer largar o osso, né? Eu vejo que tem uma galera que fala... Não. Eu vou editar em Final Cut. Aqui o negócio é foda. Eu vou colocar efeito. Aí posta, dá duas visualizações. Aí o cara vai lá, faz uma dancinha. 500 mil visualizações. Não, e além disso, Dani, é... Não, vou continuar aqui nos vídeos. E não vai pra TikTok. Não vai pra shots. Não, eu vou fazer no YouTube. Não, eu vou fazer no Vimeo. Ah, viado. Vai se fuder. É, não. O Dani, só pra concluir o que eu tinha... Esqueci do que eu ia concluir. Claro. Eu tinha falado de a gente trabalhar pra caramba pros outros. E nesse universo que nós vivemos agora, quanto mais a gente trabalha, o resultado vem pra gente. Sim. O sessual pra caramba vem pra você. A gente aprende na vida inteira. As pessoas, a empresa, os nossos familiares... Anitta, você precisa de um trabalho CLT. Nossa. Você precisa ter convênio médico. Você precisa ter o chefe... Sabe, assim, esses demônios, né? Que vem muitas vezes... Quando eu falo demônio, essas vozes que vem... A sociedade, a família, tudo, tudo quer nos empurrar uma coisa. E aí a gente fica... Não, eu preciso trabalhar da 7 a 5. Eu preciso ter uma carteira CLT. Eu preciso ter o meu fundo de garantia guardado. E aí você vai ficando, cara. O meu pai defendeu... Até hoje ele defende... Hoje ele não defende muito, mas... Defendeu o CLT e vive sem dinheiro. Caramba, né? Trabalhou 20 anos numa empresa. Ele tem uma casa pra morar. Ele acha que é o máximo. Não, você tem que ter muito mais. Tinha que ter muito mais. Sim, sim. Enquanto o chefe dele tá de Ferrari, tal, tal, tal. Não, e... Dê nisso que você falou. A gente tá muito... Não, a gente hoje é coach. Hoje é... A gente vai falar de terror no outro dia. Mas só pra finalizar. Mano, esse negócio de FGTS... Cara, teve uma vez também a mesma coisa. Nossa. Tá mó perrengue do caramba, contando moedinha. Cara, juro por Deus. Mais de 7 mil reais no FGTS. Quem diz que... O preso lá... Não, gente, eu assisto... Eu lembro disso. Ô, Dani. Juro por Deus. Eu fiquei puto. A Anitta lembra disso. Eu falei assim... Meu, imagina eu morro de fome. Tô falando sério. Pois é. Eu podia morrer de fome. Não, mas aí se você... De fome não. Mas se você teria que sofrer um acidente. Se você sofrer um acidente, você pode sacar. Agora você tá com fome, não. Comer não é prioridade. Tipo, aluguel. E aí, se eu tô com aluguel atrasado, você tem 7 mil reais ali, guardado? Eu tive que esperar 3 anos pra sacar um fundo de garantia lá e... E, cara, hoje em dia, de verdade, isso não é papo de coach, que eu nem sou coach. Mas, cara, eu tenho pavor de CLT. E eu comigo, assim, comigo. Porque eu acho que na nossa área, cara, não vai... Imagina, artistas com CLT... Até tem. Tem muito artista que tem CLT, né? Tipo, tem gente que trabalha, por exemplo, no Sesc. O Sesc tem um monte de artistas. Eu falo do Sesc porque eu lembro que o Sesc, ele ofereceu uma vez um salário, acho que era 3.500 pro editor. Eu falei, caralho, que salário da hora e tal, tal, tal. Aí meu amigo entrou. Meu amigo falou, é, mas você trabalha pra caramba lá, né? Então, quer dizer, e aí o Sesc tem bastante dessa de artistas que sempre estão lá pra fazer os eventos e tal. Mas, cara, a nossa área é... Desruptura, tá certo? É você... Não tem esse negócio de CLT, de ficar ganhando, trabalhando. A nossa área é muito criativo, sabe? Quem fala de CLT é uma galera que talvez trabalhe em outra área. Meu irmão, meu irmão tá na Europa agora, lá em Portugal, mas ele é TI. Trabalha com engenharia da computação, umas coisas assim, tal, tal, tal. Funciona o CLT. Você tem horário ali pra trabalhar. Não que a gente não tenha horário. A gente tem horário. Eu tento organizar a minha vida pra eu não ter um burnout, né? Que é estresse de trabalho. Mas tem hora que vem inspiração. Eu tenho que escrever, eu tenho que acordar, eu tenho que escrever alguma coisa pra gravar no outro dia. Tem dia que eu não tô inspirado, que eu tô travado. E eu trabalho com entretenimento, eu trabalho com terror. Então, os meus vídeos tem que tá... Tem que ter essa pegada de criatividade, entendeu? Legal. Coisa que se eu for trabalhar na CLT, eu... Ah, então hoje eu tenho que ser criativo das sete horas às cinco. Nossa, isso é foda. Se seis horas eu vi um insight, eu já saí da empresa, entendeu? É. Cara, isso é foda. Isso não é que existe. Mas isso é um assunto, meu amor. Que se for... Ó, já são onze da noite. Aquelas. Vamos agora. Gente, começou o podcast agora. Começou agora. Tá bom? Se você quiser comprar meu curso de mentor, brincadeira, não vem do curso. Mas você tem um curso. Mas só, as redes sociais do Dani estão aqui embaixo, aqui na descrição. Vamos falar de assombração, de terror, por favor, vai. Posso falar uma coisa aqui que já começou, assim? Pode. Eu sei que dessa semana, dessa semana não, sexta-feira pra cá, gente, aposto que vocês viram aí que caiu que tanto os Estados Unidos e o Canadá e a China... O OVNI, né? Identificaram OVNIs sobrevoando. Eles falaram que é o tamanho de um carro, né? Mas aí depende do carro, né? Eu ia perguntar. É um mundo. Monster jam, né? É um Uno ou uma picape? Ou é o quê? Ou é um Toyota? Qual o tipo de carro que caiu lá? Pois é. O dos Estados Unidos, Dani, já se sabe que era um balão. Era um balão que, se eu não me engano, era da China. Eles já identificaram. Caiu perto do Alasca. Agora, o que o Canadá bateu, eles não chegaram até os discursos ainda, né? Só que tem aquilo, né, Daniel? O que você acabou de falar também, de ser imparcial. A gente fala, ah, é um objeto não identificado. As pessoas já falam, ah, é alienígena. É, ah, aqui não evite ter. É um OVNI. A palavra, a sigla OVNI, né? Já remete ao alienígena. Mas a gente falou isso antes e é verdade. A galera, o público, a grande maioria, não todos, não lêem. Eu sempre escrevo, eu faço a notícia direitinho lá. Mais mastigado. Mas a galera não lê. A galera lê o quê? O que passa ali no... Ali no feed dela, o que ela quer, exatamente, entendeu? Até hoje, as pessoas... Meu, no meu projeto, nos vídeos que eu faço, eu faço... As lives, elas são todas de ficção. Todas de ficção. Os vídeos são curtas-metragens ficcionais. O Duende é tudo ficcional. Só que nos vídeos do Duende, você tem gente brigando nos comentários, falando que o Duende não existe. Eu falo, gente, a gente tá falando de Duende. Eu tô fazendo uma série sobre a fada. Tem um cara que esses dias ele pegou e falou assim, nossa, quanta bobagem. Fadas não existem. Viado. Meu Deus, a fada, o Duende, eles podem existir pra quem trabalha com magia. Mas quando a gente tá falando de uma série ficcional, eu sempre escrevo... Mas agora eu tô escrevendo, tem que escrever. Essa é um vídeo de uma série ficcional que eu tô fazendo. Mas mesmo assim, tem gente que vem lá e escreve fake. Com certeza, com certeza. E muitas vezes é criança também, né? É o Naruto, você vê a foto do Naruto. É, 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 é. Exato. Aí eu... Mas olha, até um tempo atrás, eu pensava assim, Daniel, não responde. Mas eu pensei o seguinte, não. Se a pessoa vem nas minhas redes sociais pra falar besteira, ela vai ouvir. Eu vi um dia você falando em umas nádegas para uns caras lá. Eu falo várias. Eu vi, eu vi. Eu falo várias. Eu acompanho. Teve uma vez que um cara... Esse foi o máximo de todos, o mais maravilhoso. Eu peguei e falei assim, era uma lenda, né? De você não pode dormir com os pés para fora, que o fantasma vem e pega teu pé, né? Nossa! Depois conta essa lenda aí para a galera. É, não, é tipo aquela lenda clássica, né? Que você não pode dormir com os pés para fora, que os mortos adoram pegar a nossa energia pelos pés. É mesmo? Então a gente sente os espíritos pegando nossos pés com a mão gelada. Aí eu falei assim, então não durma com os pés para fora do cobertor. Aí veio um otário e postou assim, ah, e se eu dormir com o pau para fora? Aí eu respondi. Aí os fantasmas vão dar risada do tamanho. Cara! Foi assim um monte de comentário, tipo arrasou, arrasou, arrasou! Nossa, eu estou ficando possuído. E tem a galera que vem curte minha página, eu só falo de sobrenatural, só falo de fantasma, demônio, das coisas. E aí vem alguém e fala assim, nossa! Nada a ver! Para de postar essas merdas de aparição aí! Posta coisa que preste! E aí eu vou e sempre respondo, oi fulano, tudo bem? Olha, não sei se você viu antes de curtir, mas é uma página de sobrenatural. Agora se você não quer, se você quer só notícia real, sugiro seguir aí o Marco da Atena. Eu marco o Jornal Nacional. Aí a galera ama, eu adoro. Então quer dizer, o hater, ele não vai vir na minha rede social e vai falar o que ele quer sem ouvir, né? Por exemplo, tem gente, e o problema maior é o hater disfarçado. De novo essa notícia? Aí eu falo assim, a donzela não pode ver de novo? Nossa, eu só estou perguntando. Não, você não está perguntando. Eu entendo o seu sarcasmo. Eu vou lá e respondo com sarcasmo também. Sabe, tem gente que fala assim, às vezes eu posto, ai, fulano viu um fantasma. Aí vem uma pessoa, isso é esquizofrenia. Aí eu só venho embaixo e pergunto, você é psiquiatra? E aí todo mundo, aê, responde, responde. A pessoa fica brava. Então quer dizer, a pessoa vem, ela dá uma vomitadinha ali, ela não quer que eu vomite de volta. Ela quer, ela quer. Mas eu sempre, você na minha rede social, você sempre vai ouvir o que você não quer. Se você, eu vou sempre te responder à altura. Mas e os Danny Lovers? Ah, mas tem um monte. Aí, ó, o Danny Lovers. Mas aí você responde também? Respondo também. Ah, bom. Ah, mas é muito bom. Respondo todos. Mas hoje em dia eu sofro, sei lá, 5% de hate. É muito difícil. Ah, que bom. No começo eu sofria muito hate. Muito. Até ameaça de morte. Nossa. Mas na época do Danizinho lá? Do Danielzinho? Não, no começo do Lenda. Quando eu postava os curtas lá atrás e tudo, a galera... Nossa, para, velho. Nossa, ameaça de morte, cara. Sim, quando eu comecei as lives, eu sofria muita ameaça de morte. Porque a galera ficava assim, você é satanista, vamos mandar matar você. Tem que amar. Jesus é amor. Vamos te matar. Entendeu? Era bem dessa maneira. E o próximo story é você cantando louvor, mano. É. Tá ligado? Caraca. Inclusive vai entrar quaresma agora. Eu vou postar um vídeo de eu cantando dentro da igreja. Gosto, eu gosto, eu gosto. Antigão? Não, não é tão antigo. Foi em 2019, eu acho. Foi antes da pandemia. Deixa eu só falar uma coisinha. Você não pediu. Eu não pedi? Você não pediu. Você tá zoando com a minha cara. Lógico que eu pedi. Nos pedidos, cadê então aqui nos pedidos? A gente aqui já espera, já com o gosto do nugget na boca. Não, vida. É impossível. Gente, é isso que eu passo na minha casa. Cês tão entendendo? É isso que eu passo em casa com o Fabolas. Fabolas é maravilhoso. Que agora ele tem um novo apelido, né, mano? Pelo amor de Deus. Mano, mas... Vai. Daí que eu resolvo. Daí que eu peço. É esse aqui, ó. Não, mas eu quero... Mas é... Vai vir 15 nuggets e duas batatas. Não vou comer batata. Ah, tá. Tá bom. Eu gostei de pedir duas. Eu gosto de batata. Pode pedir batata pra mim. Pede o nuggets com a batata, que era o que eu tinha pedido aqui pra gente. Tá bom. Tá? E aí pede o seu apache. Tem sobremesa? Pede uma sobremesa também. Pede, pede, pede sim. Se você quiser, a gente racha. É, Danilo. Eu sempre falo só por... Ô, Danilo. Sorvete, alguma coisa. Voltando ali rapidão pro negócio de OVNI. Aí é muito interessante que hoje a China falou que também teve OVNI sobrevoando lá e que eles vão abater, entendeu? Que é tiro, porrada e bomba. Mas aonde que eu quero chegar, Danilo? Que isso não é de hoje. Não é de hoje. Não é de derrubar a nave. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos o caso do ET de Varginha. Então, você sabe que eu entrei em contato com o pessoal do ET de Varginha agora em janeiro. Mas eu vou falar mal. Entrei em contato com o pessoal do ET de Varginha. Mas quem que é o pessoal do ET de Varginha? Então, agora você sabe que inauguraram em novembro ou dezembro de agora, de 2022, inauguraram o memorial do ET. A gente precisa ir lá, inclusive. Lá em... Um gringo fez um filme, né? De lá, do caso. Não sei se é um filme documentário. Mas lá... É que eu fiz pacto, gente. Aí eu vou ficando com a voz grossa. Porque... É, Daniel. Não for. Entendeu? Aí eu tenho que voltar. Voltei. Batiba me possuiu. Então, agora em janeiro fez... Agora em janeiro de 2023, fez 27 anos do caso do ET de Varginha, que eles chamam de... ET de Varginha, mas é incidente em Varginha. E o ano passado, no finalzinho de 2022, eles... Varginha, a prefeitura, fez um memorial do ET. Então, tem formato de disco voador. Ah, que legal. Tem fotos, tem tudo lá. E tem a rota do ET pela cidade de Varginha. Então, você vai lá, tem praças que tem ET, tem ponto de ônibus que tem formato ali de disco voador, de formato de, enfim, de OVNI. Então, é lindo, é maravilhoso. E eu entrei em contato com eles do memorial. Só que eles não me responderam. Eles me responderam no começo, falaram, não, pode mandar e-mail. Foram bem solícitos. E depois sumiram. Eu falei, ah, meu, tá vendo? Eu quero ir. Eu não sei se é porque faz muito tempo, né? Faz 27, quase 30 anos, que tem muito seguidor meu que não sabe. Vocês acreditam nisso? Tem muito seguidor meu que não sabe que o Brasil teve um dos maiores casos ufológicos do mundo, né? O ET de Varginha é incrível. Gente, teve gente... Não sei se era Marcos o nome de um dos caras que morreu, que foi enterrado com um caixão lacrado, que teria tocado na criatura. Entendeu? E foi mais de uma. Foi. O ET de Varginha, ele é visto como um, né? Porque falam que foi o que foi visto pelos transeuntes, né? Que foi visto pela população. Que foram as duas meninas e um menino que viu, eu acho. E elas, depois eu vi num podcast elas contando que depois de um tempo foram homens, bem MIB, né? Homens de preto lá na casa delas, com óculos, com maletas, oferecer dinheiro pra elas não falarem mais, desmentir tudo. Isso tem um podcast. As meninas que moram lá hoje. E elas têm um Instagram que elas vão falando do caso de Varginha. E eu quero ir ainda em Varginha pra entrevistar essas meninas, pra fazer a rota do ET, porque gente, é incrível. É incrível demais. Isso daí viralizou, né? Na época não tinha esse termo, viralizar. Mas na época, falaram que a criatura... Eu peguei um Uber esses dias em São Paulo, que eu tava voltando numa balada, e ele falou que o avô dele trabalhava no hospital, era médico, trabalhava no hospital, que chegou a criatura. E ele falou que chegou realmente uma criatura que foi um caos, que a galera queria ver, que tinha gente... Tinha até doente que tava melhorzinho saindo da sala. Quem que tá chegando aí e que... Parece que ele foi pra Unicamp, alguma coisa assim, depois saiu lá. Se formou em medicina... Não, não. A criatura, o corpo da criatura teria... Hoje ele é... Ele é o dono. Aí a criatura foi levada pra Unicamp. Então tem todas essas histórias que a gente não sabe até onde é lenda, até onde não é. Mas o fato é que ele é um mistério até hoje, né? Tentaram dizer que era um morador de rua, que ele não falava, que o pessoal chamava de mudinho, que ele tava agachado, que tava chovendo e tal. Mas não se fechou, né? É, a história não bateu direito. A história não bate direito. E é bom que não bata, porque é bom ter ponta solta, né? Porque alimenta as lendas. Mas o caso aconteceu. E sempre isso que eu bato na tecla do meu projeto. Gente, o que é lenda não é exato, né? O cara... A manifestação sobrenatural, porque querendo ou não, a manifestação de OVNIs e de ETs, ele é sobrenatural também. Ele sai do que é comum pra gente, né? Então o ET de Varginha, ele já aconteceu. Ele já é real. A história é real. Agora os pormenores ali, a gente não sabe pra onde ele foi levado, se o cara morreu da infecção que tocou na criatura e tudo mais. Eu fiz um LendaCast. Posso fazer jabado no meu podcast? Pode, claro. O meu podcast é o LendaCast. A gente tem um episódio junto com o Andrei, do Mundo Freak. Inclusive, vocês precisam trazer o pessoal do Mundo Freak. Nossa, pra caramba. O Andrei Aira, por favor, venham pra cá. Dani Taranha também. O Andrei, ele fez uma pesquisa enorme sobre isso. E ele relata os casos e as pontas que vão se encaixando ali. Porque parece que teve criatura que foi pra floresta, a guarda foi atrás, uma criatura cruza o carro, é bem cena de filme, o carro derrapa, eles entram no meio da floresta, eles veem criaturas como se fossem homens grandões, com um braço grande, correndo meio que de quatro assim, sabe? E um deles parece que é iluminado. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Só que tudo isso é disso que me diz, né? Exato. Porque a gente não sabe o que que deve ter nas questões ali do Pentágono, nas questões da guarda municipal, do exército. Se alguém for do exército e puder falar, mas acho que não pode. Só entrando pro exército pra saber como agir nesses casos, porque parece que não pode falar. Existe um protocolo que você não pode alarmar a sociedade. Caraca. Teve um caiu e caieiras agora. É. Gente, foi incrível. E aí, no outro dia, um cara... Aí, ó, o exército aqui em caieiras gravando e o exército passando em caieiras. Olha só. E indo lá pra ver. A galera gravou, a galera filmou os helicópteros em cima, caiu no meio do mato e fala... Meu, mas era incrível. Tem vídeo, eu postei vídeo no meu TikTok. TikTok, TikTok da Pireslena. É bem... Cena de filme, fica... Iluminando, assim. Um negócio enorme no meio. Tem o que um cara tá passando... E isso foi um bombeiro que gravou e dizem que ele foi demitido. Ele foi gravado em caieiras. O bombeiro só passou com o celular, porque eles não podem. E aí mostra um negócio meio arredondado, cheio de luzes, fazendo assim do nada. E aquele barulho... É foda, é foda. Mas esse caso... É? Esse caso do E.T. de Varginha, ele é tão famoso que até o Discovery Channel já fez um documentário sobre... O mundo fala sobre isso. O mundo conhece Varginha. Exato. Mas, Dani, uma coisa que é engraçada... Fala sobre a desculpa que o exército deu no dia seguinte. Então... No dia seguinte, vai. No E.T. de Varginha. O documentário do Discovery Channel tem no YouTube. Eu assisti. E aí tem uma parte que, assim, o cara gringo, ele veio pra cá. O americano, ele veio pra cá pra entrevistar a galera. Então, assim, ele tentou ir no hospital, não conseguiu. Ele tentou falar com os policiais também, não conseguiu. Foi no exército. E aí os caras, tipo, ah, daqui você não pode passar. E ele perguntou, tá, mas o que aconteceu naquele dia? Como é que foi o rolê? É um documentário mais antigo. Será que é por isso que eles não me responderam? Porque eles viram que eu tenho um monte de seguidores. 4 milhões de seguidores, vou fazer vídeo, vou fazer a rota do E.T. Quero mostrar isso aqui. Não pode. Então, talvez, bem provável. Tem muita coisa escondida. Tem muita coisa escondida. E aí o cara perguntou, falou assim, ah, mas o que aconteceu? Por que que... Porque, assim, os... Como é que fala? Os caminhões saíram de... Do exército. Os caminhões desistentes. Os comboios, né? Exatamente. Saíram de uma outra cidade que era lá perto. Três corações. Três corações. São em Caieiras, gente. É. Três corações. Um monte. Acho que foram sete, um comboio de sete do exército. Indo ver. Aí eles saíram de Três Corações, foram pra Varginha e aí perguntaram, mas por que que tanto caminhão, tanto comboio pra fazer isso? Eu falei, não, porque era o dia de manutenção dos caminhões do exército. Aí ele, ah, tá, mas então, porque assim, falaram que vocês, porque quando aconteceu tudo, eles levaram pro hospital, supostamente, uma parte do hospital ficou fechada. E as pessoas não podiam atravessar pra ver o que que era. E o militar ali no documentário do Discovery Channel falou que, ele falou assim, não, porque no caso, naquele dia específico, tinha um casal de pessoas de estatura baixa que tiveram um filho e era tão feio. Ah, eu ouvi isso. Eu ouvi, olha, 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 olha a brisa. E era tão feio que a gente teve que isolar uma parte do hospital pra ninguém ver e se assustar. Não, e isso podia ser facilmente cancelado, né? Falar que o filho dos anões, isso é feio. Ele podia ser cancelado. Exatamente, mano. E isso ele falou na TV, na época. Falou, exato. E assim, eu acho que assim, quando que foi o ano 90, né? Foi dia 25 de janeiro de 1996 ou 92. E esse documentário foi tipo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? Então tipo, foi meio perto. Dá pra você ver lá. Então, meu, é uma coisa, você olha, você dá a rir, você chora de rir. O Bueno, o Peninha também falou sobre isso. Quem? O Peninha. O cantor? Não. O cantor não, é. O nome dele, Eduardo Bueno. Não conheço. 96. 96. Ele comentou sobre isso também, sobre o seu comentário. Meu, ridículo. Não, e teve... E você sabe o que é engraçado? Porque assim, o Brasil, ele começou a ser visto como um local de aparições de OVNIs, porque tem a cena de Sinais. Lembra da cena de Sinais? Lembro. Não lembro. Do filme Sinais, mas no Brasil... Eu vou falar, eu fiquei com muito medo dessa cena. Então, em Passo Fundo, que é também... Passo Fundo... Passo Fundo é essa. Que é o quê? Falam que também tinha muitas aparições. O Fantástico fazia, acho que fez matéria em Passo Fundo. E aí, esses relatos de aparições de OVNIs saiam do Brasil. Pra você ver, numa época que a gente não tinha internet e tal, o negócio fazia tanto sucesso aqui, que bombava e os gringos dos Estados Unidos ficavam sabendo disso. E aí, tinha vários relatos em Passo Fundo. Acho que teve dois casos de abdução em Passo Fundo. De pessoas que falaram que foram abduzidas pelos ETs. E aí, eles tinham... A lenda que se fala desse caso de Passo Fundo é que estava tendo um aniversário de criança. E aí, as crianças começaram a ver uma movimentação estranha no fundo da casa. E eles estavam com câmeras de... Aquelas handcam, né? Que na época tinha. Eu tenho uma handcam. Gravando os vídeos. Do aniversário, as crianças com chapéuzinho, todo mundo é do mundo. Lá no fundo, lá no fundo. E aí, eles pegam a câmera, mostram pela janela. E passa uma criatura, tipo, de uns dois metros, enorme, verde, assim, ó. Só passa no fundo. E todo mundo começa a gritar. Dizem que essa fita existe. Olha só isso. Dizem que essa fita existe. Uma fita VHS. Gravada naquela VHS grandona. Chapoletona. Que era um aniversário. E que aí, todo mundo queria ir atrás. Dizem que tem duas cópias dessa fita. E que aí, esse vídeo teria... Alguém viu esse vídeo. Um cara veio dos Estados Unidos, viu esse vídeo. Ele lembrou do vídeo e fez a cena em sinais. Cê tá... E a cena em sinais é baseada em um VHS real. E dizem que essa fita existe até hoje. Tem um podcast que chama, acho que, Paranormal Experience, Paranormal Corp. Eles falaram que viram essa fita. Mano, eu quero trazer eles pra cá. Eu quero trazer os dois pra cá. Não, eu não quero ver, mas eu quero falar como está sobre. Isso, falam que essa fita é uma relíquia. Que só tem isso. Tem outra coisa também, que não sei se eu deveria falar. Mas eu vou falar porque não tem problema. Lembram da Socorro Leite, que ela foi no Carandiru? Sim. Então, vazou um vídeo na internet. Da segunda parte dessa entrevista. E essa é uma das coisas proibidas também. Que a Socorro Leite não quer mostrar. Não quer falar. Eu acho que existe um processo na justiça rolando. Eu encontrei a Socorro Leite. pra você ver como a vida trabalha, né? Pra gente, pra nos encontrar quem a gente quer. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, que a Socorro Leite dava uma consultoria pra essa empresa. Uma consultoria espiritual, inclusive. E aí, eu me lembro que eu não me toquei quem ela era primeiro. E depois a minha chefe, um beijo, Maína, maravilhosa. Falou, é a Socorro Leite. Que ela fazia programa na TV junto com o Gugu e tal. E na hora que instalou, que ela foi no Carandiru. Que eu lembrei que ela foi no Carandiru. Eu falei, meu Deus do céu, eu procuro essa mulher há anos. Um dia eu tava saindo assim, a minha chefe falou, ah, ele falou pra ela, intercedeu, né? O Daniel quer te conhecer. Ela falou, ah, vem aqui rapidinho que eu tô indo embora. E aí, eu perguntei pra ela. Falei, Socorro, e essa fita? Ela falou, olha, eu não gosto de falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Porque hoje ela é psicóloga. Ela trabalha com questão de familiar e tal. E na época isso repercutiu tanto, que ela foi no Carandiru, você sabe nesse caso? Sim. Conta pra quem não sabe. Ela foi, a Socorro Leite, na época, ela tinha um quadro dentro do Domingo Legal, junto com o Gugu. E ela era médium, vidente. Ela via e conversava com espíritos. E ela foi levada pelo Gugu, pela produção do Domingo Legal, dentro do Carandiru, antes dele ser demolido. E ela começou a... Ela se descontrolou total. Ela gritava, ela chorava. Ela falou, meu Deus do céu, eu tenho espírito aqui. E ela andava com um líquido, não sei o que era, que ela tacava, tipo, não, não, eu não quero... Não, eu não tenho como tirar vocês daqui. Para, para, para. E assim, e isso bombou muito. Só que depois, essa matéria foi pro ar uma vez, e parou. Ninguém mais falou, porque... E todo mundo queria saber, gente, isso existiu ou foi um delírio coletivo? Isso nos anos 90. E a Socorro Leite, depois que eu encontrei ela, eu descobri que ela me contou, ela falou, não, existe um processo, eu tenho essa fita, o SBT tem outra. Eles não podem exibir isso, porque eu não quero que exiba isso. Porque foi muito forte, ela saiu de si e tal, 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 e também, talvez, pelo trabalho dela. E esses dias vazou a segunda parte, a primeira. Por que eu estou falando da Socorro Leite? Porque assim como a fita, desse caso, em Passo Fundo, do ET, da Socorro Leite também é uma outra lenda urbana que existe e ninguém vê. E esses dias vazou esse vídeo, eu fiz um vídeo, né, sobre isso, e falando que vazou. Só que o vídeo continua na internet. Se você procurar lá no YouTube, é Socorro Leite no Carandiru, essa segunda parte está vazada lá. E, cara, são coisas que existem, que vão acontecendo, e quanto, eu sinto que quanto mais você tem que esconder, mais a gente quer ver. Aham. Quando a gente fala assim, existe uma fita do ET em Passo Fundo com a gravação real, puta, eu quero muito ver. Dá muita vontade. Existe a fita da Socorro Leite que a primeira parte que ela se descontrola. Meu, ela só olhava nas janelinhas da cela, a cela vazia, não tinha mais presidiários. Ela olhava, ela gritava, ela se desesperava, ela não conseguia. Então, imagina ela como médium vidente, que estava vendo os mortos, segundo o que ela estava dizendo que estava vendo. Imagina o que era ela vendo depois de um massacre que aconteceu ali. Nossa. E ela foi. E sabe uma coisa que eu me arrependo muito? É porque na época eu era uma criança, mas o Carandiru, antes da implosão, porque teve o massacre em 92, eu acho que ele foi implodido em 96, alguma coisa assim. Você vê que é tudo anos 90, a era de ouro. Anos, alguns tempos antes da implosão, que hoje é um parque lá, ele foi aberto para visitação. O Carandiru. O Carandiru. Nossa. Você podia ir nas celas, sem os presos. Os presos foram transferidos para outras celas, depois do massacre. Antes de implodir, dele ser levado para o chão, ele foi aberto a visitação. Você podia entrar. Mano do céu. Eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Sua cara, Dani. Sua cara. Não, perigoso. Mas assim, é complicado. A gente fala brincando assim, mas é um lugar que teve muitas mortes. É horrível. Mas depois, o que ele se tornou... E hoje falam que o parque do Carandiru é assombrado. É assombrado, sim. Eu também nem tenho coragem de ir. entrar no... O pavilhão 9, que tem da música dos Racionais, lá que falam que é um dos pavilhões que eram mais... Onde ficavam os presos que tinham cometido crimes mais brutais, ele ainda está em pé. E hoje ele é uma escola. Sério? E se você agendar... Eu não sei se funciona. Eu fui para lá, eu fui fazer... Inclusive, é uma boa pauta que dá para refazer. Eu fui faz uns dois anos no parque. Olha, a possessão vindo de novo. Quer que desligue o ar um pouquinho? Não, pode deixar. É a possessão. Eu começo a falar disso. Eu fui lá... Aí, eu estou vendo. Lembra do Temer quando ele foi assumir? Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Você me mandou. Pode crer. Ele está assim, nós vamos mudar o bruxo. Me traz água. Aí, a galera começou a compartilhar com o corte. O presidente do Brasil sendo possuído pelos demônios. E ele, mas obrigado. Todo mundo assim, ó. Foi não, mas a voz querida. O Brasil vai... É assim mesmo. Como você vai fazer a xuxa de trás para frente. Foi impressionante. E eu fui há dois anos no parque do Carandiru e se eu não me engano, eu acho que tem isso lá até hoje. Eles remontaram uma cela como ela era e você precisa agendar, aí você só entra e grava. Você consegue entrar. É um cenário como era uma cela real no Carandiru. Eu acho que tem. Vou ver, a gente podia ir, né? Mas entre grava para fazer o que? Conteúdo, essas coisas? na verdade, você não entra... Não é para gravar, é para você entrar e para você ter uma sensação. Tipo o Museu do Dops, essas coisas. Isso, exatamente. Entendi. Tem uma cela montada lá dentro do Pavilhão 9. E aí você entra, assim, você olha e não pode gravar lá dentro. Você olha, são salas de aula e é enorme, assim. Onde eram as celas, né? Nossa. É a nossa Alcatraz. Cara, mas é isso mesmo. É a Alcatraz do Brasil. Ela só não está numa ilha, né? É. Mano, chocante. Na ilha dos craqueiros que tem um monte de neve. É, ali é perigoso, gente. Eu não tenho coragem de... Coragem não, mas assim, vontade de ir nessa que agora é o parque, etc. Onde os presos ficaram lá, que eles ficaram mais de 18 horas sem comer e na época do massacre que eles ficaram sentados, que até o cartaz do filme eles construíram uma aranha lá hoje, assim, uma aranha... É uma escultura, tem uma aranha. Olha só. Enorme lá. E os muros estão lá. E dá pra... Eu acho que tem um dia que dá pra subir nos muros. Tem as celas solitárias. Gente, as celas solitárias. É tenso. É tenso. Eu tava passando lá, tinha um guardo, eles também não gostam de gravar e nada. Aí eu perguntei no off pra ele o que que era aquele. Ele falou que é onde eram as solitárias. Ele falou que morreu muita gente aqui. Eles eram deixados por 30 dias aí só com pão e água. Nossa. Fazia cocô, xixi, tudo lá. Pelo que ele me contou, né? E aí falam que o parque é assombrado por conta disso. Tem um vídeo da Márcia sensitiva? Beijo, Márcia. Precisa vir aqui no Podbrisa e no meu podcast também. Precisa mesmo, Márcia. É, o filho dela. Tem o WhatsApp do filho dela aqui, ó. Ele fala, vou marcar, vou marcar. Ele nunca marca, viu? É, Márcia, inclusive, já te contratei pra você fazer... Pra você fazer meu mapa astral que você fez, entendeu? Maravilhoso. Então você tem que vir pra cá. E aí, ela foi lá e ela também sente as coisas, né? No parque. Mas ela dá uma controlada, assim. Ela não chora, não grita. Mas ela vê que também é pesado. É pesado o lugar. E tem o Museu do Carandiru do lado, né? Que é bem pesado. Quando eu fui no Museu do Carandiru do lado... É o Museu da Polícia, né? O que mais me impressionou é que tinha uma corda. Nossa. De cima a baixo. E aí, a mulher falou, essa corda eles usavam pra fuga e pra suicídio. Não pode falar muito. Vai ter que ter corte. E tinha sangue real de presos na corda. Não! Não é tenso? E você viu isso? Tá lá. Tá lá. Eu vi. Tem stories meu. Se vocês terem, eu até reposto. E o que eu achei mais triste... Tem os uniformes que eles usavam. Tem as armas que eles faziam dentro da prisão. Tá tudo exposto, assim. Mas o que eu achei mais triste foi umas bonequinhas que eu vi, assim, bem tipo Anabelle, assim, sabe? De pano. Que eles faziam, costuravam pra... É triste, né, gente? A gente fala assim, ah, é tudo bandido, tudo morte. Mas, cara, é triste. São seres humanos, querendo não. Ser humanos que fizeram uma coisa ruim na vida. Mas também não precisa deixar ali num nível de... É, cara. É muito complexo. Tem que ter punição. Tem que estar preso. Mas é triste. Eu acho que quem tem empatia pelas pessoas sem tempo. Não importa. É, tem a máquina de... Eles faziam uma própria máquina de tatuagem. Olha! Tem a máquina de tatuagem, tem os símbolos. Aí ele vai tudo explicado. É muito legal. Vale a pena fazer. É do lado do Carandiru, o Museu da Polícia. Tem o sino que tocava pra terminar... Eu toquei o sino. pra terminar a visita. É um sino que tem um brasão de São Paulo, assim. Aí você toca... Meu, tocar nessas coisas... Nossa! E você pode tocar o sino. É tenso. Me dá um... Um arrepio. O filme que eu mais amo do Brasil é Carandiru. Carandiru. Do Héctor Babenco, que já falecido. Eu amo esse filme. É esse pra mim. É Central do Brasil. Eu amo Central do Brasil num nível... Amo, amo, amo. Mas Carandiru é o meu filme favorito do Brasil. Esse bagulho do Carandiru... Bom, já que a gente tá falando sobre isso, eu vou falar. Tem uma coisa bizarra. Eu fui preso lá. É que eu vi... Já vi cortes de um pessoal aí da... Vou falar, pô. O Pedrinho Matador, né? Ele... Que agora ele é influenciador, né? Ele é influenciador agora. Ele foi num podcast. Eu vi o podcast dele. Muito bom. E ele contou sobre um detalhe lá que tinha, tipo, uns satanistas lá. E, tipo, eles comiam pessoas... Que morreram. É nesse nível. Então, tipo, imagina... Dentro do Carandiru. Dentro do Carandiru. E, tipo... Aí o Pedrinho Matador falando ninguém mexer com eles. Tipo, o cara fala... Aí se imagina como ninguém mexia com eles. Era os caras que... Meu pai, gente, é muito bizarro. Isso, pra mim, é o extremo da bizarrice. Comer... Comer... Não que eu ache... Né? Não que eu ache que o ser humano não podia virar umas carnes. A gente podia parar de matar os bichinhos de nada a ver. E matar quem? Matar... Não, brincadeira. Pode dar polêmica. Mas... Não, mas teve um caso de um apresentador dos Estados Unidos que ele cortou uma parte da anádega. fritou no programa dele e comeu pra ver como é que era. Mano... É. Isso é americano, velho. Tem, tem umas coisas assim. Mas isso daí eu não sabia. Mas, ô, e aí? O que que deu esse cara? Ele gostou? É, eu lembro que era essa a história. Um apresentador norte-americano que ele cortou um pedaço da anádega dele e fritou e preparou e comeu. Ô, esses americanos são meio loucos. São. Você viu aquele youtuber que agora o conteúdo dele ia ficar comendo pra caralho? Pra engordando. Isso. Cara, olha isso, velho. Gente, sem brincadeira, Dani. Como é que vai chegar a gente vai comer como? Aquela. Tô brincando. Não, mas então, mas é isso que eu falo. Eu acho que o canibalismo, pra mim, ele é o máximo da bizarrice. Assim, tanto que... Engraçado. A figura sobrenatural que eu tenho mais medo é o zumbi. Ah! E ele não... Não é que ele não existe, mas talvez inconscientemente seja o canibal. Porque, cara, o zumbi, pra mim, é o que eu mais tenho medo. Por quê? Porque ele passou por todas as etapas da morte que me dão medo. Ele morreu. Segundo, ele passou pelo velório. Ficou dentro do caixão. Eu morro de medo. Não é que eu morro de medo, mas... Não é medo, mas o terror, pra mim, o mais medonho é essa parte da morte. Porque a morte é desconhecido, né? Então a gente não sabe o que é. Então é o que mais me amedronta. Então o caixão, ser sepultado e voltar, pra mim, o zumbi é o que eu mais tenho medo. E detalhe, ele vai te comer, ele vai arrancar pedaços de você. E você já parou pra pensar que a morte por zumbi é uma morte lenta e demorada? Porque no filme, ele mordeu aqui, você já... Não, cara, ele vai morder aqui e você vai sair correndo. E vai ficar saindo. E ele vai te comer outra parte. Meu, você vai demorar muito pra morrer. Mesmo que você for comido por um monte de zumbis, e outra, o zumbi, ele tá podre. O zumbi não tem dentes igual de animal pra rasgar. esse dente nosso aqui tem que ser uma mordida muito forte pra arrancar um pedaço. Então, quer dizer, eu falei que um dia eu vou fazer um curta que vai mostrar como seria a morte real se você fosse atacado por zumbis. Porque vai demorar muito pra você morrer. Vai, é tipo um nenê te comer, vai ficar tipo... Isso, no filme, exatamente, nos filmes de zumbi, no The Walking Dead da vida, ele te morde, ele te pega e você já morre. O personagem... Não, cara, você vai demorar pra caramba pra morrer. Tanto que a melhor definição de zumbi pra mim é de Guerra Mundial Z. Cara, eles são loucos. Eles vêm correndo. E eles correm. Não, eles correm demais. Eles correm demais e eles vão se atropelando. E eles caem um em cima do outro. E Last of Us? Aquilo é incrível. Não assisti. Não assisti o argentino também não. Cara, não assisti Last of Us. Eu me lembro que... Eu não sou muito de videogame, de games. Deveria ser, mas eu parei no Super Nintendo. Eu parei no Mario Bros. O máximo do Playstation que eu joguei foi aquele Crash Bandicoot. Muito bom. Minha mãe ama. Foi a sua mãe. Tá vendo? Jogou na minha cara. A mãe dele. Eu também. Então eu jogaria facilmente com a sua mãe. Porque nós dois iríamos... Passa você e sabe qual é o nome dela. É Ione. Ô Doni Ione. Agora a senhora pá. Pula a cabeça do bichinho. E ela ama seu conteúdo. Ela ama o Danizinho. Ela ama. Ai, gente, você sabe que o Danielzinho... Cara, é um conteúdo que eu fiz muito sucesso. Mano, eu fiz... Ô Minha Mãe do Nada. Ela já viu esse cara que eu falei Mãe, ele é meu amigo. Ela, ai, não acredito. Juro meu Deus. Mas eu não quero voltar. Não quer voltar. Eu parei. Eu fiz aquela temporada e acabou. Eu não sei se eu volto, mas assim... Nossa, mas temporada de 100 episódios, né? Não, temporada que eu digo assim. Foi dois anos gravando o Danielzinho. Mas... Ai, mamãe. Cara, você tem que ver, Gabi. Você tem que ver. Põe aí, põe aí. Dá pra ver o Danielzinho. Ah, vai estar lá embaixo, mano. Ah, é verdade. Mas se procurar no YouTube Danielzinho, você acha no meu canal Daniel Pires Lenda. E todo mundo, cara, todo mundo me pede pra voltar com o Danielzinho. Eu tive um fã-clube de 100 horas... Porque o Danielzinho era o quê? A minha ideia, né? Era falar de crenças, de medos de uma criança junto com a tua avó, que é a minha vivência. A minha vivência toda com a minha avó. A minha avó, ela não era uma avó que ela tirava meu medo. Ela me dava mais medo. Porque ela falava assim, se você não dormir até meia-noite, a procissão das almas vai passar e vai levar você. Ela falava isso. É, tem vários, né? Esse daí sou eu explicando, acho que. Você vai colocar aqui ou... Sou eu explicando isso. Ah, ele tá vendo ali. Ele tá vendo ali. Então, e é isso. E aí, só que assim, eu tenho uma questão comigo que eu não quero fazer comédia. Eu não quero fazer comédia. O Danielzinho era comédia. O Danielzinho serviu pra me dar o impulso no TikTok. Foi o meu primeiro grande... A minha audiência foi pelo Danielzinho. E tinha o filtro, né? Aquela bocona do Daniel e da mãe e da avó. Que depois todo mundo começou a copiar. É! Não, todo mundo começou a usar, né? É que se assiste tanto o Daniel que parece que vira uma cópia. Inclusive a voz... Tem um outro influenciador, o Vitor Fernando, que ele também usava. Eu acho que ele usa até hoje esse filtro. Só que assim, a galera faz comédia. Esse Vitor Fernando faz comédia. Eu não quero fazer comédia. Eu quero fazer terror pra dar medo. O Dani, mas é muito engraçado, cara. Porque eu tava falando com você inclusive antes de a gente entrar ao vivo. As pessoas conhecem você como terror. Aí chega aqui, você dançando, rebolando. Dançando piada. Fazendo piada. É! É tipo um contraste que você fala, mano, jura que esse é o cara que fica... Aí olha o Danielzinho. Olha lá, ele mesmo. Essa é a avó. Aí esse é o neto, né? E você percebe que eu faço de barba a avó. É! A avó e a mãe, elas têm barba. Só que as pessoas esquecem isso. Sim. Porque eu acho que é a atuação, né? É, e é muito bom, meu. Ó, essa é a mãe. Esse é o filho, aí essa é a mãe, olha lá, tá vendo? Cara, muito bom, Dani. Isso aí pra mim foi o ofício do TikTok, o começo do clã. É, foi mesmo. O começo de tudo. Ah, inclusive, Dani, outro motivo. A história da chegada com uma covinha e ela vê o espírito imundo, que é o espírito de uma pessoa tambulosa, tambulosa, que mesmo depois de morta pensa que pode comer o resto de comida. da gente. Ó, o pai, esse é o pai, era que aparecia de vez em quando. O papai é o espírito imundo, eu já sabia. Então, e aí, era essas situações do dia a dia. Meu, ia tão longe. Você sabe que a minha família começou a consumir os meus conteúdos pelo Danielzinho. Sério? Porque a minha família gostava disso aí. A minha tia, minha tia falecida agora, faleceu ano passado, a tia Dirce, mas ela via muito meus vídeos. Ela mandava, ai, adoro os seus vídeos. E a minha tia Dirce, que faleceu, ela é uma das pessoas que mais fazia coisa de terror pra gente. A gente ia no sítio dela. Que legal. E ela contava muito sobre lobisomem. Falava, não presta ficar rindo dos outros idosos, não. Porque o lobisomem vem e arranha a porta da tua casa. E o meu medo não era o lobisomem me comer e me devorar, era arranhar a porta da minha casa. Só o fato. Ele vem lá do Guarujá, arranha a porta. Não, então, o lobisomem, meu, o lobisomem, o povo ama o lobisomem. Amo. O povo ama. Todo mundo me pede pra falar de lobisomem. E lobisomem era uma criatura que eu tinha medo quando era criança. Porque o lobisomem, ele devorava bebês, né? Ele devorava crianças porque era mais fácil de engolir. Ele mordia a gente, podia morder e arranhar feio a gente, mas ele não tentava devorar a gente e comia a fralda suja de bebê. Porque o cocô do bebê tem vitamina. E essa era a história, que ele comia a fralda suja de bebê. E essa minha tia me contava a história de lobisomem que tinha um cara que ele era o sétimo filho, né? Ele foi o sétimo filho de seis meninas, ele foi o sétimo filho. E noite de duas cheias ele passava muito mal quando ele era criança. Passava muito mal, vomitava. E a família não batizou. E falava que era o espírito mal que se apossava da pessoa e fazia ele transformar num bicho feio. e aí falava que ele passava muito mal a família não batizou. Ele cresceu e aí... O nome dele era Tonho, né? Falava o seu Tonho. Ele era do sítio. Mas era um senhorzinho, coitado. Hoje o senhor... Acho que ele nem é vivo mais. Se for vivo deve ter 170 anos. Mas na época ele já era velho. Ela falava o seu Tonho se tornava lobisomem. E aí ela falava que ele na noite passava sempre muito mal, não foi batizado e aí ele começou a virar lobisomem depois que ele fez 21 anos. começou a virar lobisomem e aí ele virava um bicho e aí ele ficava possuído na noite e aí ele comia as fraldas das crianças, dos netos dele e no outro dia ele aparecia cheio de fiapo da fralda. Eles sabiam que ele era o lobisomem. E pra ele parar ele teve que ser batizado numa igreja e tal pra parar de virar lobisomem. Então olha as histórias. É maravilhoso. As histórias, mano. Contava isso. Essa minha tia... Essa minha tia diz. Ela contava de um... Essa história ela é engraçada mas ela é meio bizarra também. Ela contava que o marido dela que é o meu chão Armando que tá vivo ainda que ele e o irmão dele que é o Gué o nome dele é Miguel mas eles chamam de Gué eles são velhos são idosos hoje em dia mas eles foram um dia caçar na sexta-feira santa. E aí disse que eles viram o Tatu e aí na hora que eles foram caçar o Tatu o Tatu abriu os braços levantou e falou assim sai no primeiro momento você ri só que depois você morre de morrer de medo porque você fala meu Deus não é? Ela falou o Tatu falando sai sai com as pontinhas imagina não, é bizarro mano, bizarro demais imagina, é bizarro na sexta-feira santa que não pode caçar não pode matar nada ninguém não pode comer carne na sexta-feira santa a religião católica fala isso tem uma outra o tio não fala melhor nessa ele falou sai 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 o roteirista tava com preguiça tinha uma outra história que minha avó contava que essa é uma estencinha assim que o o irmão dela chama Mário ele tá vivo minha avó tá viva também a minha avó é Holanda e ela falava que o meu tio Mário eles estavam numa festa também e aí ele falou vou embora agora aí minha a minha bisavó que é mãe dele falou não vai na estrada escura ele falou não eu vou andando na estrada escura aí a minha a bisavó pra não deixar ele ir falou assim não vai que tem assombração e aí ele falou se a assombração vier eu piso na cabeça dela e ele foi embora pela estrada de terra sozinho aí ele disse que viu uma luz passando no meio do canavial essa luz veio e ficou embaixo do pé dele até chegar em casa hum sabe o que você me lembra olha só fantasma falou a lenda do fogo fato já ouviu falar fogo fato que é o que ele se torna mas o fogo fato ele fala que ele resiste mesmo como um efeito da natureza muito calor ele faz uma bola de fogo e ele anda ele vai queimando assim olha que da hora e além de andar ele segue o calor então ele pode tipo te seguir se seguir chama mãe do ouro olha isso e você pode falar meu Deus vou morrer é assombração não é normal o meu avô contava que quando ele voltava da roça depois de anoitecer ele falava que vinha algo que ele não sabe o que é seguindo ele ele vinha na trilha e algo vinha seguindo ele dentro da mata porque eles eram crianças trabalhavam na roça e ele levava a marmita aí quando ele levava a marmita de volta pra casa o meu bisavô ficava terminando as coisas com os outros filhos mais velhos e ele era o mais novo dos meninos e ele ia sozinho aí ele falava que ele ouvia alguém indo junto com ele dentro do mato fazendo barulho de mato e junto com ele e aí ele falava que não tinha medo porque ele via que era o espírito guardião e ele falou que um dia ele tacou uma pedrinha e tacaram de volta e ele não sabe o que é até hoje não sabe que ele morreu meu avô seu avô morreu faz 20 anos já caraca o meu avô cara o meu avô Odilon ele era ele largou por isso que eu falo que eu queria muito que ele estivesse vivo até hoje ele largou o trabalho pra ir viver no circo o meu avô foi embora de casa porque não queria trabalhar na roça e foi viver no circo viveu mesmo meu bisavô o avô Ramiro foi buscar ele na aspa você volta pra casa e nesse mês que ele ficou no circo vivendo morando com o pessoal do circo ele aprendeu pôr fogo na boca então meu avô botava fogo ele fazia assim apagava todas as luzes ficava só o fogo dentro da boca você tá zoando que ele fazia isso fazia isso meu avô era maravilhoso mano que voodá ele morreu em 90 eu tinha 7 anos e sabe o que ele fazia quando morria a gente em casa isso eu já contei pro museu do medo pro Ricardo e pra Ju que eles eram do museu do medo na época e eles refizeram esse filme esse conto quando morria alguém na família todo mundo triste às vezes o meu avô botava algodão no nariz ia na janela do banheiro uma vez a minha tia mijando lá ele aparecia com o algodão saiu com o milho cortou o milho saiu pingando tudo pela casa assim mano que dó meu avô fazia isso então já mano a parte engraçada de terror é da família é ele era meu avô meu avô morreu de pancreatite crônica ele bebia muito bebia muito meu avô quando bebia ficava ficava muito alegre muito feliz dava dinheiro pra todo mundo aí as crianças da rua vinham e ficavam pegando dinheiro e eu fazia o neto chato não vai pegar não aí eu pegava o dinheiro pro neto mas o meu avô sempre foi muito bonzinho o meu avô ele foi ele foi o lado masculino e amoroso porque na minha família todos os outros homens eles não sei porque eles achavam que eu tinha que ser ogro homem não não se abraça não sei o que meu pai sempre foi muito assim hoje meu pai tá melhor e tudo mas o meu avô ele sempre abraçava a gente tal 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 ele era muito brincalhão botava coisa e cara eu tenho certeza que se meu avô estivesse vivo ele participaria dos meus vídeos com certeza eu acho que ele participa como espírito pode ser né ele tá ali com o protagonista cara imagina meu avô ia ser tipo Bill Wilkins assim pra caramba já introduzindo então já que você citou Bill Wilkins ele é uma alma do Invocação do Mal 2 né ele é cara eu amo esse personagem ele é um dos melhores pra mim também ele tá em Invocação do Mal 2 e cara é bem o que os espíritas falam né espírito apegado James Wan soube pegar muito bem isso eu não sei se é o James Wan que dirigiu Invocação do Mal 2 foi foi o 1 eu sei que é o 2 eu não sei mas espíritas falam isso né que espíritos ficam apegados a bens materiais e aonde eles depois a possessão voltando quero água é onde eles eles depositavam mais energia então por exemplo porque que boneca geralmente fica porque a galera ama boneca deposita mais energia naquilo o Bill Wilkins ficava muito no sofá no cantinho na poltrona na casa dele e tem uma cena de Invocação do Mal 2 que eu amo que a menina muda de canal e aí ela vê ele pelo reflexo da da TV e na hora que ela vai procurar o controle um controle um tijolão assim na hora que ela olha pra poltrona o controle tá no alto e o controle cai cara é foda é como se fosse ele segurando é foda demais e aí ele eu amo esse personagem porque é um homem geralmente filme de terror os roteiristas de Hollywood eles usam muito mulher ou menina de cabelo comprido na cara ou muito aquela mulher branca né que vem e esse foi o primeiro que eu vi mudando assim é um velho desce mais rosa essa é minha casa vai embora e tem uma cena de Invocação do Mal 2 que eu amo muito além dessa eu amo muito esse filme eu sou muito cabelinha do universo Invocação do Mal e tem uma cena que ela não lembro o nome da menina Maggie não lembro que a menina de cabelo curtinho ela senta na cama e ela começa a falar com uma voz meio de canto ela tá de costas pra irmã dela a irmã dela dorme atrás e ela começa essa é minha casa e aí ela fala mas eu vou falar pra ela fala pra ela sair da minha casa cara é maravilhoso ela tá conversando ela tá conversando e dá pra você ouvir a voz do velho imagina um velho eu lembro que eu lembro que o Lucas o Lucas Maia que é do Refúgio CUT ele fala uma coisa ele falou assim velho pelado já dá medo e no filme no filme qual o filme que aparece um velho pelado A Visita não tem outro também acho que era o It não tem um que é Midsommar não não é Midsommar é o hereditário sim que na hora que a menina olha pro lado tem um idoso pelado com duas meninas no soto e eles assim cara é foda porque que é uma pessoa pelada idoso ainda tipo o Lucão se colhendo nem pisca já é maravilhoso eu amo esse filme é um dos melhores pra mim é do Shyamala é do M. Night Shyamala mas mano isso é muito louco é muito legal que a mulher fala assim deixa eu ver os seus avós vai dar spoiler não foda-se foda-se é um filme de 2020 é gente preciso monetizar quem não assiste eu não assiste mais é não mas é sério aí a menina vira o notebook pega o notebook e mostra os velhos lá esses não são avós de vocês nossa eu não entendi pera dá pause pra eu processar isso mano essa parte foi foda nossa não sei o que você faria não sei eu trataria muito bem cara eu também mas é bem eu trataria muito bem como se eu entrasse na brisa é até agora eu vou embora o avô gostava de fralda suja não era uma coisa assim não o menininho tinha pavor a germe é e o avô usava fralda geriátrica é ele esfrega a fralda na cara do moleque gente essa cena pra mim cara essa cena pra mim é a pior a pior e nem é de terror tá ligado e nem é de terror e nem é de terror mas o terror ele tá inserido nesses contextos bizarros né é que não pode ser só contexto bizarro tem que ter um pouco do o sobrenatural do A Visita é por exemplo a véia lá na noite na hora que ela abre assim ela tá 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 nossa cara é vocês já assistiram o Corra? eu amo Corra eu amo Corra eu fiquei com medo de assistir ontem sozinho sério? eu não assisti sozinho não meu amor eu vi o trailer e fiquei meu Deus um ursinho maravilhoso ele assiste sozinho um ursinho abraça o ursinho ali assiste os dois na Broderagem já ouvi falar em Broderagem? não é coisa não Broderagem é coisa de hétero aqui ai caralho vai na Broderagem eu gosto muito de Corra embora Corra não seja um terror sobrenatural mas tem o sobrenatural ali da hipnose né é que o cara pra mim a cena na hora que ele fotografa que sai aquele flash que o cara e aí começa a sair o sanguinho aqui que é o né Corra Corra vai embora daqui é fantástico é fantástico você curte mais você curte mais terror de espírito né eu curto mais o terror sobrenatural sabe um filme que eu assisti recentemente que é um filme tão não é não é muito novo que é antigo que é do James Wan que tem tudo o que eu amo Gritos Mortais já assistiram? nossa dos bonecos Gritos Mortais é dos bonecos que tem a Mary Shaw acho que não a Mary Shaw a velha que foi enterrada com todos os seus com seus 72 bonecos meu Deus é muito você é eu esse filme sou eu ele conta que o pai dele tinha uma funerária ele vai contando né essa funerária era do meu pai eu herdei e a Mary Shaw foi preparada pelo meu pai aí era uma velha que ela era ventríloca e aí ela quis ser enterrada com seus bonecos e ela quis ser enterrada como uma boneca e aí o pai dela vai lá e faz uma maquiagem de boneco ele vai olhar ele sobe no caixão derruba o caixão assim ela cai em cima dele pá cara é olha Gritos Mortais Gritos Mortais com a direção do James Wan acho que é de 2016 2007 ou 17 2007 é antigo Gritos Mortais é o que tem um palhaço não tem não é um boneco que é o que é um palhaço não ele não é um palhaço ele tem um é um ventríloco é o ah eu esqueci o nome dele agora que ele tem uns negócios assim é tem uns negocinho aqui e ele tem aqui olha que louco esse aí olha lá Gritos Mortais 2007 a cara dele ali a Mary Shaw olha olha a cara dele Dead Silence em inglês né pô esse bichinho é famosíssimo é famosíssimo James Wan o James Wan que dirigiu o Leo Anel também tá junto James Wan é muito bom aqui ó olha o símbolo ali na testa do palhaço deixa eu te falar sobre esse símbolo que vocês sabem que o James Wan gosta muito de easter eggs assim ele gosta muito de easter eggs inclusive esse símbolo aí que vocês estão vendo que é do filme Dead Silence como que é o nome? Silêncio Gritos Mortais Gritos Mortais ele inclui esse símbolo nos Jogos Mortais sim no rosto do bonequinho e ele também inclui esse símbolo em uma cena do Invocação do Mal também que a menina abre aqui ó é isso mesmo a Anabelle ela aparece aí ó é essa cena aí da caixinha né a Anabelle aparece em Aquaman né no primeira cena de Aquaman tá passando pelo mar assim a Anabelle tá jogada num lixão lá debaixo do rio tem umas cenas também de Jogos Mortais que o Espiral aparece desenhado em outro filme dele ele gosta de fazer essas eu lembro que numa entrevista dele que ele deu ele fala que ele queria fazer como se fosse uma legião de heróis no terror legal né como você tem ali o Spider-Man né o Homem-Aranha que fala com o Hulk que num filme de um e de outro sei lá outros outros super-heróis que que se comunicam de alguma maneira nos filmes uma história aqui outra ali ele também queria ligar meu pra mim é maravilhoso em Anabelle 2 tem uma cena que eles pegam um porta-retrato eles falam ah essa aqui são as freiras do convento tal e aí na hora que ele vira assim aparece uma freira no canto quem é? Valar e é foda demais é muito foda e a gente grita no cinema inclusive isso me lembrou se eles soubessem fazer isso bem feito ia virar praticamente Jason Fred vs Jason né que? não teve uma época que também teve o Fred vs Jason mas se eles soubessem fazer isso direito é porque ele queria criar tipo um universo não mas ele conseguiu na minha vez você tá falando mal do James On você tá sendo cancelado aqui não não meu querido eu vou embora depois do teste agora faz o corte Daniel e Fábio briga você falou mal do James On você lava tua língua eu gosto do James 2 que bosta James 2 nossa que piada deixa eu falar gente tô com fome também tô com fome tô com vontade de mijar vai lá mijar então meu querido eu vou mijar mas fala vai lá mijar então mas dá pausa ou? não precisa pausar não precisa pausar não então vou lá não pausa entre aspas pode deixar aí pode deixar aí pode deixar aí nós por aqui melhor por aqui pode deixar nós aí eu posso aproveitar e falar um negócio? pode pode aproveitar e falar um negócio sabe onde é o banheiro? ah ele sabe sabe pô aproveita e fala ai meu Deus isso sempre acontece sempre acontece acabou de quebrar a porta aqui tô zoando então conta o que você queria contar não eu queria contar que eu quero falar também sobre alguns casos reais por trás da invocação do mal vamos falar vamos falar o Dani é um cara que entende muito sobre esse universo e por isso que eu quero falar mas enquanto ele não tá no banheiro vamos falar nós só pra quem não entendeu porcaria nenhuma nós temos um duende aqui na nossa frente e ele tem um motivo o Dani tem uma série também que ele criou que ele criou né no caso envolvendo duendes e eu queria falar com você Ninoca sobre o duende da garrafa porque conta você lembra disso aí? eu lembro duende da garrafa lá de São Tomé das Letras então pra quem não sabe o que que é conta pra galera é um lá de São Tomé das Letras é de uma mulher específica que ela que ela começou a criar começou a fazer duendes dentro de garrafa duendes dentro de garrafa só que ela faz tudo numa energia de amor de paz então assim ela vai criando os duendes e bota uma energia de amor e etc e a galera por conta no caso teve uma pessoa que comprou um duende desses né é teve uma pessoa que comprou um duende desse e falou que depois de um tempo duende virou de costas na garrafa a garrafa apareceu embaçada como se alguém estivesse respirando dentro mas ela mesma fala já foi entrevistada por algum youtuber se não me engano ele foi pra São Tomé das Letras conversar com ela e e ela fala que tipo assim esse lado que não tem nada a ver que ele não é do mal não é nada é só você acreditar ter amor no coração essas coisas todas sabe então não é do mal o duende não é do mal não é porque tem toda aquela lenda que o duende se você não dá o café pra ele ele pega as suas cores travesso tem essa do travesso os gnomos são mais de boas é porque eu penso assim é como se você tivesse um gato um cachorro em casa se você não doutrinar ele ele vai bagunça exatamente e falam que os duendes eles são assim travessos e cara se você vai chamar pra quem acredita em duende é muito legal essa mística dos seres elementais duende sempre pelo que eu aprendi é que ele vem da natureza que ele cuida da natureza e tem os duendes maus também lembra dos duendes dos chapolins tem os duendes não acho que tem os trolls eu não sei se os gnomos são maus eu sei que tem os maus também mas que são aqueles que fazem bagunça que vão bagunçar a casa que vão te vão irritar o seu gato vão tal 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 tem gente que conta experiências de dar medo com duende assim que eles vão atrás que eles ficam perturbando e tal 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 mas isso pra quem acredita nessa mística né mas eu acho eu acho duende bem bizarro porque é um serzinho bem pequenininho se ele aparecer andando assim cara é dá medo você já viu aquele vídeo da oi você já viu aquele vídeo da Xuxa falando que já viu um duende já viu um duende sério e ela fala ela fala assim gente vocês vão me chamar de louca mas eu já vi um duende então mas mas então mas eu quando tava na brisa do duende quando eu falei que eu fiz eu fiz uma série ficcional no tiktok né esse aqui é o meu duende feito pelo meu amigo ricardo é e eu fiz uma série ficcional só que a galera fica brisando né fica ah é fake é fake é ficção é ficção pra parecer real mesmo né um filme então tem que aparecer real mas é ficção e aí eu lembro que quando eu tava na brisa do duende eu lembro que uma vez sabe eu tenho uma lixeira de no banheiro que é aquela lixeira que tem um que a portinha dela se enfia o papel assim e aí ela fica balançando aí eu na brisa do duende um dia tinha acabado de começar a invocar ele deixei a maçãzinha lá pra gravar o vídeo e tal esse negócio girou com uma violência fez aí eu fiz ou é rato ou é o duende rato não é porque meu gato ia pegar né mas rodou rodou bastante eu só escutei eu tava escovando aí eu olhei dentro não tinha nada dentro não era meu gato meu gato tava nem ali perto você fez story disso não fez? eu lembro de você no banheiro eu fiz story eu fiz story porque o negócio girou muito rápido eu falei o duende passou aqui o que você faria eu ia cancelar a live cancelar a live porque o duende ele é um ele é um ele é um fantasminha né e aí de repente ele se materializa e você vê ele mas ele é uma energia falam que ele é aí ele se materializa é o que as pessoas veem eu mandei fazer o meu duende bem com cara de de diabinho do jeito que você gosta é mas o duende em si ele é uma energia mística né tem um cara o nome dele é Alex Alprim que ele foi no 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 freak show ele é um bom cara pra vocês trazerem aqui também que ele estuda os elementais e ele fala que no quintal dele tem duendes que ele fala que limpa que deixa as folhas todas que cuida ele falou que deu ofereceu pros duendes ofereceu o quintal dele que é um jardinzinho pros duendes aí ele deixa maçã aí ele fala que os duendes limpam ali fica bem bonitinho e ele acredita mesmo no duende como um ser elemental a Andréia você conhece a Andréia mãe da Maia que faz as maquiagens e tal lembro que a Danabeli a mãe da Danabeli a mãe da Danabeli que fez a freira no meu evento sim a Andréia já ela sabe fazer podia trazer ela também você vê fada ela tem o ritual que você vê a fada que você estimula a tua mente e você consegue ver a fada e ela fala que elas não são bonitas que elas são criaturas bem e elas voam e você consegue ver você fala que traz a energia das fadas pra energias pra melhorar o ambiente isso é pó de brisa isso é isso é isso é é o néctar desse podcast né fada que a galera sempre tem essa mania de falar ah eu vejo duende eu vejo fada quando eu tô brisado quando eu uso alguma coisa meus amores eu sou um cara muito careta eu bebo de vez em quando mas assim eu nunca fumei nada fora do né então é e eu adoro essas histórias e a Andréia falou que um dia ela falou assim eu fiz o meu marido uma fada nossa o marido dela é cético? é o marido dela é de boa cético também e a Andréia é toda mística a Andréia é bruxa mesmo e ela falou às vezes elas vêm aqui em casa às vezes eu vejo elas mexendo as coisas eu deixo uma guirlanda que eu mesma fiz pra elas na porta elas mexem na guirlanda elas comem as coisas elas mordem as coisas ela mexe com os cachorros olha só olha que doido fada fode onde nós chegamos fada acho que era a essência da ideia fada querida bom gente agora eu que preciso ir no banheiro e fada né ela vem da mística ali dos contos de fadas né de que elas são sempre boazinhas mas tem as fadas do mal também tem umas que chama Banshee que são as fadas que gritam e elas são muito feias muito feias não elas são lindas de terror né sim sim elas parecem noivas inclusive quem me apresentou as Banshees foi o Vitor Valentim beijo Vitor que ele é bruxo eu fui esses dias comprar uma porque também agora eu tô fazendo uma série da fada né porque meus seguidores tão pedindo pra eu ter invocar uma amiga pro meu duende e aí eu comecei a invocar uma fada só que no meu canal como tudo é terror e horror a fada que eu invoquei é uma fada do mal uma fada medonha e aí eu fui comprar uma varinha na loja do Vitor que é uma loja que tem lá em Santo André chama Bosque dos Gnomos uma propaganda mas a loja é linda e aí na hora que eu cheguei o Vitor que é o dono da loja ele já me viu ele falou assim nossa cara você tem uma aura vermelha você faz muito ritual né assim eu conheci ele não amigo eu faço jogo de terror ele ah então ai quero te apresentar a loja me apresentou a loja inteira e falou das Banshees que são fadas que são fadas que gritam que elas te botam medo e elas parecem é noivas elas parecem cadáveres elas são enormes e elas são fadas olha isso Banshees esse negócio de gritar me lembrou muito as mandrágoras lá do Harry Potter sabe que as raízes que você tira fica é é mano do céu as Banshees são fadas do mal eu conheço o Bosque dos Gnomos conhece? conheço conheço da baixa que são espíritos que só aparecem no espelho negro então você precisa de um espelho negro pra esses espíritos aparecerem você olha pro espelho negro você começa a concentrar na imagem sua que você vê e você vai começar a ver a energia dos espíritos saírem de trás de você e eles vão ser oráculos você pode perguntar coisas pra eles você pode fazer até sete perguntas e você não pode fazer mais do que isso senão você irrita eles e eles saem do espírito aí você precisa de um espelho negro lindo ele é lindo assim tem um que é caro que eu não comprei tem um pequenininho de mão comprei o de mão ah você comprou o de mão até mais fácil pras lives é mais fácil pras lives tem o ritual do espelho negro lindo você já fez ou vai fazer ainda? vou fazer nunca fiz o espelho negro falam que é pesado inclusive quem trabalha com magia que não é o meu caso muitas vezes as pessoas pensam comigo assim o Daniel faz vários rituais o Vitor pensou o Vitor Valentim pensou o Daniel faz vários rituais gente as minhas lives elas são de jogos de terror sabe aquilo que você tem vontade de fazer na tua casa e não tem coragem eu faço porque eu sou uma pessoa bem cética gente querendo ou não eu sou uma pessoa que eu quero explorar o sobrenatural eu me identifico como o agnóstico que é o cara que está em cima do muro pode ser que tenha pode ser que não tenha eu não vou nem para os dois extremos não, tudo existe não, nada existe eu estou em cima do muro então quando alguém fala para mim nossa, tem um jogo que você invoca os espíritos e tal coisa eu falo, vamos fazer e muita gente fica mano, não faz mas por que não gente por que não tem que fazer o sobrenatural está aí para ser explorado e deixa eu te fazer uma pergunta porque por exemplo eu vi um vídeo seu recentemente da Loura do Banheiro que tem a origem da Loura do Banheiro aqui no Brasil e tal e tem origem esses jogos jogo do copo jogo do compasso eles são todos de questões culturais eu sempre falo que as lendas esses dias um pessoal lá de uma universidade de Minas Gerais me entrevistou para um podcast e eles queriam que eu falasse que eu mostrasse o meu ponto de vista das lendas com a questão histórica porque quando você fala de história você tem ali os historiadores que estudaram e falaram não, Dom Pedro passou aqui deu grito tal a fulana Cleópatra morou em tal lugar pode ser que o rosto de Jesus é desse jeito então existem documentos a lenda não tem a lenda é o boca a boca é o disco que me diz é quem conta conta um ponto cada conto aumenta um ponto que é um ditado só que eu sempre digo que as lendas elas tem tantas elas tem tamanha importância quanto o fator histórico por exemplo Paranapiacaba tem a história dos ferroviários dos ingleses dos portugueses que vieram construíram a vila isso é história agora os pormenores as lendas que foram contadas ali elas também fazem parte da história você não concorda? por mais que você não tenha provas de que tem fantasma na vila mas todo mundo fala disso então existe de alguma maneira o ET de Varginha que a gente falou agora há pouco a história já existe então você tem a questão histórica e as lendas andam ali lado a lado com isso e esses jogos são jogos que vão sendo construídos ao longo da sociedade por exemplo o Ija que é das irmãs Fox lá que começou lá em Nova York com duas irmãs que queriam conversar com a mãe que desenharam o tabuleiro e tal o jogo do copo aqui no Brasil nada mentira se você perguntar pra alguém ah como começou não tem um registro histórico da primeira pessoa que sentou e falou é um copo que eu vou usar não tem esse registro mas a gente tem ao longo da história pessoas que foram adaptando o Ija das irmãs Fox colocando as letras com papel e muito brasileiro né você pega um pedaço de papel faz um círculo com o alfabeto completo ah o que que tem aqui ah tem um copo vira o copo é agora vamos conversar o jogo do copo ele era jogado por espíritas tem um livro que chama que chama acho que é o jogo do copo que ele é um livro psicografado por um espírito chamado Antônio olha só que ele fala não joguem o jogo do copo o jogo do copo é o principal portal pra abertura de espíritos na sua casa e tal eu adoro jogar o jogo do copo o meu primeiro jogo na minha vida foi o jogo do copo eu joguei com 11 anos de idade e pasmem eu vi um velho na parede de casa na janela olhando assim no cantinho e esse velho me perturba até hoje nos meus pesadelos às vezes ele aparece jura isso é verdade isso é um pesadelo é assim eu tinha 11 anos tava eu, meu tio e mais um primo não fazia nada meu tio falou assim vamos jogar o jogo do copo aí eu esse meu tio é filho desse meu avô que faleceu que fazia brincadeira aí eu lembro que a gente recortou os papelzinhos colocou em volta assim viramos um copo daquele bem de boteco sabe aquele copinho de café com leite que você toma viramos aí meu tio falou tem que rezar o pai nosso ao contrário aí eu falei tá bom meu Deus aí eu falei amém e agora porque você termina com amém e ao contrário ele falou não vamos embora a gente colocou a mão e perguntamos tem alguém aí tem alguém aí gente eu tava com muito medo aí eu lembro que em algum momento do jogo eu olhei pro canto da parede eu lembro que eu vi um rosto de um velho assim e foi muito rápido eu falei ai eu vi o rosto de um velho ali cara esse velho esse rosto de velho me perturba me perturbou durante muitos anos hoje não mais que eu descobri que sei lá eu fiquei com tanto medo que eu fiquei traumatizado mas nos meus sonhos ele aparecia fazendo um ruído assim ele fazia e eu acordava nossa velho do céu isso é verdade mas é coisa hoje em dia eu vejo mais como coisa da minha cabeça porque eu era uma criança perturbar mano quando eu era criança eu meio que sabia quando ia ter pesadelo porque eu tava dormindo sabe quando você tá dormindo você já tá meio tipo assim em alfa você não você deitou fechou o olho você não tá dormindo 100% você tá em alfa você ainda sabe que você tá faz uma paralisia do sono controlada isso entendeu ali e ali e aí era como se tipo eu 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 visse o escuro assim mas eu visse tipo alguma como se fosse tipo sabe quando pega a câmera e faz assim ó foco sei lá não foco tipo zoom out zoom in zoom out você tá entrando no universo exato aí eu já abri o olho eu falei eu vou entrar eu não quero eu não quero aí eu acordava dava um tempinho assim aí voltava a dormir de novo e não tinha o pesadelo cara tem uma coisa que chama sonho lúcido né que é aquilo que você a Prace o Nino que a gente falou nos bastidores eles tem a Prace ela sabe fazer você ter o sonho lúcido que é você sair do seu corpo né que tem a sensação de sair do seu corpo eu lembro que a primeira vez que eu tive isso que a projeção astral também pode ser o nome a primeira vez que eu tive uma projeção astral eu lembro eu devia ter menos de sete anos porque eu morava numa casa na Vila Oliveiro que é um bairro aqui em São Paulo e a gente mudou de lá quando eu tinha sete anos então foi antes disso que eu morava nessa casa eu lembro que eu saí da minha cama vi uma cadeira dessa de uma cadeira não uma escada dessas escadas de essas escadas que abre assim sabe eu subia na escada eu olhava eu vi meu pai e minha mãe do meio eu tô vendo essa imagem agora na minha cabeça quando eu olho na minha cama eu me vejo dormindo e aí eu vou tropeço na escada e eu acordo na cama assim ó foi o momento que eu saí do corpo por isso que eu falo eu tenho muita experiência hoje em dia eu vejo mais como coisa da minha é que na verdade eu acho que isso eu uso como mecanismo de defesa né mano calma é coisa da sua cabeça é não Dani porque sem brincadeira cara você faz uns bagulhos muito pesados às vezes no seu quarto e depois você dorme lá é o Dani eu imagino que ah é normal você já acostumou mas você já sentiu alguma coisa eu sei que não aconteceu assim eu já fui na sua casa e já caiu o quadro quando eu tava lá já caiu quando o Spook tava lá é eu fiquei em choque eu fiquei em choque eu falei Dani aí você ah é normal o Dani caiu um quadro até meu gato meu gato tá lá assim ele faz assim aí bota se lamber cara eu vejo assim ó de verdade agora falando como o Dani é o profissional né um cara o diretor de cinema é eu vejo tudo que eu faço no meu projeto quando eu vou fazer live quando eu tô sozinho tudo é tudo muito profissional é um filme pra mim então de verdade não dá pra eu ter medo porque eu quero que tudo saia muito bem pras pessoas terem medo por isso que você tem medo porque eu faço você ter medo eu na minha live eu vou fazer você ter medo eu vou fazer você entrar no meu universo na minha história eu vou te convencer de que tudo que eu tô contando é verdade e vou fazer você passar mal porque quando eu começo a falar assim ó gente não vai passar mal tá porque esse jogo faz passar mal ah pronto ai não eu não começo eu vou sair eu já tô passando mal uma vez eu fiz um ritual que era o de entrar em sete além que que a gente faz que é o ritual da alma quem me ensinou foi o Luciano Milice que é o cara que teve a experiência de sete além que é um universo paralelo e aí eu fiz o ritual e aí eu falei isso falei gente esse ritual deixa muita gente passando mal então por favor se alguém passar mal me avisa cara uma galera uma galera é criançada adolescente ai tô passando mal pelo amor eu tô vendo coisas mas eu sei que isso é tudo eu que induzo é tudo a oratória meu a oratória o nosso cérebro é a coisa mais maravilhosa do mundo cara por isso que eu falo nós somos deuses Deus tá em nós cara porque a gente faz acontecer tudo as vezes eu falo assim uma pessoa começa a me contar que tá com dor na coluna eu começo com dor na coluna porque eu falo ai eu tenho medo de uma vez lembra aquela ginasta a Laís que ela infelizmente ela ficou terta atlética ela teve um acidente e tal meu eu lembro que uma vez ela tava dando uma entrevista ela começou a contar detalhes de como foi o acidente dela cara eu juro pra vocês eu comecei a ficar com muita dor no pescoço ela falou ai eu quebrei aqui tal 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 é o cérebro cara é o cérebro o nosso cérebro é incrível então por isso que eu digo que muitas coisas você me perguntou você não teve nada na sua casa já ouvi um homem tossindo no meu banheiro eu lembro disso isso no office eu tava trabalhando o Trévor ouviu mas pode ser o que pode ser o vizinho porque tem um vizinho mas posso falar Dani eu acho que o Trévor ele filtra pra você então mas vocês acreditam nessa mística vocês acreditam nessa mística dos gatos eu acredito e posso te falar a gente já teve uma experiência eu acho que gato tá ali pra comer e pra dormir a gente já teve uma experiência interessante com animais não foi com gato foi com cachorro cara de verdade uma vez você vê ele tinha de boa na sala aqui cada um na sua eu trampando e ela assistindo TV mano minha cachorra mano ela começou a latir andar em círculos e toda arrepiada você lembra disso? lembro mano bizarro era de madrugada não era? era e aí tipo do nada ela parou assim mas mano foi muito sinistro sério tipo tanto eu quanto ela a gente ficou arrepiado e falam que animais sonham também né talvez a gente tenha coisas no cérebro dos animais desconhecidos porque animal é incrível cara é incrível gato e cachorro assim que são os domésticos né que a gente tem mais contato cara o Trevor é incrível o Trevor é muito inteligente o Trevor sabe quando eu não quero que ele vá pra fora quando eu sabe ele sabe o gato é incrível mas é isso falam que os gatos filtram né principalmente os gatos pretos porque o gato preto ele tem essa mística que é da ancestralidade dele né é das bruxas que todo mundo mandava matar os gatos porque acreditavam que eles te davam azar e na verdade tem uma história da peste que eu lembro que uma professora de português contou né da peste negra que todo mundo mandou matar os gatos porque pensavam que eram os gatos a peste bubônica né que eram os gatos que estavam trazendo a peste só que aí mandaram matar os gatos e fecharam suas casas quando eles estavam fechando os ratos que vieram junto com o navio que era que estava transmitindo e os gatos caçavam os ratos então quando mandaram matar os gatos pretos que acreditavam que eram eles que estavam trazendo azar trazendo as peças dobrou os casos porque eles não estavam mais caçando então os animaizinhos coitado não tem nada o animal é o ser mais maravilhoso sabe é o ser mais a mística deles está na inocência deles porque eles se entregam pelos humanos né mas o Trevor nesse dia ele ouviu eu estava trabalhando e aí foi uma tosse de quem fuma sabe e fez assim no meu banheiro é o Trevor na hora você editando lá é eu editando lá duas horas da manhã duas horas duas horas da manhã e eu falei agora veio tossir no meu banheiro mas eu fiquei preocupado porque meu banheiro tem uma janelinha vai que era um bandido com a cara assim sem querer nossa mano e aí foi e aí eu fiquei com medo mas pode ser um cara que estava tossindo longe mas eu ouvi nitidamente o Trevor também ouviu e você deita e dorme de boa depois ah vou fazer o que não mas ó ontem aconteceu um negócio bizarro com a gente o que lá do portão às vezes eu assisto Chaves porque eu mentiro o medo mas eu não falo sobre Chaves tem umas teoria de Chaves boas não mas ó você liga ontem a gente estava era de madrugada também a gente estava assistindo o filme mano do nada um puta barulhão no portão parecia que alguém tinha batido só que aí mano na hora a porta estava aqui na hora eu abri achando que eu sou o Rambo abriu a porta aqui e aí não tinha nada meus cachorros saíam latindo mano eu me achando super Rambo peguei uma faca né mano peguei uma faca saí pela casa e aí maluco quem que é que tá aí saiu assim do portão com a faca loucão loucão doidão mas e ali tá só deitado otário tá sativinho na mão é vai lá vai lá e aí não mas mas cara é muito louco que tipo não sei o que que é nada olha um tempo antes sei lá meia hora 40 minutos antes tinham descido uns moleques e na rua de baixo tem uma quadra é espírito então eu achava eu desceram aí sabe quando você vai subindo a rua só que fica tocando a bola um pro outro sei alguém tocou forte a bola deve ter batido entendeu alguma coisa assim mas eu tive que morrer meu facão então mas ó esse do cara tossindo não tem explicação teve uma outra vez que o meu pai às vezes ele encontra coisa boa na rua tipo ele passa uma vez aquela moldura do quadro da vala que ele encontrou na rua e trouxe pra mim moldura linda linda tava jogada na frente pô aquilo ali vale uns 400 contos tá ligado tava linda eu vou mandar informar tava linda ele encontrou na rua e trouxe e às vezes ele traz algumas coisas aí uma vez eu acordei na minha cama sentei e dá pra ver minha porta e minha porta é vazada minha porta é um vidro fumê que dá pra ver lá fora e não dá pra ver aqui dentro e aí eu vi uma criança do tamanho de uma criança torta assim tipo como se estivesse me olhando atrás da porta aí eu falei ó meu pai que susto do cara a gente falando falando de fantasma não levei susto não eu gostei então aí ai que delícia e eu não tô falando da batata eu tô falando daquele lanche ali ele vai me processar pra frente você quer Valdex? pode pegar quer ou Gabs? que delícia eu pedi sobremesa também viu? ai arrasou obrigado pelo patrocínio viu? McDonald's vem aqui vamos patrocinar galera patrocina nós nem uma tortinha? não e você Gabriel? nem uma tortinha? é Gabi é tudo nosso aqui caralho vai vou abrir aí eu acordei valeu Valdex acordei olhei e tinha uma criança torta me olhando e era muito cara de boneca nossa e eu tenho uma eu tenho umas bonecas grandes tipo essa daí esse daí que tá atrás de você mas tava torta eu falei nossa meu pai achou alguma coisa na rua que foda que foda não eu fiquei com medo não eu fiquei com medo levantei meio assim acendi a luz e aí olhei de longe porque a luz da cozinha tava apagada tava lá ainda aí eu falei olha ele colocou atrás da porta da porta fumê acendi a luz não tinha nada nada? não tinha nada não tinha nada nesse dia eu falei e faz pouco tempo não? ah faz uns anos foi lá em cima da minha casa já então não faz muito tempo mas tipo assim você já já era influenciador? já? não faz tipo uns dois anos caramba já então não sei então assim acabei de acordar pode ser minha cabeça mas não tinha nada eu lembro da silhueta assim ó não tinha nada uma coisa uma coisa quando eu era criança eu tava na minha cama dormindo a minha cama era aqui de frente ali tinha uma porta que dava pra um corredor que a porta do meu quarto dava pra dava de frente pro meu banheiro e as duas portas estavam abertas e aí sabe quando você tá dormindo assim aí eu fui abrir o olho pra virar meu eu vi silhueta preta assim ó no banheiro um homem de chapéu e um sobretudo e eu mano mãe você ia berrar berrar mãe 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 tem um homem no banheiro tem um homem no banheiro e eu era pequenininha aí ela chegou correndo o que que foi o que que foi eu falei tem um homem no banheiro o que que foi não tem nada ligou a luz viu que não tinha nada foi comigo no banheiro mas assim essa aparição do homem de chapéu e capa é muito comum em muita gente falam que ele é a primeira aparição que muita gente já viu sério e foi a minha primeira falam que é um exu né pras religiões da umbana candomblé eles tratam como exu mas tem um homem da meia noite né que falam que é o que que é o guardião lá que ele é fala que ele é é um espírito de boa que ele só observa e ele vem pra mostrar ele vem pra anunciar que o sobrenatural existe e que você tipo foi escolhida pra ver sabe mano que louco é o homem de chapéu olha isso velho mas ó eu falei assim tem um ritual pra invocar ele também o homem de chapéu o Daniel adora essas coisas eu falei assim eu converso assim com uma equipe espiritual eu falo assim galera ó não sei se eu quero ver não se estou preparada etc eu acredito que é um clã também que é tipo um clube assim que cuida da gente que eu vou reclamar muito quando eu morrer eles já sabem que eu vou reclamar que vida é essa que vocês me deram não mas cara tem umas não sei se você já teve essa experiência o Daniel eu vou te contar um caso aí você me conta se você já teve algo semelhante a isso que eu considero espiritual tem gente que vai falar que é coincidência tem gente que vai falar que é coisa da minha cabeça eu considero espiritual Daniel eu já tive a ocasião juro por Deus não é nem de tipo não ter grana é tipo assim ó eu tenho um monte de grana só que aí eu paguei todas as minhas contas fiquei zerado ok paguei todas as minhas contas tranquilo porém foi exatamente isso Dani exatamente isso faltou uma única conta de oito reais aí Dani eu comecei a chorar acredito eu falei assim mano como assim eu não tenho oito reais caralho e aí você ganhou oito reais e é do nada Dani se liga aí eu falei assim aí juro por Deus eu falei com Deus aquelas coisas né dessas horas a gente aí o Deus pelo amor de Deus eu faço um logo eu faço um edito um vídeo de uma hora por oito reais por favor me faça aparecer oito reais Dani eu fui dormir quando eu acordei tinha caído uma venda no mercado livre de um produto que eu coloquei há um ano atrás olha oito reais sabe quanto que era a comissão nove reais e noventa sobrou um pouquinho mais a lenda da boneca da Xuxa é assim aí você jogar pro universo nos anos noventa que a Xuxa fazia muito certo ela lança a boneca dela que é uma eu falo que é a Anabelle versão Brasil que é uma boneca grande não é? e aí a menina quer, quer, quer a boneca e uma menina da periferia de Sorocaba uma menininha de quatro, cinco anos quer a boneca quer a boneca e a mãe pega e fala só se o diabo me der dinheiro pra eu comprar essa boneca pra você aí no outro dia dizem que ela acordou e tinha o dinheiro certinho lá pra ela comprar então dizem que tudo que você joga pro universo o espiritual nesse sentido até acredito que é a questão da mente jogar puta, preciso de tal coisa ele vai te trazer se vai ser bom uma vez eu ouvi falar que o universo não julga ele simplesmente te dá isso é verdade isso eu concordo pra caramba tipo a lei da atração ele te dá mas aí se vai ser bom ou não é você que só que aí você tem que ser um dia você tá aqui falando ai eu quero dinheiro quero dinheiro quero dinheiro vira de costas e fala ai que porra de mesa que saco essa mesa que não limpa direito essa merda tem um conto tem um conto que chama pata do macaco pata? é pata do macaco que é um casal de idosos que eles tem um filho um único filho e eles recebem um um amigo de longa data em casa tipo nós assim vocês bem velhinhos e eu também velho ô Anitta e Fábio e tal e aí vocês veem que eu tô com uma pata de macaco seca como um chaveiro assim aí a senhora fala nossa que que é isso aí ele fala é uma pata de macaco ela realiza três desejos da gente e aí o velho fala nossa você já fez três medidas ele falou já então e agora você tem que passar ele falou não alguém tem que me pedir pra eu dar e aí o velho pede eu falo então me dá pra mim ele falou você quer mesmo aí o velho vixi acho que eu quero tá aqui uma Porsche aí dá a pata do macaco é uma pata uma pata de macaco seca né e aí eles ficam com a pata do macaco em casa eu amo esse conto tanto que a produtora do Jordan Peele se eu não me engano chama a pata do macaco The Monkey Pop é e aí ele ele dá a pata do macaco aí a noite o velho pega a pata do macaco e fala o que nós vamos pedir né aí eles falam dinheiro a gente quer muito dinheiro pediram muito dinheiro pediram muito dinheiro pra pata do macaco o velho pediu eles vão dormir aí no outro dia alguém na casa deles aí eles abrem um cara tipo muito com a cara muito brava a gente veio avisar que o filho de vocês morreu prensado na empresa vocês ganharam uma bolada de dinheiro que é indenização tá aqui nossa e é muito tipo tome cuidado aí eles vão aí não acabou ainda eles vão enterram o filho tal voltam pra casa triste 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 aí o cara fala eu vou jogar essa pata do macaco fora a mulher fala não joga não deixa ela aqui não foi por causa dela foi uma fatalidade tal e aí eles vão dormir aí eles aí de repente o velho tá dormindo ele ouve a esposa chorando a esposa super feliz em casa de madrugada preparando as coisas e tal preparando as coisas e aí ele desce fala o que você tá fazendo de madrugada nosso filho acabou de morrer ele não ele vai voltar ele vai voltar e ela preparando coisas preparando coisas preparando preparando bolo preparando coisas e aí o velho fala como ele vai voltar aí ela a pata do macaco eu pedi pro nosso filho voltar e aí ele não não era pra você ter pedido pro nosso filho aí eles o que você fez aí ele é nosso filho abre aí ela abre é nosso filho aí aí ele pegou não que o nosso filho volte da onde veio aí parou aí na hora que ele abre não tem ninguém não é foda esse conto é foda é foda é uma pata do macaco eu fiquei em choque em choque o Dani me lembrou um pouco do Pet Cemetery do Cemitério Maldito eu amo esse conto eu falei que eu vou fazer um filme desse conto cara e o Cemitério Maldito conta um pouco sobre isso né tipo um pai que ele foi se mudar pra uma região lá e tinha um cemitério de cachorros de animais ali perto isso Pet Cemetery e acima um cemitério indígena que diziam que era amaldiçoado e que ele ele foi feito para trazer os animais de volta porque as crianças indígenas daquela tribo não sabiam lidar com a morte só que aí até que um dia esses indígenas foram mortos foram tirados dali e o cemitério ficou lá e aí sabiam se dessa lenda começaram a enterrar pessoas e aí as pessoas começam a voltar de maneira é mano e uma curiosidade de Pet Cemetery de Cemitério Maldito ele foi o primeiro meu primeiro filme é um filme que eu amo mais de todos filme da minha vida mas ele foi o primeiro filme que me traumatizou por isso que eu acho que gosto tanto de terror porque eu lembro da cena do primeiro filme de 89 meu preferido meu preferido do Stephen King da obra dele que o Gage que é o menininho hoje está vivo se tornou um homão ah ele está vivão ainda está vivo o ator ele tem 30 quase 40 anos de nossa idade na época ele era bebezinho que era igual a gente igual eu né e aí ele eu lembro que ele morre no filme ele é atropelado por um caminhão isso tem a cena do sapatinho cheio de sangue olha isso essa cena foi foda não não essa cena é foda e tem uma outra cena de Pet Cemetery desse cemitério maldito que o menino está sendo velado o Gage está sendo velado o menininho num cachorzinho branco assim e aí o sogro do cara chega e fala você não protegeu meu filho e eles começam se catar no soco e derrubam o caixão do menino é verdade e aí o caixão bate no chão abre a tampa você vê a mão meu isso passava na sessão da tarde passava na sessão da tarde eu lembro que eu assisti na sessão da tarde caindo assim o cemitério maldito passou na sessão da tarde passava na sessão da tarde eu tenho certeza eu tenho certeza que eu estava assistindo na sessão da tarde era tarde eu lembro que eu fechava a casa da minha avó e ficava assistindo e aí ele enterra o filho dele lá em cima e aí o filho dele volta aí a cena que me traumatizou foi a cena do filho dele saindo da sepultura tirando as pedrinhas assim com a mão ele pega a pedrinha eu amei o remake também do cemitério maldito amei muito porque ele muda a história é um novo filme e tem uma cena que na hora que ele vai enterrar a filha dele que é a menina que morre quem não assistiu vai assistir foda-se spoiler a menina morre ele vai enterrar a filha tem uma cena que ele está enterrando aí mostra ela assim a atriz deitada no meio da terra ele cata a terra coloca na cara dela assim o cara é foda demais e ela volta e ela lembra da morte ela fala eu estava no meu aniversário aí eu vi um caminhão eu vi o Gade no meio da rua depois tudo ficou escuro cara é foda como é foda a própria pessoa lembrar da própria morte isso é muito surreal que louco e ela conta ela fala e agora eu acordei aqui em casa foda 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 eu amo o cemitério maldito é a minha obra preferida tem um livro é a minha obra preferida e vou fazer um cemitério maldito um cemitério de animais lá na chácara dos meus pais já falei pra ele vou encher de cruz mas não com animais mortos de verdade pra gravar pra filmar com pessoas mortas com pessoas pra gravar pra filmar e o cenário do primeiro filme do primeiro cemitério maldito é incrível dá pra visitar ainda hoje? não é do filme o cenário que foi feito pro filme e o que é legal pra você ver como esses filmes de terror eles são eles trabalham sempre coisas diferentes o Victor Paschal ele é o fantasma do bem isso que é o que tá com a cara toda azulada ele sempre aparece no primeiro filme ele é loiro de olho azul aparece a cara toda destruída com um shortinho de futebol americano sei lá e no remake ele é um negro e ele é sempre um fantasma do bem ele aparece pra falar volta lá que seu marido tá surtando ele sempre dá indicação só que ele é horrível ele aparece como ele morreu ele é medonho cara isso isso que mas juro por Deus quando eu assisti a primeira vez isso me entregou porque eu falei eu tomava um susto e ao mesmo tempo eu prestava atenção no que ele falava eu falava ele não tá matando o cara é é porque apareceu isso é uma disruptura incrível eu tô adorando essa palavra hoje disruptura eu tava usando bastante ela né menino isso é maravilhoso porque ele aparece eu lembro que a primeira aparição dele ele tá encostado na porta assim com a perninha cruzada inclusive eu fiz a campanha do cemitério maldito eu me senti o máximo porque eu falei cara eu vivi pra fazer a campanha do remake então mano olha que foda isso eu fiz a campanha do remake junto com acho que foi a Paramount foi isso mesmo e aí eu lembro que eu me fantasiei de Vitor Pesco e fiquei na porta assim que ele pega e ele chama o cara ele fala acorda vem cá que eu quero te mostrar uma coisa e ele destruído assim aí o cara olha ele na porta aí fecha o olho assim na hora que ele abre o olho o cara tá aqui do lado vai demorar muito vai meu Deus com aquela cara toda destruída é medonho é medonho até hoje na mesa até hoje na mesa ninguém vai superar o remake é que eu não fico comparando o remake com o filme original porque pra mim são dois filmes diferentes eu concordo mas o filme original do cemitério maldito cara ele é o melhor de todos nossa eu amo e dos mortos vivos falando em remake eu gosto mais do remake de 85 do que do 69 eu tenho o VHS do a noite dos mortos vivos do George Romero de 1969 que é o primeiro que foi apresentado os mortos vivos ao cinema mas o de 85 que tem aquele protagonista que é negro que tem aquele casarão que tem a cena daquele zumbi gordão que vem que cai assim esse pra mim é o melhor o de 85 que é o ano que eu nasci qual que é o o remake é o melhor ainda que a mulher tá treçando uma cabana assim a mulher fica no sótão da casa ela só aparece assim ó é a morte do demônio nossa esse filme é foda também puta cara eu não sei se eu gosto sabia por que não sei tem um horror que eu não gosto da morte do demônio eu não sei é esse filme que tem uma hora também que o cara tá numa caverna ele filma e a mulher tá comendo o cara se engolindo ele meio que pela metade é uma cena que viralizou muito a gente é criador de conteúdo eu sei qual que é essa cena mas eu acho que não é desse filme não eu não sei se eu gosto de morte do demônio sabia você não gosta de coisa agora? não posso perguntar pra vocês um filme? cara nada pra mim tem sangue não precisa ter sangue pra mim é sobrenatural Jogos Mortais você nem gosta tipo Midsommar Midsommar é essa não mas Jogos Mortais eu amo é maravilhoso é maravilhoso maravilhoso eu amo mano é uma das melhores sagas de filme de terror pra mim o melhor é pra Sematary Jogos Mortais é um dos melhores vamos fazer um top 5? vamos top 5 de filme de terror pra você vai tá eu quero jogar um Aron Aki 1 que não é top 5 mas eu quero só pra gente relembrar for metá tá se entendeu quem lembra dos 13 fantasmas? cara eu não gostei muito desse filme você não gostou? eu assisti eu gostei do conceito mas assim é um filme que eu falei ah é legal tá bom interessante cara tem 13 fantasmas numa casa de vidro e aí tem acho que dois né duas pessoas que estão ali eu lembro de uma que tinha uma 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 janela uma grade uma gaiola na cabeça acho que era o Chacal o nome disso aí sei lá eu lembro não era muito nossa eu morri de medo desse filme sabe o que eu morria mais de medo do que qualquer filme porque eu lembrei porque eu lembrei que passou depois é Manoel que passava na band é louca não é linha direta linha direta mano isso dava muito medo linha direta é o que fomentou uma das maiores lendas urbanas qual? de lugares assombrados aqui em São Paulo porque teve o episódio do Castelinho o Castelinho se torna popular a partir do linha direta ele vem e fala é o Castelinho da Rua Apa? Castelinho da Rua Apa que hoje foi que hoje foi reformado não sei o que tá funcionando lá ainda mas eu entrei quando ele tava abandonado você entrou lá? eu entrei vocês não viram meus vídeos? eu vou mostrar pra vocês mas você não foi roubado aquele que fala de bora? não eu entrei você vê como é a vida a vida o que é a vida? a primeira vez que eu passei no Castelinho eu nem sabia desse texto do Castelinho eu tava indo fazer uma matéria lá no Memorial da América Latina eu passei em cima do minhocão em cima do minhocão e aí eu vi o castelinho do lado e eu nunca ouvi falar do Castelinho aí eu pensei comigo eu falei caramba esse castelo é assombrado esse castelo é assombrado eu quero entrar aí cara eu fiz uma saga na minha vida mudei de emprego tudo mais quando eu tava no Diário de São Paulo trabalhando eles fizeram uma série chamada SOS Sampa e eu dei a ideia falei pro editor-chefe o nome dele era Carlão eu falei Carlão tem o Castelinho da Rua Apa aqui em São Paulo mas não podia falar que é assombrado porque eles não se interessavam por isso falei ó tá abandonado há mais de quase 40 anos teve um crime lá teve crime lá? teve o crime o Castelinho da Rua Apa mas não foi o cara que matou a esposa não o Castelinho da Rua Apa eles eram de uma família da família Reis né que era muito rica muito engenharada aqui em São Paulo então eles tinham estabelecimentos aqui em São Paulo tinha o Álvaro e o outro irmão eu sempre esqueço o nome do outro era o Álvaro e tem o outro irmão acho que era Alfredo e tinha a Maria 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 Cândida dos Reis acho que é isso é que é muito nome que era mãe então era mãe e os dois filhos o pai já tinha morrido de morte de causas naturais e aí eles iam fazer uma pista de patinação alguma coisa assim e aí dizem que o Álvaro matou o irmão com um tiro e matou a mãe com outro e se matou só que o corpo dele do que teria sido o assassino foi encontrado com dois tiros no peito ninguém se mata com dois tiros no peito você mata isso dentro do castelinho o corpo deles foi encontrado se você procurar dentro do castelinho se você procurar no Google você encontra os corpos dele jogados é tipo um MTV o Brasil tem foto nossa é tipo um MTV o Brasil já tem até o nome do corte caso MTV o Brasil é caso MTV esse é e era um castelo é um castelinho ele foi dado de presente pelo marido ele quis dar um castelo pra esposa amor eu vou te dar um castelo também dá um castelo aqueles que vão ficar com medo agora né e aí o que acontece esse castelo vai ficando lá própria sorte ele vai ficando abandonado lembra do Aqui Agora? é um canal? o cara que não tem rica Aqui Agora é um programa do SBT jornalístico muito eles davam umas notícias assim bem sensacionalistas alguma coisa tinha o Gil Gomes maravilhoso que fazia tô ligado no castelinho da rua Aba maravilhoso amo o Gil Gomes faleceu e aí eu lembro que fizeram não foi o Gil Gomes mas o Aqui Agora fez uma reportagem tem no Youtube dentro do castelinho mostrando um tal de acho que era Oscarito não lembro é que eu não tô lembrando o nome eu lembro os fatos mas não lembro o nome que era um comediante brasileiro que foi morar no castelinho você tá zoando depois disso e ele morava no meio dos escombros de um monte de coisa lá dentro e tal e aí ele lembra que ele falava isso aqui é assombrado isso aqui é perturbador não dá pra morar aqui tem espíritos e tal e tal e tal e tem no SBT e aí o Linha Direta foi e fez uma reportagem e a gente foi voltando pro Linha Direta fez uma reportagem o castelinho em São Paulo com um crime em 1937 um crime até hoje não desvendado e dizem que tem aparições por lá e a galera não aparece mesmo uma vez eu vi um homem ali aí quando eu tava no diário eu fui lá e o diário falou vai lá fazer a matéria pronto fui eu quem Mário Cavalcanti sério eu juro mesmo não é história bizarra do castelinho a gente foi a gente foi entrevistar ninguém ninguém queria pegar a obra do castelinho nenhum arquiteto de São Paulo queria pegar a obra do castelinho pra fazer nenhum até que um falou beleza eu vou pegar era um dinheiro pífio pra eles pra nós é bastante mas pra eles era nada o cara que reformou a C a cripta da C alguma coisa assim o cara falou o arquiteto um venho beleza eu vou eu topo reformar o castelinho fazer um projeto de reformar o castelinho Mário e eu fomos entrevistar o cara entrevistamos o cara na mesa dele assim uma semana depois o cara morre na mesa você tá zoando tem infarto e morre no meio do trabalho Mário pode confirmar isso pra nós meu Deus foi aí que eu e Mário nos conhecemos a gente se conheceu dentro do carro de reportagem indo fazer matéria no castelinho uma semana depois a Mário é que faz o a Mário é que é que veio aqui ah você não tava no dia que a Mário veio ela também faz o podcast que fazia o podcast comigo isso agora ela não tá mais ela tá com os trampos dela lá mas agora eu mudei o modo de fazer o lendo da cast mas ela sempre gravava comigo que vai gravar mais o cara morreu o arquiteto morreu uma semana depois que a gente entrevistou ele não parece maldição de filme de terror parece pra caramba total e vocês mano tá ligado como é que vocês ficaram aí a gente pegou o código secreto já falamos que ele foi e aí a dona ficou super triste ligou pra Mari chorando a proprietária que é a Mariolina e a Mariolina que é a dona do castelo tem um trabalho muito legal lá com moradores de rua e dependentes químicos ela ensina artesanato pra eles ah legal tem chama mães do Brasil porque a Cracolândia quando se dissipou em São Paulo muitos foram pra aquela região ali ali embaixo né exatamente e aí a gente foi no castelinho depois pra fazer a matéria e aí eu entrei finalmente quando eu entro no castelinho eu falo pra Mariolina eu falo Mariolina a gente vai poder entrar ela falou pode eu tô terminando os negócios aqui entra lá você sozinho vixi eu vou dar entrevista pra Mari aqui e a Mari ficou tomando entrevista dela e eu fui sozinho com a câmera e eu fui numa empolgação que eu não me toquei onde eu tava entrando num dos lugares mais assombrados de São Paulo o famoso castelinho da APO e eu fui com a câmera né na câmera gravando e eu gente entrei na hora que eu entrei eu senti um peso de parecer que tinha um monte de gente me olhando eu comecei a ficar com medo real aí eu falei meu Deus do céu eu falei calma eu falei meu Deus eu tenho que sair daqui agora aí eu comecei a conversar comigo mesmo pra eu conseguir gravar aí eu falei calma calma aí foi o momento que eu fiz o espiritual pedir permissão porque eu entrei numa neura legal falei ó eu só vim aqui pra gravar e tal 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 e aí eu gravei todo gravei aqui gravei ali e na hora da edição eu vejo que eu captei uma energia passando eu tenho esse vídeo já mostrei isso também meu Deus Daniel tem no corte se vocês fizerem corte desse vídeo eu vou mandar pra vocês e aí mostra uma energia assim uma luz como se fosse um raio cortando aí eu levei pro monte de especialista todo mundo falou que era orb falou que era alguma coisa que se manifestou pra mim ali e eu falei caramba cara eu entrei no castelinho e eu gravei o castelinho todo e a dona pela repercussão a dona Mariolina pela repercussão do Linha Direta ela não gostava de falar de fantasma porque meu a mulher faz um trabalho com dependentes químicos faz um trabalho social incrível e ninguém quer saber o pessoal quer saber do fantasma no castelo ela fica puta e ela começou a cobrar com todo direito quer gravar aqui eu vou cobrar tanto dinheiros e de nós ela não cobrou obviamente porque a gente era jornalista só que ela não falou ela não fala de fantasma e aí um dia a Mari fala que eu que eu chavequei chavequei assim né que eu consegui convencê-la que eu peguei e falei pra ela falei Mariolina eu vejo uma luz em você e eu via mesmo né porque ela é uma pessoa incrível e aí ela falou olha eu nunca falo de fantasma mas pra você eu vou falar a dona do castelo muito filme né é muito filme eu nunca falo eu vou falar e morre ela morreu com um segredo então aí ela ela contou duas histórias ótimas pra mim uma delas que tá gravada também tá tudo gravado isso gente ela conta que ela tava dando um almoço pros moradores de rua tava cheio de gente ali em frente ao castelinho o castelinho ainda abandonado antes da reforma ela disse que vem uma moça com roupa do século XIX começa a passar no meio da galera e pedindo licença com licença com licença com licença ela falou quem que é essa mulher de roupa do século XIX a mulher chega pra ela e fala assim Marilina só vim pra te agradecer você tá fazendo tudo muito certo pegou na mão dela assim ela falou que na hora que ela pegou na mão ela sentiu a mão gelada gelada e ela fala ela fala obrigada mas você é quem ela fala não só vim pra te agradecer você tá fazendo tudo certo vai dar tudo certo o seu trabalho aí ela essas são palavras delas abre aspas aí eu vi que a moça passou no meio dos dos moradores de rua sumiu e não saiu pelo portão incrível e eu assim ela contou pra mim e ela contou um outro que um dia ela viu um homem que ficou olhando ela pela janela todo o tempo ela pensou que era um morador de rua ela foi lá e falou vamos sai não pode ficar aqui não vou fechar o castelinho tinha ninguém e o castelinho tem essa mística e aí tem uma outra mística que é da meio dos nossos amigos que vocês não convidaram tem que convidar eles que é o João e Rosa ninguém reformulava esse castelo ninguém reformava esse castelo ninguém não saia nunca na prefeitura no governo de São Paulo não liberava berba ou liberava liberava peraí que eu vou ficar possuído só um motivo ou liberava a verba sabe essa burocracia nunca dava certo o João e a Rosa falaram assim só vai reformular a Rosa falou né só vai reformar aquilo quando os espíritos saírem de lá e aí eles entraram em contato com a Marielina a Marielina não quer saber de espírito quer saber de trabalhar liberou pra eles falou tá bom pra Rosa e pro João passa uma noite aí uma noite o João e a Rosa passaram a madrugada por isso que eu falo que eles são os Warren brasileiros eles são não tem maior que eles passaram lá no vídeo tem um vídeo no canal dele no Caça Fantasas Brasil uma madrugada eles passaram a madrugada eles pegaram a chave do castelinho o João e a Rosa pegou a chave da boate e quis cara você quer mais o que? o João ficou com a chave da boate e quis pra hora que ele quisesse entrar eles investigaram a boate e quis anos quatro anos depois os caras são quatro anos antes antes caralho depois depois mas na época que aconteceu eles já investigaram também foi quando eu vi o vídeo deles não foi depois da tragédia foi depois da tragédia por isso que eu falo pode falar o que for não pode não acreditar falar que a Rosa é charlatã que a galera fala que a Rosa mas eles entraram eles fizeram voltando ao castelinho passaram a noite uma mulher pega e fala pra ela assim senta Rosa senta dá pra ouvir a voz sabe aquelas mulher mandona dá pra ouvir a voz de madrugada quem que vai falar senta Rosa dá pra ouvir rapidamente tem no vídeo Caça Fantasas Brasil e aí ela conversa ela fala vocês precisam sair daqui isso aqui precisa ser reformado meu passou dois meses o negócio foi reformado olha só eu não tô zoando isso tudo aconteceu pergunta pro Júnior e pra Rosa e hoje tá reformado se você for pegar tá bonitão tá lindo tá reformado a Mariolina falou que queria fazer uma uma um reformatório pra crianças né fazer escola de música pra crianças mas foi depois do Júnior e da Rosa coincidência ou não pra quem acredita ou não foi depois que eles foram lá fizeram a investigação encaminharam os espíritos e o negócio foi reformado mano que loucura eu acho que eu vou aceitar uma Coca-Cola eu não bebo refrigerante mas hoje eu vou abrir um você quer pegar lá? não é normal não é foda? mano demais e traga um eu perguntei isso pra eles né eu falei eu falei pra eles eu falei cara podem falar o que for de vocês mas só vocês entraram no Castelinho da Água só eles na Boate Kiss gente e eles tem um histórico cara não é de ontem e eu falo mais o João e a Rosa eu não vou falar muito porque eles não me permitem mas o João e a Rosa tem histórias proibidas cara tem histórias de casos eles contaram um pouquinho no meu podcast de gente possuída que eles não podem mostrar de gente que ele falou que via passando pelas peles assim eu falei João a gente vai escrever um livro vai chamar Os Casos Proibidos de João e Rosa é imagina vai virar mano pelo amor de Deus eu preciso fazer filme deles esses dois aí realmente são Warrens brasileiros assim de verdade acho que eu falei com você que eu queria fazer um documentário deles a gente podia levar esse projeto pra frente sim por favor vender pra Netflix caramba quem tiver ouvindo roubar a ideia sabe que eu falei primeiro não mas o Dani isso é real e assim o respeito que eu tenho por eles é surreal como trabalho e também porque foi ele que nos apresentou né foi se não fosse eles foi foi verdade o João e a Rosa cara eles são desculpa o João e a Rosa mas eles são terceira idade são terceira idade não mas são gente são os caras da terceira idade passam a noite em cemitério passa a noite em castelinho abandonado no meio da não eu não faço isso eu tenho 28 anos eu vou ficar em casa vendo o que maldição da residência da rio na Netflix entendeu agora eles tem uma missão eles tem eles tem uma missão um dia eu fui brincar com o João falei João a gente tem que fazer o documentário de vocês logo aí o João falou por que você acha que nós vamos morrer inconscientemente eu falei assim ai meu Deus mas é verdade porque cara tem que fazer tem que ter um documentário deles tem que ter uma coisa assim pra vender porque eles são foda eles são dependentes de acreditar ou não você pode não acreditar em nada do jeito da Rosa mas respeita o trabalho com certeza eles já fizeram muita coisa e cara quem conhece ele sabe quando você chega perto deles mano sem brincadeira é uma energia na primeira vez que a Rosa me viu ela falou assim quem que é a pessoa que atrapalha a vida da tua família inteira nossa eu falei meu pai e quem que atrapalha ele minha mãe ela é um vício nunca falou comigo nunca falou comigo nossa senhora a Rosa é foda chegou pro meu amigo meu amigo que tá morando na Irlanda agora o Fernando a gente tava gravando lá no no Martinelli primeiro contato ela chegou pra ele e falou assim fala pra pessoa que perdeu o filho na banheira que não foi culpa dela meu amigo ai a minha tia ligou na hora e foi falar umas coisas fodas umas coisas fodas não tem explicação ai amei não tem explicação cara eu fico feliz que ela nunca falou nada pra mim e muito pelo contrário ela me trata super bem a minha amiga a gente foi na é que você tem uma hora super limpa você é uma pessoa do bem você não tem maldade a Anitta faz o que quer com você gato e sapato você não tem maldade não mas tô brincando você não tem maldade você é uma pessoa muito obrigada eu tava falando pra Anitta que eu me sinto muito bem com o Fábio que ele fica me elogiando eu fico me sentindo a Xuxa mas é muito bom obrigado cara mas eu senti isso também com a Rosa com o João que eles são pessoas e posso te falar a mesma coisa que você acabou de falar pode te falar que é charlatão os caralho o Spook eu também eu amo o Spook o Rodrigo trabalhos de vertentes diferentes e mais uma vez ai charlatão os caramba eu fui na casa do Rodrigo do Spook parecia um templo não parecia um templo se fosse charlatão eles iam gastar dinheiro para transformar a casa deles num templo onde ninguém vai ô Dani juro por Deus Dani eu saí de lá parecia que eu tava pisando em nuvem parecia eu nem orei parecia que eu tinha orado oito horas sabe tipo seguidas de tão leve que eu tava é foda demais é surreal eu tenho respeito muito grande por pessoas que botam o pau na mesa e falam não eu sou isso mesmo eu falo isso eu não sou nada disso eu sou um cara que faz vídeos de terror às vezes a galera meu público pensa que eu sou guru ah eles te pedem dicas também ah eu estou vendo vantagem o que eu faço esses dias um cara falou assim ah eu tenho trabalho com animais com pessoas e animais pra resgatar laços afetivos então por exemplo você usa um gato ali um cachorro com questão espiritual pra você tentar melhorar a timidez das crianças e tal ele falou você tem alguma dica pra me dar eu falei eu quem sou eu pra dica dica nenhuma porque eles às vezes pensam né que é uma linha muito fina entre o terror e o terror gênero de ficção e a espiritualidade né mas ó eu acho que é pelo porque assim ó eu passava por isso no Muita Brisa passo né da galera vir explicar toda a situação com o espírito e falar o que eu faço e agora com pode viajar de viagem eu passo com isso por viagem a galera acha que a gente é a gente de viagem é entendeu pois é não pode errar não pode errar me ajuda como é que eu posso fazer que eu quero tirar um visto de trabalho gente eu não sei não é isso mas posso desabafar aqui aproveitar rapidão cara sem zoeira esse negócio que você acabou de falar tipo a internet julgar me incomodou muito se liga eu contei aqui não pode brisa viu Gabriel eu contei sobre um caso do valiant store que seria uma espécie de extraterrestre que veio ajudar a humanidade na época das guerras né e cara realmente no tom que eu contei aqui é um podcast é uma conversa que é como se a gente estivesse no bar exatamente eu falei assim ah meu porque o cara caiu da nave e aí ele encontrou com o presidente tem foto dele com o presidente e tal aí começaram ah porque o cara caiu da nave olha que maconheiro olha que o cara tomou cogumelo cara desculpa ele não desceu ele não sei lá o que aí beleza a primeira segunda da hora mas o Dani vê 100 comentários te chamando de maconheiro de sei lá tudo que você imagina cara incomoda incomoda é fogo porque eu percebo que a galera na internet elas querem derrubar a gente é isso Dani é isso que eu ia falar mas a gente também tem que pensar o seguinte as vezes a gente pensa que a galera fala assim ah seu maconheiro nada as vezes eles estão assim ai olha lá o cara comenta aqui maconheiro aí ele vai fazer outra coisa aí a gente fica lá meu Deus isso é verdade realmente a pessoa eles são sabe então assim tem uma passagem bíblica né que diz as vezes a gente dá pérolas aos porcos cara se você dá uma pérola valiosa pro porco ele vai destruir pode crer vai engolir vai sair do bocô tá ligado então se você ficar dando muita atenção claro se for todo mundo né a gente tem que rever algumas coisas porque eu também acho que quando muita gente fala a mesma coisa a gente tem que dar mais vida eu penso nisso eu penso nisso mas a galera e também a gente tá falando de SDRF né amor a gente não tá falando de ciência a gente tá falando de uma coisa que ainda é meio abstrata entendeu então não dá pra ó sabe mas mas cara eu sofro muito com isso hoje em dia que a galera eu já tenho um público mais que me segue é menos mas por exemplo aqui dois vídeos que eu gravei aqui com pode viajar da Danita pode crer cara dois vídeos viralizaram muito um deles foi o do de Aparecida do Norte que eu falei que Aparecida do Norte era um lugar assombrado e é mesmo mas eu não falei que é mal assombrado o que que é o lugar assombrado onde tem manifestação sobrenatural então ali tá assombrado pode ser bom pode ser ruim ah não é assombrado é um lugar de fé então gente é assombrado é um lugar que é assombrado é que a palavra assombrado talvez ela não não tenha sido bem aplicada a galera pensa que o lugar assombrado é um lugar com fantasma é que dá medo que você vai lá você vai levar um susto é um lugar com energias então é um lugar de fé não quer falar que é assombrado é um lugar de fé então esse viralizou e se eu for olhar os comentários eu entro em depressão esse cara pelo amor de Deus ele não sabe o poder de Jesus e de Maria tá bom nossa cara e tem o outro que foi o do do caso do Afonso Sardinha que a galera começou a falar não tem nada a história é triste gente mas é uma lenda quando a gente fala dizem tal coisa não tem documento pra provar é ali ó a boca é pequena lenda ah é tudo mentira beleza então se você acredita que é mentira beleza ah é real ah é real sabe a galera vai numa brisa muito grande eu sempre vai numa brisa eu sempre falo assim tá bom vai você acredita em Deus acredita então prova prova como se você acreditar que não prova não prova porque Deus exige várias maneiras pra você então quer dizer é igual as lendas cara não tem prova a gente tá ali não é exato não é matemática eu nunca fui eu sempre fui de humanas cara e é muito louco também a maneira como a gente interpreta né teve também uma ocasião que o cara comentou assim ha esses papos muita brisa mesmo eu interpretei como um hate mas é muita brisa na época eu respondia eu falei assim mas a ideia do conteúdo é ser isso mesmo eu super não a ideia aí o cara respondeu mas é por isso que eu sigo a página então eu tava achando que o cara tava sendo mó hate eu tava achando que o cara tava sendo mó hate mas não ele tava falando caraca que da hora você lê do jeito que você quer interpreta mas eu estou testando eu sempre tô testando até os comentários mais ácidos eu tô tentando ser engraçado tipo por exemplo nossa esse cara aí tá na maconha muita brisa aí eu em vez de eu falar ai não eu como maconha adoro cacá cacá acabou você encerra o assunto senão você vai sua cabeça vai pifar o que você me falou há muito tempo que eu falei meu a melhor resposta que tem é entendi algo mais entendi então tá bom minha amiga vai falar tô tão boita tchau Denis sobre lenda me conta sobre o bebê bode o cara que não sabe falar bebê bode beee beee é bebê o que concordo bebê diabo bebê diabo me conta sobre o bebê diabo cara eu amo a lenda do bebê diabo porque ela mais uma vez ela é uma lenda que foi fomentada pela mídia na época né 1970 pensa em você uau um jornal de que na verdade um jornal não né que era os notícias populares né que era da folha de São Paulo que era um jornal bem sensacionalista um jornal bem sanguinolento né a galera falava que os cadáveres as fotos dos cadáveres acidentados mortos na rua vinham na capa sem censura nenhuma e esse era o notícias populares e era muito a tiragem era enorme não sei se era um milhão alguma coisa assim e aí eu me lembro que fizeram uma tinha uma parte fictícia de notícias sabe tipo jornalismo gonzo tipo nasceu o bebê diabo em São Paulo em São Bernardo e disseram que um bebê diabo teria nascido em São Bernardo em 1975 que possivelmente teria sido uma criança com deformações que teria chifre e cauda e pé de bode tinha no pezinho era dois era um pé igual de humano só que era dois dedinhos parecia um bode e inventaram essa fanfic que não se sabe se é fanfic ou se nasceu uma criança assim fizeram um desenho lá e falaram que era o bebê diabo você imagina o processo que a família poderia se for uma família que teve uma criança com deformação por exemplo vai lá e vê no jornal falou que é o bebê diabo ia sofrer um processo do caramba hoje em dia mas na época me parece que era uma coisa mais de ficção e aí eles lançaram essa história despretensiosamente notícias populares em 75 e vendeu muito porque a galera começou a falar que o diabo tinha nascido em São Bernardo até postei essa notícia e o pessoal ficava falando do Lula é a terra do Lula quem odeia o Lula ficou falando que era o Lula não fala mal do Lula e aí e aí e aí eles começou a circular e aí o jornal vendo que essa notícia bombou o que eles começaram a fazer falar assim bebê diabo foi visto na Vila Madalena e aí a galera tipo nossa bebê diabo foi visto no Ibirapuera uma mulher não sei o que aí começou a criar e o bebê fumando cigarro pichando o muro não é e o bebê ele era visto só pra você ver como era bizarro e creepy ele era visto engatinhando entrando nos lugares porque ele era um diabo era um diabinho e ele era desenhado assim com chifre com bem bebê diabo e tem a capa se você procurar notícias populares bebê diabo tem a capa isso nos anos 70 e aí eles começaram a fazer e vendeu muito e aí a lenda se perpetuou a galera até hoje fala que São Bernardo teve o bebê diabo e é maravilhoso porque meu é uma lenda antes de eu nascer eu nasci em 85 nos anos 70 já estava falando de bebê diabo olha isso mano que da hora e saiu no jornal é um jornal um jornal e o jornal ainda mano fomentando ali o negócio quando eu trabalhei no Estadão eu lembro que a Folha de São Paulo que era concorrente direta é concorrente direta do Estado São Paulo ela lançou uma edição especial eu tenho essa edição em casa impressa do Notícias Populares e aí era pra divulgar acho que era o filme de Eduardo e Mônica e eles fizeram como se fossem quadrinhos contando a história de Eduardo e Mônica e eram Notícias Populares eu falei nossa é esse jornal que saiu o bebê diabo que era um jornal total total sensacionalista desse jeito assim cara que interessante o Dani uma outra lenda que poucas pessoas conhecem por exemplo eu pelo menos conheço só por cima né conheço só a parte ruim que é a lenda da loira do banheiro qual é a parte ruim? o que eu conheço de fato é assim por exemplo eu acabei de entrar na escola a loira do banheiro tem que chutar a privada jogar dá três descargas joga um fit de cabelo loiro e xingar ela no espelho mas qual que é a lenda? quem que é a loira do banheiro? você sabe que eu fui na casa da loira do banheiro né uau de uma das versões da loira do banheiro reza a lenda que uma moça chamada Maria Augusta morou num casarão lá em Guaratinguetá que é aqui perto de São Paulo esse casarão hoje é um instituto é uma escola né é um instituto de ensino e a Maria Augusta que é uma das versões da loira do banheiro ela foi obrigada a se casar com um cara com 14 anos o cara era bem mais velho naquela época de casamento arranjado o pai dela era visconde de Guaratinguetá então o cara dinheiro a mansão é casa do Silvio Santos assim sabe linda tudo antigo assim até hoje tá bem tá bem conservada ela casa-se com esse cara e quando ela faz 18 anos ela cansada desse casamento ela foge rico foge pra França ela foge sozinha pra França pra fugir desse casamento é uma história triste e ela vive 8 anos na França lá abastada da família né amasiada da família e aí ela morre né uma das causas morte dela seria hidrofobia que atingiu a área de Paris onde ela morava ela morre de hidrofobia e a família entra numa deprê manda trazer o corpo da Maria Augusta de volta pro Brasil ela vem morta de navio é roubada porque ela vem com pérolas ela vem bonita é rico né é roubado e aí chega aqui o caixão é violado olha a história e aí quando chega aqui em Guaratinguetá a mãe dela entra num surto não vou enterrar minha filha coloca ela no caixão lindo de vidro e manda fazer um túmulo lindo enquanto o túmulo tava sendo pronto ela ficou sendo velada em casa que é no casarão de Guaratinguetá e ela ficou uma semana sendo velada em casa a galera começava a ir lá porque é rico gente sim 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 a galera ia lá queria ver o corpo dela na sala e a mãe dela a família já não queria é muito aquela coisa de filme né o pessoal entra na sala é muito, é incrível e aí ela é sepultada anos depois a família sai da casa enlutada fica mal porque meu forçou a menina a se casar eu acho que bateu um remorso ali forçou a menina a se casar ela foge morre lá entendeu aí puta volta morta sabe a única maneira que você vê é a família morta é um drama é um drama família sai e aí a escola vira o que? a casa vira o que? o casarão vira o que? uma escola e aí o que que os alunos faziam? porque tava próximo as datas ela tinha acabado de morrer aí saíram virou uma escola o que que os alunos encapetados faziam? isso os meninos iam ao banheiro e falavam sabe que dá pra invocar a mulher que morreu aqui? é a Maria Augusta e aí tinha um espelho e o que que eles faziam? como ela tinha morrido de hidrofobia falam que quem tem hidrofobia tinha medo de água tem medo de água e aí eles faziam o que? davam muita descarga pra sair muita água pá 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 jogavam fio de cabelo esse fio de cabelo loiro na verdade não era nesse momento o fio de cabelo veio quando as meninas começaram a fazer aí então os meninos davam três descargas falavam palavrão que é bem típico de menino e xingavam a Maria Augusta de palavrões piores palavrões e ela ficava muito brava e dizem que ela aparecia no espelho com algodões no nariz e aí pra quebrar a maldita você tinha que tirar o algodão e ninguém conseguia porque os meninos enlouqueciam quando viam enlouqueciam se suicidavam a história é foda e dizem que as meninas quando começaram a invocar fizeram outro ritual jogavam um fio de cabelo davam três descargas abriam a torneira porque ela tinha medo não xingavam porque é bem coisa de menino xingar as meninas eram vamos abrir a torneira pra irritar ela e ela aparecia mas as meninas ela não matava as meninas ela só assustava ela só aparecia porque é meio uma coisa meio feminista ela não mata só os homens mata só os machos e aí o que acontece essa escola ficou essa criançada do capeta fazendo vários rituais vários rituais a escola pega fogo misteriosamente é a escola pega fogo misteriosamente dizem que a única coisa que não queimou e tem um piano lá é o piano que era dela e ficou lá e tem um piano todo destruído lá eu quis acreditar que era dela mas acho que não é não e dava pra ouvir o piano dela tocando enquanto pegava fogo na casa queimou tudo apagou todas as memórias tanto da casa dela como da escola ficou só a estrutura e hoje essa mesma estrutura é o instituto Rodrigues é Rodrigues Alves alguma coisa assim que é lá em Guaratinguetá e eles foram muito incríveis comigo um beijo pra vocês aí da escola todos eu tive que pedir autorização pra secretaria de ensino do estado de São Paulo que cuida de todo o estado eles autorizaram de um dia pro outro porque eles entendem o poder que tem de uma lenda de uma questão histórica naquela casa eles autorizaram foi uma gravação incrível os professores de lá maravilhosos e aí o que eu fiz eu levei uma menina maia pra se fantasiar de loira porque eu queria que ela aparecesse no meu vídeo ela aparece no meu vídeo no tiktok o vídeo deu 4 milhões de visualizações e ela se maquiou e ela saiu do banheiro e passou na frente de umas 4 salas o pessoal tava tendo aula a criançada começou a berrar e começou a sair correndo os professores teve que sair tudo a loira do banheiro porque lá já tem a mística e aí começou e todo mundo começou a tirar foto mas a TV aluna começou a gritar de medo e a professora pelo amor de Deus Daniel esconde essa loira e aí o momento mais e a loira assim gente calma e ela ia pra cima falando calma calma eles e ela sabe por isso que tava querendo pegar vou matar vocês e aí em algum momento a professora acho que era Gislaine o nome dela muito simpática ela fala bom esse daqui é o banheiro original onde ela era invocada nessa hora eu tremer nessa hora eu arro e ele fica trancado pra ninguém entrar lá e pra fazer ritual e uma curiosidade eu mostrei isso no vídeo só tem um espelho que era exatamente onde ficava o espelho que invocavam ela ele fica assim opa é histórico o banheiro é histórico e é um banheiro todo medonho tem umas portas igual essa assim de madeira só que toda branca umas portas antigas vários tem um mictório várias cabininhas com privada a piazona assim enorme banheiro um chão com piso antigo na hora que eu entrei eu senti eu falei caralho que maravilhoso mano que foda viralizou o absurdo e eu falei eu fui na casa da loira do banheiro não é incrível incrível meu de uma lenda urbana então e o melhor que você foi já no castelinho você já foi na loira do banheiro foi eu quero ir eu ir então agora acabei de fechar uma pauta e essa vai ser boa no nicrotério desativado que tem em Curitiba meu Deus não chama a gente por quê? por quê? necrotério você ouviu? sabe o que que tem lá? o quê? múmias múmias? de assassinos você ainda quer ir? eu não quero isso que tipo de assassino? como assim? assassinos pessoas que foram assassinos que morreram que estavam presas assassinos elas ficaram lá pra estudo e pra exibição eles são múmias são múmias mas assassinos brasileiros? assassinos brasileiros assassinos desconhecidos estão lá o Robert estão lá tem múmias esse esse é eles abriram visitação pra um grupo de pessoas no IML de Curitiba tava desativado desde 2018 e é medonho você vê as gavetas tudo desativado as cadeiras e aí eles é a polícia né eles explicam a polícia explica como que é como funcionava o corpo chegava tomava banho e tal 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 e muita gente é claro muitos mortos passaram por lá e eles abriram pra visitação eles pensaram que ninguém ia se interessar meu muita gente choveu choveu e muitos meus seguidores de lá de Curitiba Daniel vem aqui meu essa pauta é pra você mandei mensagem pra eles essa semana eles autorizaram então acho que depois do carnaval que legal eu vou lá entrar lá e vocês querem e depois eu boto vocês se a gente vai pra Curitiba se passa eu beber umas duas tequilo eu entro cara incrível e aí eu consegui autorização pra entrar mas ela ela falou que a gente vai fazer um telefonema porque deve ter algumas ressalvas porque na loira do banheiro é lenda mesmo então é lúdico tem a loira que pode aparecer e tal a história é muito antiga agora quando a gente tá falando de um ML tem muita gente que deve ter tido o corpo né então é um lugar que tem que tratar com respeito não pode ter nada lúdico é só tem que mostrar o real ali né da história mas é macabro porque o Nicrotério Nicrotério é o Nicrotério né amores e vou te falar eu nunca entrei no Nicrotério vai ser a primeira vez caraca eu tô bem no minha mãe entrou no Nicrotério pra reconhecer meu tio tá doido ela falou que na hora que abriu o saco tava ele lá é ele pelo amor de Deus você não tem uma sensação? sai então meu pai já teve que reconhecer também já teve quem? já teve um primo eu ela fala eu 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 já pensou era o filho do da irmã do meu avô nossa que loucura é não sabia ou já assistiu o Morto ou não fala? já a gente assistiu falando no cinema junto a gente foi junto? a gente foi junto você tava atrás da gente com um cara ah eu não assisti o filme nesse dia por isso que eu não lembro você tinha falado que era a segunda vez que você tava indo é verdade era a segunda vez você falou já fez a segunda vez e começou ó tem uma cena em Morto não fala Morto não fala é incrível é do Denison Ramalho é maravilhoso muito bom eu e a Dani a gente entrevistou beijo Dani entrevistamos o Denison Ramalho eu falei pra ele assim o diretor do filme? é a gente entrevistou no no Freak Show eu falei Denison você não vai ficar bravo comigo mas pra mim é uma invocação do Marlboro porque depois na casa tem partes sobrenaturais muito louco tem tem partes sobrenaturais e tem uma cena tem duas cenas nesse filme que eu amo que é uma que as gavetas abrem tem dois mortos tem um morto em cima e um morto embaixo embaixo tem tipo um morto tiozão do bar assim um véio assim ele tá deitado aí ele lá é o Stênio né o nome do personagem isso mesmo Stênio isso mesmo ele empurra o morto aí depois a gaveta abre o morto tá de lado olhando pra ele com o olhão vermelho assim cara essa cena pra mim me perturba e tem uma outra que ele tá preparando uma idosa uma véia bem véia e ela com o olhão fechado tudo inchado assim ela começa a cantar eu a voz que eles colocaram o efeito é uma voz terrosa tem a voz dela fininha em cima eu vou embaixo uma voz meio repara depois nesse tratamento de áudio que eles fizeram e cara pra mim eu não sei pra mim é um in injustiçado esse filme porque ele não fez o sucesso que deveria eu também inclusive a gente a gente já falou acho que é o terceiro podcast que a gente fala sobre esse filme aqui que é justamente por isso que a gente quer que o bagulho é muito bom esse filme é uma inspiração pra mim porque assim ele trabalha sobrenatural ele ele fez Supermax da Globo sabe Supermax não sabia que era dele é roteiro dele também e o cara bomba o cara bomba e tem que bombar mesmo e a gente vai trabalhar junto ainda Dani você não vai me escapar agora agora eu quero falar sobre o meio polêmico fala e se você não quiser responder a gente corta agora Caia Live tá não quero responder Dani eu vou revelar aqui pra galera não se você falar que eu sou hétero eu vou desmentir eu falo pra você que eu sou gay porque ser gay tem hype é pior que isso Dani me conta sobre aquele caso da Annabelle ter se mexido na caixa da do museu é mas não é pra falar assim é porque porra foi você que inventou a lenda caralho do museu do gente pra quem não sabe o Daniel Pires que nós trouxemos aqui hoje foi ele vocês lembram quando tanto estourou aquela notícia de que a Annabelle tinha se mexido dentro da caixa inclusive o Tony Sparrow chegou a gravar um vídeo inclusive muito engraçado como ele começa o vídeo ele grava o vídeo falando que não é uma página do Brasil era a minha página era eu o que eu achei engraçado foi muito bom como ele começou ele falou assim é eu tô vendo por aí que estão falando que a Annabelle se mexeu aí ele fala bem assim ah não, mas peraí essa lenda não fui eu que inventei não da caixa não, é da caixa foi da caixa não essa eu dei a notícia acontece que da minha página é a notícia da Annabelle ter na verdade nem dela ter se mexido é dela ter saído da caixa isso pode querer, desculpa pode querer saído da caixa sim ela, na verdade essa notícia surgiu no Twitter inclusive a a a tag Annabelle subiu tava escrito errado tava escrito com ele só eu fiquei ah, é com dois N aquele bicho é bem virginiano é e aí surgiu essa essa notícia e o que que eu fiz eu tirei do Twitter que é a mãe de todas as polêmicas e de todos os os cancelamentos e trouxe pro Face e trouxe pras outras redes sociais fiz um vídeo falando, ó falaram que a Annabelle saiu da caixa falaram que falaram eu não falei que saiu falei que falaram e aí viralizou aí o neto da Lorraine você lembra disso, né? o neto da Lorraine comentou no meu post em inglês in English Annabelle not move out Annabelle não saiu Annabelle não é mentira é fake e tal, tal, tal e depois eu fiz um outro vídeo aí eu mandei um direct muito inteligente que eu sou mandei um direct pra ele com o meu inglês macarrônico o Anitta te ajudou ou não te ajudou? a gente ajudou a Anitta traduziu o vídeo que ele mandou, né? aí eu pedi um vídeo pra ele falei, então envia um vídeo pra mim fala meu nome ele mandou super gente fina ele adora o Brasil o irmão da o irmão não o neto da Lorraine e ele fala hello Brazil aqui é o é é Chris McCannell o nome dele aqui é o Chris McCannell fãs do Daniel Pires ó, Annabelle não se mexeu é apenas um mal entendido e papapá papapá e foi isso e aí o que acontece no ano passado eles trocaram Annabelle de caixa né? isso não sei se você se você sabe e aí eu fiz um vídeo falando, ó Annabelle foi trocada de caixa Lorraine falou que não que era pra trocar que não que era pra tirar e fiz um vídeo o vídeo bateu 20 milhões de visualizações 20 milhões e chegou lá neles chegou neles pela segunda vez chegou neles aí um cara chamado Eric Vitell que é o cara que tava gravando o momento mandou uma mensagem e falou por favor please translate for me traduz pra mim que eu não entendo sua língua eu traduzi o vídeo pra ele pedi um vídeo pra ele também falei Eric grava um vídeo pra mim por favor falando que Annabelle por que vocês trocaram da caixa como vocês vão fazer ele gravou um vídeo pra mim da casa dele nos Estados Unidos e ele aparece dentro do museu dentro e aí eu pedi pra ele falei o Tony Sparrow não tem como gravar um vídeo pra mim ele falou pede direto pro Tony Sparrow eu pedi o Tony Sparrow cagou cagou me deixou esperando a gente vai conhecer ele ainda a gente vai conhecer ele e aí o Eric falou pra mim assim ele falou vem na Paracom que é onde eles fazem a exposição eu tô me planejando pra ir tipo de junto eu tô tentando esse ano eu tô entre Salen e Connect Cut mas eu preciso tirar visto eu não tenho visto ainda tem visto? eu tenho mas a gente se ajuda eu preciso tirar meu visto tá demorando pra tirar parece que só tá pra 2024 mas o Dani vamos ver isso parece que tem gente que tira mais rápido e eu tô ligado de empresas que tão super afim de patrocinar é bem interessante de viagens depois a gente fala no off mas é um lugar que eu quero ir eu quero ter uma foto ao lado da Annabelle e quero se possível entrar no Museu Warren lá ô mas imagina esse rolê muita brisa o Dani Pires o Vini da Ilha e a Ju isso é louco mano isso é louco velho internet vai à loucura aqui no Brasil vai à loucura vai à loucura quero ir mas não é um lugar assim que eu assim eu quero muito ir mas eu prefiro muito mais valorizar as nossas lendas daqui sabe com certeza entrar na casa da loira do banheiro pra mim é muito mais assim cara e até pelo lanceo como você pôde ver cara a loira passou ali no banheiro você ô Dani querendo ou não você deu uma história pra aquelas pessoas daquela escola sabia? sim não e os comentários então até hoje vai rolar vou até olhar aqui quantos comentários tem esse vídeo da loira do banheiro no meu TikTok deixa eu ver aqui só de visualizações tem 4 milhões peraí quase 4 milhões e meio 4 milhões e 400 de comentários? não não de visualizations visualizations 4 milhões e 400 mil só de like tem 607 mil quase um milhão de likes comentário tem 10 mil comentários a galera comentando minha escola eu estudo aí ah não sei eu estudei aí cara você imagina estudar lá na escola da loira do banheiro cara e é linda a escola é mesmo? é linda 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 vale a pena onde fica mesmo? em Guaratinguetá aqui perto né pra frente de Aparecida você passa a Aparecida do Norte e vai cara mas é muito louco como uma lenda se dissipa mesmo né cara como ela permanece né é e tipo ela saiu lá em Guaratinguetá e eu vi no Brasil inteiro todo mundo conhece a loira do banheiro nem sabe a origem eu não sabia a origem até agora e tem a sepultura dela olha que louco eu fui na sepultura da loira do banheiro cheguei lá cidade do interior cemitério fecha 4 da tarde cheguei lá 4 e meia falei não dá tempo de eu gravar até 5 horas porque normalmente fecha 5 horas eu acho que o da Consolação ainda fecha às 18 mas é cidade grande fechava 4 horas cheguei lá 4 e meia aí encontrei dois boys lá falei assim ai eu posso entrar eles falaram ai não a gente já fechou eu falei minha mãe eu sou de São Paulo eu gravo em 10 minutos não não dá não consegui quero voltar lá pra ainda ver a sepultura dela cheguei em casa um terceiro cara que trabalha no cemitério falou assim ah eu vi que você veio aqui não conseguiu entrar uma pena volta um dia vem no horário tal que eu levo você no túmulo dela porque aqui é muito recorrente a gente sentiu o perfume dela no túmulo e ele falou que ele já sentiu que eles estão eles falam que é até uma brincadeira que eles estão lá trabalhando e tal eles sentem um perfume francês que era o perfume dela né porque ela morou na França e só ela tinha eles sentem um perfume francês e falam a Maria Augusta a Maria Augusta tá passeando olha só essa é a lenda da sepultura dela que dá pra sentir o perfume dela não é incrível nossa chega a ser bonito né chega a ser bonito é lindo é falam isso na espiritualidade tem algumas religiões acho que espiritismo fala isso que quando você sente um perfume bom agradável é alguém espírito da sua família ou que tá ali pra te ajudar e cheiro de cigarro cheiro de sovaco falam que é espírito do umbral nossa cheiro de podrão é cheiro de chofre sovaco cheiro de cigarro sabe cheiro do corpo assim falam que tem gente que leva pra espiritualidade é espírito menos evoluído é mano em MTV no livro de MTV e no filme também tinha um ela sempre sentia a mãe da família sentia um cheiro bom na cozinha e ela sabia que era um espírito amigável que tava tentando avisar pra eles saírem dali o mais cedo possível esse caso também né mano tenho vontade de visitar lá quero ai um seguidor meu foi lá e aí ele foi bem de manhãzinha começou a tirar foto desde a estação me mandando que legal aí ele tirou foto ele falou assim ó são seis da manhã aqui ainda nem acho que era inverno nem amanheceu ainda tá escuro aí tava a placa assim MTV do treino eu postei essa foto Fernando o nome do do seguidor e aí ele tirou foto aí ele falou ó cheguei agora já amanheceu aqui é uma vila é linda a vila é linda é uma vilinha tipo no interior tem aqueles aqueles postes de luz antigos sabe lindo aí ele fala assim a casa aí ele tirou a foto do lado da casa assim e eles reformaram a janela da casa de MTV é eles reformaram porque o assédio era muito grande e aí ele mostrou a casa da piscina mostrou o lago que tem atrás mostrou a foto e sabe o que é mais engraçado de MTV eles fazem decoração de Halloween na casa de MTV é não não na época sim aí eu falo cara precisa nem precisa gente acho que foi ano passado 2020 acho que eles colocaram uma bem grande assim uma árvore andando assim era um como se fosse uma árvore andando assim eles colocavam uns fantasminhos bem bonitinhos assim no quintal eu falei cara não precisa né não precisa nossa mas hoje em dia será que assim essa casa algum dia vai virar um museu tipo a casa da Lizzie Borden então é que dizem que parece que os novos moradores não gostam das histórias de fantasma porque já deve ter reformado tudo por dentro né deve nossa meu sonho é entrar nessa casa qual casa MTV a gente só tem foto do interior pela investigação do Ed e da Lorraine Warren só isso é porque de outros você não tem ou vocês lembram daquela foto e dos corpos né e dos corpos é os únicos é vocês lembram daquela foto que foi tirada pela Lorraine Warren não perdão na verdade não foi ela que tirou mas foi durante a investigação foi em 76 sim mas não do menino foi uma da cabeça do Alce isso exatamente mas pra quem não entende é o seguinte na época que a Lorraine Warren estava investigando o caso ela ela rezava né ela contava ela pedia proteção na verdade pra Padre Pio Padre Pio era o nome do cara a história do Padre Pio é bem bizarra viu é o Padre Pio ele teve os estigmas de Cristo ele sangrava é ele sangrava durante a missa tem foto dele rezando a missa com sangue saindo aqui isso é muito bizarro gente bizarro assim né pra quem acredita em fé vamos lá pra não ter corte polêmico é assustador porque lembra do filme Estigmata sim que a menina sofreu estigma sim então fala o que acredita-se que a pessoas muito santas ou que tem uma missão vinda de Jesus do próprio Jesus Jesus chega tão perto dessa pessoa que ela começa a sentir as dores dele né então são cinco estigmas a mão que é ele foi crucificado pelas mãos né mas quando quando falam que Jesus foi crucificado tem um erro histórico não foi na mão foi no punho senão ia rasgar todo mundo fala que é a mão mas é no punho então na hora que bate aqui ele fecha a mão então é no punho nos pés é um prego só eu sei disso porque eu fui de grupo de sofres e eu já fui em várias palestras da crucificação de Cristo no pé pelo que eu lembro era um só o pé dele ficou um em cima do outro era um único cravo que pregou os dois pés então tem esses dois tem as chicotadas antes dele ir pra cruz é o primeiro estigma então em ordem o primeiro estigma é a chicotada o segundo estigma é a coroa de espinhos que a coroa de espinhos entrou dez centímetros pra dentro da cabeça coitado olha Jesus eu gosto muito dele foi humilhado depois os punhos nossa até bati aqui o pé e a última foi a lança que é quando matam ele que matam não quando querem certificar se ele já estava morto que a lança vai até o coração não sabia que pode ter lança é que no final ele é um cara vai lá pra certificar que ele está morto e fura aqui do lado pra ir até o coração pra espetar o coração e é nessa hora que segundo a fé católica jorra sangue e água de um lado na cara do do guarda e ele se converte ele fala não, ele era Jesus mesmo era filho de Deus então são cinco no estigmata ela sofre então ela está no restaurante tem uma hora e ela começa e aí ela não consegue andar que o pé dela é coisado tem uma cena estigmata que eu amo que ela escreve um evangelho morto que é o evangelho de Cristo porque na bíblia não é Cristo que escreveu tem apóstolos e tal não sei nem se os apóstolos eu lembro que é Mamalujo Mateus, Marco, Lucas e João eu sou evangelizado é uma bicha evangelizada são quatro que escrevem a história deles alguns nem conviveram com Jesus vieram depois de Jesus mas escrevem a história de Jesus e foram seres na bíblia e aí no filme ela estaria escrevendo como se fosse o próprio Jesus que aí você ia destruir as igrejas Jesus ela fala né se Jesus viesse ela fala assim não precisa de templo porque eu estou eu estou em todos é até bonito isso né ela escreve e aí o cara chega pra ela e pergunta tipo quem é você e aí ela vira com o olho branco assim e fala uma coisa em aramaico que é uma língua morta e é Jesus encarnado nela tipo possui uma menina no filme mano que da hora estigma até foda e o Padre Pio tem relatos de que ele sofreu os estigmas que ele está sofrendo ele vai levantar ósseo e sangra exato não é foda demais porque ele era muito santo nossa olha onde a gente foi e aí no caso Lorraine Warren pedia a proteção do Padre Pio para para as investigações sobrenaturais dela e aí na hora que ela está na sala que ela entra ela vê os corpos todos empacotados ela conta isso prontos no livro né prontos para ir ao Nicrotério as famílias todas empacotadas olha que cena forte e ela disse que tinha tirado uma foto desse momento que ela está mostrando onde ela está vendo os corpos e aí tem uma cabeça de alça empalhada né na parede e aparece uma imagem que segundo ela ela identificou que era a silhueta era o perfil na verdade do Padre Pio olhando para ela uma foto bem famosa dele né e aparece o Padre Pio e ela também na ponta do chifre ela vê o assassino é verdade é verdade ele não estava morto ele morreu faz dois anos né faz faz a gente gravou um podcast tem o Lendacast falando da morte do Ronald Defoe caraca a gente estava morando lá na Lepodina ele morreu de velhice né morreu de velhice né morreu de velhice então na verdade não foi divulgado a causa da morte dele mas ele estava muito velho acho que ele estava com 80 e pouco ele ainda estava na prisão morreu na prisão morreu na cadeia morreu na cadeia foi a última o último você vê que o último personagem vivo é o cara que matou é olha lá que loucura cara vamos falar de uma coisa bizarra e polêmica falando isso você tem noção a Suzane Hitchoffen foi solta sim eu vi isso aí isso é polêmico a gente tem que tomar cuidado mas ela foi solta a gente vai vai sofrer um processo mais pra frente a gente ficar mais velhinho que a gente vai ver grandes assassinos da nossa época grandes assim famosos entenda bem casos famosos sendo soltos a Suzane foi a primeira os Nardone vão ser soltos um dia não é bizarro é Toninho Matador que você falou é Pedrinho Pedrinho Matador foi solto mas ele eu não conhecia muito mas o caso da Suzane Hitchoffen 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 eu falo Hitchoffen eu fui alfabetizado em inglês nem é inglês nem é alemão eu tenho um livro se quiser eu te empresto aconteceu o caso ela foi presa o caso explodiu a galera ia na casa elas moram perto do escape lá no Morumbi moravam né a casa dos Hitchoffen dos Hitchoffen não sei falar foi censurada no Google no Google Maps ela tá censurada jura ela tá censurada uma vez censurada nunca mais volta foi vendida você não tem imagens do interior teve um 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 jornalista da Record que eu não sei se ele invadiu ou se ele entrou depois de 10 anos do crime ele entrou ele mostra os carros cheios de poeira tudo do mesmo jeito como foi no dia do crime tudo lá não vira um caso de MTV vira um casaço de MTV o que? 10 anos depois 10 anos depois tem esse vídeo na internet um repórter da Record ele entra acho que ele pula o muro não sei se tentaram não sei e aí ele ou ele tem autorização também não sei mas ele entra na casa e ele começa a gravar pelo vidro e vê tudo paradinho do mesmo que tava no dia do crime aí tem um carro da época que já te passou nem parou de ser produzido estacionado tudo cheio de poeira cara não é o tempo parou naquela casa a piscina verde os vizinhos reclamavam que tava tendo dengue cara foda foda imagina o seu vizinho mano imagina você mano acorda no dia seguinte tem um monte de polícia que aconteceu a vizinha matou os pais mas sabe o que é foda sabe o que eu percebo os vizinhos ali dinheiro é o Brooklyn velho que eles falam em São Paulo zona sul e aí os vizinhos tem aí os vizinhos querem que limpa a piscina sabe assim eu acho que essa galera é uma galera meio mais velha limpa a piscina não aguento mais vim gente aqui vai gente tirar foto vai gente subir em cima do muro vem repórter vem um monte de coisa a fachada foi mudada e foi censurada no Google Maps se você procurar lá a casa dos hithopping tá censurada no Google Maps você não consegue ver e agora ela foi solta e sabe o que ela tá fazendo? artesanato artesanato? chama sul entre linhas tava na faculdade de Atibaia né acho que é psicologia que ela tava fazendo em Atibaia? é Atibaia sério? ela tá morando em Atibaia? é Atibaia imagina ser vizinha era Atibaia tudo bom tudo em casa não não pelo amor esses dias ela saiu da prisão aí tinha um cara gravando ela aí todo mundo fala tá linda meu a galera que mora ali nos entornos da prisão sempre quando ela sai eles ficam lá ela tem fã-clube ela tem fã-clube é verdade ela tem fã-clube ela tem fã-clube ela namora agora você não viu trazer o Ulisses Campbell aqui que é o cara que escreveu o livro dela inclusive eu leia esse livro Ulisses por favor ele é maravilhoso eu vou falar essa menina é inteligente o que ela fez ali dentro pra ela sobreviver é certo falando sério inteligente desse sentido inteligente de psicopatia né exato é mas por exemplo dentro da cadeia queriam a cabeça dela ela teve que saber ela casou né com o tal de Sandrão que era um dos eu não sei então eu não sei se ela é ela é tida como psicopata né acho que não porque ela 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 foi dada como arquitetor né é porque assim ela saiu mas ela não está 100% solta ah sim não a pena dela não acabou ainda ela tá em regime aberto isso por quê? porque ela ainda não conseguiu mostrar remórcio o Ulisses ele participou de um podcast ele fala disso né ele comentou sobre isso que parece que tem uns psicólogos que sempre fazem umas consultas de um tempo e tal e tipo os irmãos e ele contou que um dos irmãos cravinho acho que era o Christian ou o Daniel mais velho teve um caso gay né teve teve você viu isso sabia cara mas imagina o mundo indo à prisão eu sempre imagino isso imagina ser preso chegando na cela você ficava 10 anos ali dentro não mas não mas falam que você se acostuma ao ambiente que você está porque parece que depois que você está preso muito tempo você se acostuma lá tem uma foto que eu acho que foi a Record que tirou também que mostra a Jatobá que matou a a Nardone junto com a Matsunaga dentro da cadeia é verdade ou junto com a Hitchover a Matsunaga é que retalhou o marido na época do desse crime eu trabalhava no Diário de São Paulo a gente recebeu as fotos do legista eu vi as fotos do Matsunaga e aí a gente não pode publicar não sei mas o que você achou você ficou chocado cara ele estava ele estava ai é horrível falar isso mas ele estava cortado de uma maneira muito profissional porque eu acho que eles matavam animais né pelo que eu vi na série dela eles matavam porcos essas coisas eles sabiam cortar ela cortou ele de uma maneira que ele não sangrou muito então ele estava cortado quase em partes iguais a cabeça dele as pernas estavam cortadas em V assim porque ela sabia cortar eles caçavam né é o que fala no documentário uma amiga minha uma menina que trabalhou comigo a Thaís Nunes participou do documentário da da Matsunaga a gente trabalhou junto no Diário também lá no comecinho e a gente recebeu as fotos do Matsunaga a redação inteira recebeu a gente todo mundo viu todo mundo viu porque já era curiosidade né meu ela deixou ele numa malha em Cotia mas o que ela descalou deixou lá e foi embora deixou e foi embora ela viajou acho que 350 quilômetros com a mala foi parada numa blitz a mala estava atrás do carro isso está falando na série a mala com o corpo retalhado atrás do carro o policial não revista ela leva uma multa porque o IPVA do carro está vencido e ela segue viagem ela vai e passa vai para a casa dos pais alguma coisa assim mas antes ela deixa o corpo em Cotia ela vai e volta alguma coisa assim deixa o corpo em Cotia depois é achado o corpo ela confessa que ela foi imagina você fazer tudo isso velho e ela calma ali não está suave você é louco mas ele traia ela né então ele na verdade ele sempre saia com prostitutas pelo que eu entendi é que puta falando assim parece que sou expert baseado no documentário que vi baseado no documentário e o Ulisses Campbell o segundo Ulisses Campbell ele fala que o cara ele tinha um arsenal de armas mas ele não era um cara ele era um cara meio ignorante com ela ele brigava e eles vixi era uma coisa assim dono da Iocke é dono da Iocke mas o assunto do pó de brisa acho que vai mais além daquilo que eu falei na hora que você começar a ver essas pessoas assassinas saindo da prisão não é bizarro? muito bizarro cara os Nardone pra mim o crime dos Nardone é um crime que não entra na minha cabeça na minha também não como que pode fazer isso com uma criança eu fui na sepultura da Isabela Nardone eu fiz uma série eu e Mari Mari e eu Mari beijo saudade da Mari a gente fez uma série dia das crianças macabro assim que a gente foi em túmulo de sete crianças que tiveram mortes brutais em São Paulo nossa ela tá ela tá sepultada num cemitério ah eu não vou lembrar o nome agora tá tudo no meu no meu Instagram e aí a gente foi no dela e é aquele cemitério com conceito de jardim sabe? que tem só um uma lajota no chão não é túmulo alto eu acho que é eu não lembro o nome e aí eu lembro que o coveiro mostrou pra gente falou é ali só que a gente não pode ficar mostrando muito porque a família não quer nada ali porque muita gente vai lá deixa coisa mas eles acho que eles não querem tornar o túmulo dela tipo uma santa popular que as pessoas deixam doce entendi então eles falam é ali a gente foi tirou foto tem um túmulo bem simples ela tá enterrada junto com a avó acho que é a avó materna dela a gente foi também no túmulo da do Yoki lembra desse caso? lembro que ele foi enterrado debaixo do berço? não nossa do Yoki? não é do Yoki não é o gente não é Yoki acho que é Yoki Yoki é o cara do não Yoki é o Matsunaga né o cara que foi esquartejado o Ivis Ota que o pai dele que o segurança do pai dele que é um japonêsinho também que o segurança do pai dele que matou enterrou ele embaixo do berço eles ficaram com o corpo do menino sem saber em casa uma coisa bizarra não lembro também tá sepultado aqui aqui em São Paulo acho que no Quarta Parada alguma coisa assim então assim o bizarro de tudo isso voltando ao assunto é você ver esses assassinos saindo da cadeia e eu acho que eles devem levar uma vida mais uma amiga minha Jussara Soares jornalista mandando um monte de beijo por exemplo o programa da Xuxa trabalhou comigo a gente trabalhou junto no diário ela fez uma matéria incrível com o macarrão que participou do crime da que jogou a mão pros cachorros lá como é o nome dela da moça do goleiro Bruno ela entrevistou o cara ela entrevistou o macarrão que era o outro cara o gordinho lá sabe aquele que que tava envolvido no crime ele trabalha no lava rápido ele já saiu da prisão trabalha no lava rápido entrou pra igreja tudo mais e ele fala que ele quer apagar e tem essa matéria acho que é da Veja eu vou ver se eu acho Jussara Soares fez minha amiga ela foi e entrevistou ele e ele mostra a vida dele nova ele mostra ele lavando o carro ele fala que ele é boa na vida ele fala que ele quer apagar isso da vida dele fala que ele quer esquecer que ele quer ter uma vida nova e tal então quer dizer você vê uma uma coisa essas pessoas elas vão voltar pra sociedade porque pra mim é muito um universo paralelo dentro da cadeia sim porque para pra pensar no momento que a gente tá aqui agora o Nardone que matou a menina tá vivo dentro da cadeia tá fazendo alguma coisa tá fazendo alguma coisa eu sempre penso isso da Britney o que a Britney tá fazendo agora mas é tipo isso ele tá fazendo alguma coisa você entende então ele a gente não fala mais porque ele tá em um outro universo a cadeia ela passa a ser um universo paralelo porque ali é um outro mundo você não fala a mídia não pode entrar lá e mostrar como o cara tá você não pode mostrar o detento às vezes mostra tem umas fotos que vazam às vezes o cara sai incondicional aí você pode mostrar sim que é igual o caso da Suzane que saia toda vez que ela saia quando ela saia pro Dia das Mães e Dia dos Pais que a galera achava um absurdo todo mundo falava vai comemorar com quem né você mandou matar e tal e ela saia linda se arrumava saia toda bonitona saia tal porque ela é jovem né então ela sai toda arrumada então pra mim esse universo de sair da cadeia e voltar pro nosso mundo é muito de universo paralelo é uma coisa bizarra imagina quando os Nardone saírem imagina ir no mercado você encontrar eles o cara matou a filha cara você quanto que ele pegou? acho que foi 38 caralho é mas você sabe que no Brasil no Brasil o máximo é 30 anos é por bom comportamento você sai antes é 30 anos não vão deixar eles saírem eu acho que eles pegaram 38 uma pena maior ainda porque meu o caso da Isabela então gente mas no Brasil Dani chega em 30 anos eles libertam é né é vários mas cara para pra pensar 30 anos é muitos anos eu não tenho 30 anos eu vou fazer 30 anos ainda então você ia sair agora desde quando você nasceu quando eu nasci você nasceu na cadeia ia sair agora cara então você imagina essas pessoas saindo então tem o caso para mim o caso da Isabela Nardone não tem pior sabe tem um outro que eu estava lembrando esses dias lembra do caso da Eloá do cara que ficou que ficou vários dias com ela dentro de casa acho que foi 10 dias alguma coisa que era o namorado dela é o Lindenberg foi lá em Santo André foi mesmo na janela lembra do caso da janela eu lembro que minha professora de psicologia ali dele falecida não posso mandar beijo para ela porque ela está falecida mas beijo para onde você estiver maravilhosa ela fez uma análise desse caso que ela falava assim eu lembro dela falando ela falou assim é a princesa na torre presa ela apareceu ela falava calma lembra disso gente lembro ela falava calma o pior desse caso foi a amiga dela voltando a Nayara lembra a amiga dela estava em cárcere junto o cara estava mantendo as duas ele deixa ela sair aí a polícia vai lá e manda a menina voltar a menina volta e ele puxa ela para dentro de novo a polícia para que o pessoal estava falando que a polícia fez errado a melô também porra a ideia pelo que eu vi era que ela gente isso aqui virou um papo de bar de sobrenatural não tem mais nada mas eu acho que o caso sobrenatural o invólucro sobrenatural desses casos é toda essa mística que envolve os casos o medo o drama porque querendo ou não isso tudo é horrível falar isso mas as pessoas gostam de ouvir casos de crime é um entretenimento o que você acha que a TV passa é horrível você vê pessoas mortas mas você vê que a maior audiência é de podcasts de crime que falam detalhadamente eu lembro que o meu primeiro estágio foi na Rádio ABC lá em Santo André fica ali na Pereira Barreira quando eu entrei eles estavam cobrindo a Eloá aí um dos repórteres o Leandro Amaral ia lá ao vivo ele entrava de lá aí eu falava meu Deus isso é jornalismo foi o primeiro contato que eu tive com o grande jornalismo e ele entrava de lá vamos direto lá do caso da Eloá e a galera ficava na frente meu Deus então quer dizer você vê o ar de isso tudo é sobrenatural cara está acontecendo um crime e a galera está vendo isso como um teatro como um sabe e a galera quer linchar o cara meu na hora que ele sai depois procura na Globo na hora que ele atira que a polícia retira ele a galera em cima querendo matar o cara e aquele aquilo ali amigo é surreal ela na torre eu lembro que ela falava assim calma calma ele não vai me matar eu lembro disso eu lembro disso na propaganda na propaganda na televisão a mão dela eu lembro disso essa é a cena que ela fazia calma ele não vai me matar calma e ela pedindo calma e ela morre cara é muito foda eu falei de Eloá porque eu vi um vídeo esses dias da da de uma menina que teve contato com a Eloá que acho que o marido dela era irmão da Eloá e ela tinha uma foto da Eloá na sala e aí você você lembra do rosto dessas pessoas mortas você lembra do rosto da Eloá você olha pro rosto da Isabela Nardone você fala se tornaram ícones né essas pessoas são as vítimas desse caso e elas você olha e fala caralho morreu cara cara que sinistro né por exemplo a Nardone velho não a Nardone pra mim pra mim não entra na minha cabeça não entra na minha cabeça não entra na minha cabeça e a gente tá falando muito por cima porque se você for esmiu sai eu vejo a vez alguns podcasts eles falando como foi o processo da menina morrer ela não morreu na queda ela vem ela não foi não foi a única coisa ela vem sendo agredida desde o carro ela quebra coques na hora que ele joga ela então assim tem milhões de coisas horríveis nesse caso horríveis 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 então quer dizer cara por isso que eu falo que o invólucro disso tudo sobrenatural disso tudo é você olhar que essa galera vai sair um dia né e vai voltar pra cá não dá medo não dá medo é medo é total medo vamos finalizar e a gente aqui louco pra entrevistá-los não Fábio você ó eu vou ficar em casa você entrevistaria? não mas você pode entrevistar né depois que eles saírem eles cumpriram a pena não cara eu não eu também não cara eu tenho uma ideia olha assim meu você matar alguém cara a não ser que tem casos né se um cara vier aqui entrar com uma arma eu conseguir tirar a arma e matar ele é defesa pessoal ou alguém vai matar sua mãe você vai lá defesa pessoal defesa pessoal né e ainda mesmo sendo defesa pessoal vai ter que ter sido tudo vai passar por um processo e tudo e ainda assim pra provar que é né um exemplo você o cara foi agredir sua mãe você matou o cara ainda assim você fazendo o certo nossa eu vou ficar muito mal você vai ficar com isso na cabeça é exatamente o cara é um pilantra pra gabunda mas você ainda vai ficar tipo eu vou ficar mal eu matei uma pessoa eu tirei a vida dela mesmo que ela tá teve um cara uma vez o cara foi entrar na casa dele e aí o ladrão se afogou na piscina e o cara morreu na piscina não ele não se afogou na piscina ele entrou levou um tiro da polícia e morreu na piscina na casa do cara tipo ele foi escondido na casa do cara levou um tiro entrou ferido e morreu na piscina cara o cara vai ter que mudar de casa o cara mudou você entendeu tava na piscina na minha chácara um bandido morre lá vou mudar de casa mano o mano pulou aqui baleado morreu acabou as lendas japonesas falam isso onde uma pessoa morre ali e nasce uma maldição inclusive você sabe que existe uma existe uma lenda não existe uma coisa que é tipo assim um exemplo morreu alguém aqui nessa casa essa casa tá muito mais barata é tipo 80% mais barato eu acho que no Japão é obrigado a falar o grito fala disso eles falam quando morre uma pessoa com muito ódio naquele lugar nasce uma maldição e tem um lugar no Japão que eu quero visitar que vai a floresta de Oakyogahara que é a floresta do Suí você quer visitar lá? quero visitar que loucão você eu não sei se eu entraria é muito pesado mas eu entraria pela mística pela mística não não é mística mas você vê algumas coisas que você tem lá mas você viu que teve um o youtuber que mostrou que mostrou um cadáver lá no é verdade qual que foi a brisa? não acabou a carreira dele você não vê mais o cara você não vê mais mano viralizou de cancelando ele por um mês não você não vê mais era Logan Paul isso mesmo isso aí Logan não sei o que lá isso ah ele tá com podcast agora ele tipo voltou voltou mas aí não mostra muito a cara mas ele fazia essas coisas essas loucuras todas assim agora ele tá com podcast ele tá com grana não é história pelo que eu sei esse cara era tipo um super youtuber ele já fez umas coisas polêmicas uma vez ele foi fazer um encontro de fãs e aí ele apareceu numa janela de vidro assim de um prédio e aí os fãs dele estavam tudo assim foi uma pegadinha que ele fez mas uma pegadinha pesada os fãs falando assim adolescentes tal e aí vem um cara e atira nele atrás de mentira e aí jorra sangue nesse vidro e aí os fãs vendo aquilo pensando que ele morreu e depois ele levanta tipo beleza mas ele faz essa pegadinha pesada então ele já era controverso lá no no canal dele no projeto dele mas aí ele ele tava mostrando ele tava tomando cuidado mas em algum momento ele mostra sem querer porque eu acho que era uma live é e aí ele mostra um corpo entendeu e aí numa live você não tem como cortar e aí foi banido e aí perdeu patrocínio e tipo ixi deu um problema porque por mais que tenha a questão do sobrenatural que a gente fala na floresta que falam que ela é assombrada tem até um filme que chama Floresta do Medo a floresta alguma coisa alguma coisa assim que fala disso explora esse lado do sobrenatural mas o o auto o suiciden ele é muito triste né e tem um 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 ritual que eles fazem eles não vão lá e se matam se enforcam eles acampam eles na própria floresta em Ocalgarara tem tem placas escritas não faça isso com a sua vida sua vida vale muito ligue pra tal número converse com a gente eles já sabem que vão lá porque a galera se perde a floresta é enorme você se perde no parque aqui da cidade de Ibirapuera você vai numa floresta igual lá e aí dizem que eles acampam você não pode impedir acho que tem uma cultura lá que não pode impedir deles acamparem e tal e aí eles levam coisas eles ficam vivendo lá e aí um dia eles tomam coragem e finalizam aí eles são encontrados lá e os corpos eles ficam lá os corpos ficam lá o resto mala roupa fica tudo lá então você encontra barraca você encontra crânios e é foda é muito triste é muito triste né mas é o lugar que eu queria visitar eu queria cara que loucura que loucura a gente não falou de Chaves né não eu tô até não mas eu quero falar rapidão de Chaves eu preciso falar de Chaves rapidão a Anitta já quer ir embora a Anitta já quer ir embora eu quero ir embora vocês estão pra hoje nossa são 11 horas então mas o é o Dani você tá ligado já das teorias de Chaves você tá ligado que existe uma teoria que diz que cada personagem do Chaves representa um pecado capital é eu já ouvi a teoria de que estavam todos mortos e que lá era o purgatório a vila é o purgatório conta aí que eu conto a minha depois não porque na verdade assim tem várias teorias de Chaves eu amo os episódios de terror do que o Bolanhos fazia nossa então assim ele foi o Bolanhos que terror que episódio o Bolanhos é muito minha inspiração pra piadinhas e pra terror o principal episódio de terror que eu amava do Chapolin era o do Lobisomem que era um de terrorzinho tem a Mansão dos Espíritos também você já viu é tudo Chapolin e tem os de terror do Chaves que é a Casa da Bruxa que é o principal pra mim que eles vão entrar outro gato que o Chaves isso mesmo então esse da esse da Casa da Bruxa eu amava quando eu sabia que era esse era um e engraçado que o SBT passava muito pouco esse episódio porque as crianças tinham medo eu lembro que uma vez eu não sei se foi a Eliana que falou assim falou assim hoje tem Chaves e hoje eles vão entrar na Casa da Bruxa mas esse episódio a gente passa pouco aí eu guardei isso na minha cabeça desde pequeno falei ah eles passam pouco eu quero assistir mais e aí tem esse episódio de que o Seu Madruga pede pra levar um jornal na casa da Dona Cotilde e eles levam só que eles não entram no episódio eles entram eles veem tudo só que depois no final mostra que eles estão na porta você lembra? eles não entram eles não entraram foi coisa na cabeça deles isso é o mais terror desse episódio é verdade o Fabio ficou assim mas tem alguma teoria por trás disso? não então o mais bizarro desse episódio é que tudo que eles entraram eles imaginam como se fossem um consciente coletivo é o medo dos três cara mas tem umas lendas que falam tem essa de que a vila era um purgatório e lá eles estavam todos mortos esse eu acho meio bobeira tem o Chaves ele morava numa casa chamava Casa do Oito e falavam que a Casa do Oito só era acessada pelo barril que você descia que demais e que embaixo da vila era onde o Chaves morava olha que brisa isso foi o que eu ouvi o que mais que tinha nossa cara eu amava eu amava os episódios de terror esse da Casa da Casa Assombrada do Lobisomem o Abominável Homem das Neves que é do Chapolin cara você não conhece isso eu metemos na sua cara cara o Abominável Homem das Neves que tem aquela piada clássica que ela fala assim ah eu vou dormir mas não sei se eu vou conseguir que eu tomei muito café aí o Chapolin fala comigo o contrário quando eu tô dormindo eu não consigo tomar café cara fantástico eu lembro desse isso eu lembro então assim e ele fazia episódios de terror e ele gostava o Bolanhos né o Roberto Gomes Bolanhos ele gostava de terror também de fazer essas coisas sobrenaturais de fantasma o Bolanhos era o próprio Chaves é o Chaves e tem o episódio dos Espíritos Ombeteiros que na verdade não é uma uma lenda não é uma teoria da conspiração mas dizem que o SBT escondeu alguns episódios que depois eles começaram a chamar de episódios perdidos e esse episódio dos Espíritos Ombeteiros é um dos episódios mais pesados de terror do Chaves porque eles fazem o ritual espírita você assistiu esse? não junta a Dona Florinda a Dona o Seu Madruga então fica a Dona Florinda aqui o Seu Madruga aqui e aqui a Dona Clotilde e eles dão a mão e a Dona Clotilde que é a bruxa do 71 que é quem coordena a sessão espírita e ela começa tem algum espírito aqui e o Chaves está debaixo da mesa o Chaves balança a mesa e eles falam meu Deus a toalha está sendo puxada e o Kiko está na cozinha que nesse episódio a cozinha da casa do Seu Madruga nunca foi mostrada e nesse episódio é mostrado só um pedacinho da cozinha porque o Kiko estava lá cara, é incrível é incrível esse episódio chama Espíritos Zombeteiros e tem da morte do Seu Barriga também não vi é, o da morte do Seu Barriga eu acho que é o mais que falam que que o Chaves teria dado uma pancada muito forte no Seu Barriga e ele morre na vila só que ele não morre ele está vivo só que ele começa ele finge para os meninos que está morto e a Chequinha fala vamos ter que enterrar o Chaves fala puta, eu preciso esconder o corpo e se você for pensar nesse texto para uma coisa infantil é pesado e aí depois o Seu Barriga se esconde na casa o Chaves se esconde em algum lugar o Seu Barriga levanta vai para a casa do Seu Madruga pede um lençol e começa a a assustar eles e aí o Chaves quer matar ele de verdade tipo, matar o fantasma né e aí você fala caralho, é pesado né porque é o Seu Barriga e ele volta depois né e tem o episódio nossa, está me desbloqueando um monte tem o episódio dos fantasmas também que é de noite que eles colocam um lençol que é aquela a clássica né, que a Chiquinha veste a máscara aí a dona Clotilde fica Kiko onde foi esse menino aí a Chiquinha vem atrás com a máscara ela olha ai minha nossa pá você lembra desse? lembro isso aí é clássico tem esse e tem outro também que me veio agora na cabeça que eu ia falar mas eu esqueci fica para um próximo episódio já são 11 horas da noite mas você já viu a lenda dos Sete Pecados? não ó, essa lenda ela foi criada pelo historiador chamado Ademir Luiz que ele inclusive ele é criador do ensaio Pecados Demônios e Tentações em Chaves ou seja o cara inclusive criou depois todo um projeto em cima disso tudo e ele diz né o Ademir ele diz para a gente que cada personagem representa um pecado capital por exemplo Chaves representa gula porque toda hora está com fome ele está toda hora com fome e além disso ele está toda hora querendo um sanduíche de presunto cara mas aí eu discordo dele calma porque a gula é de quem come muito e quer mais é igual eu eu comi tudo aqui eu já vou comer isso aqui daqui a pouco daqui a pouco isso é gula o Chaves não tinha cara mas calma aí o presunto não gostei o presunto ele traz a carne de porco né presunto é carne de porco e porco é um dos alimentos proibidos por Deus ali nossa que brisa não começa uma brisa loucura realmente uma loucura tanto é que depois ele apelida o professor Girafales de mestre linguiça que também é um sinal remete a comida a comida e também a carne de porco mestre linguiça algo que ele não pode consumir algo que é proibido então na teoria o Chaves é a gula a preguiça é o seu madruga não precisa nem falar porque o cara tá sempre fugindo de empregos ele se esforça mais pra fugir de emprego do que pra procurar um emprego mas também discordo porque quem conhece o seu madruga a fundo sabe que ele trabalha cara mas ele trabalha com o que ele gosta ele foi cabeleireiro ele foi carpinteiro ele foi pintor ele vendeu coisas velhas eu lembro que um dia ele tava lá chapéu sapato aí a dona Floresta fala e esse é um maravilhoso emprego vender coisas velhas aí ele fala minha senhora primeiramente não há um mau emprego o mau é ter que trabalhar segundo eu não vendo coisas velhas sou um agente especializado em compra e vendas de artigos para o lar olha isso sensacional eu lembro de todo texto aí ele fala terceiro não é da sua conta o terceiro seria a inveja que seria o Kiko mas seria Kiko invejoso mas no sentido por exemplo assim a Chiquinha e o Chaves estavam brincando com brincadeiras normais e ele vinha com com uma bola super bola bola quadrada eu lembro do episódio do que o Chaves fala que ele é um pirata que ele tá com o barril assim com um negócio de caveira o Kiko entra e volta com o papagaio de verdade isso isso mesmo como o Kiko é gente exatamente então é exatamente isso que prova que ele Kiko é inveja ele é inveja e tipo assim soberba também seria ele total e no sentido de tipo assim não importa a felicidade ah tá todo mundo brincando não ele quer sempre mostrar que o brinquedo melhor é dele por mais que enfim ele é o cara os pires cavalcantes quando ele fala que vai na festa dona Florinda exato embora porque sou eu que vou dirigir a gente vai pra casa da mãe dele e da casa da mãe dele a gente vai pra mim vamos pra casa direto porque eu não quero eu quero minha casa deixa eu finalizar com o Chave de Ouro agora vai entrar a parte tensa que é a dona Florinda e o professor Girafales eles representam de fato a luxúria e também o prazeres sexuais olha que interessante eles estão sempre afim de tomar um café correto? nesse contexto aqui feito pelo esse historiador ele diz que o café ele tá sempre assim nos dando um prazer sempre nos dando um estímulo ele acorda cafeína e tal exatamente e além disso o professor Girafales tá sempre fumando um charuto que significa o pós-sexo que significa o foi bom pra você sabe o cara ali fumando charutão e aí foi bom pra você então realmente ficou esse estigma aí da luxúria neles e claro a vaidade ficou na bruxa do 71 do 71 tadinha por que que a vaidade ficou com ela? porque ela se acha linda ela se acha ela se acha gatona e linda tanto no episódio do Miss Universo Miss Clotilde é verdade é verdade muito bom exatamente isso e a Chiquinha é a ira que de fato por mais que ela é a menor a pequena ali do grupo a menorzinha do grupo ela tá sempre brava não e ela a Chiquinha manipula ela manipula ela anda com aquele triciclo ela atropela os pés dos meninos não e a Chiquinha ela responde ela é ela talvez seja a ira mas no final a teoria diz que no final ela tá sempre o que resta pra ela é chorar chorar e chorar que é o que ela fica então é isso eu amo que tem uma que ela tá sem soro ela é muito bom e meu pra finalizar de fato o avarento é o seu barriga é fato avarento? avareza? é avareza isso mesmo ele não importa as desculpas que as pessoas dão tem que me dar o dinheiro é isso não vou te dar um prazo a mais não quero um prazo a mais eu quero o meu dinheiro agora é mas em alguns momentos ele cede né quando ele expulsa o seu madruga de casa que ele fala então você pode ir embora e aí no mesmo dia ele vai lá e inventa uma desculpa ele fala ah eu apostei em você quando você era boxeador e tal aí o seu madruga fala não mas nessa luta eu perdi aí o seu barriga fala pois é eu vi você e apostei no outro e aí ele aí o o professor Girafales tá só ouvindo assim na janela e fala eu vi que você falou que assistiu uma luta dele mas você falou que nunca assistiu uma luta de boxe o seu barriga o seu barriga fala assim é mas se essa gente não tem dinheiro pra viver aqui onde que elas vão viver tipo é muito foda o Chaves tem umas coisas eu choro com o Chaves eu choro com o Chaves ai eu também quando ele fala aquele que quando fala assim tem uma hora do de jejum dele que ele fala assim calma Chaves não sabe esperar mais 10 minutos pra eu fazer seu ovo ai o Chaves é mais é que eu tô esperando a vida inteira é me dói o nó de desenho que é uma folhinha branca você fala que que é isso Chaves ai meu ovo na manhã e também quando vai tá todo mundo indo pra Capucco e ele tá sozinho na vila aquela cena essa aí do cinema e quem salva é o seu barriga é porque o seu barriga fala vamos comigo eu pago mas sabe o que eu achei eu achei muito lindo mas por uns segundos eu achei muito filhado da puta que ele fala assim é o Inhoio tá num é tipo é ele ainda dá uma desculpa né porque ele não quer mostrar que ele é bom ele quer mostrar que tipo bom já que meu filho não tá eu vou levar você já que meu filho não pode eu vou levar você ele fala isso é já que o Inhoio tá não sei o que isso o que vamos lá tá com as filhas ricas dele é isso mesmo cara então é muito louco isso aí são as teorias do Chaves é só não concordei com a gula porque o Chaves pra mim cara não ele é ele não tem gula ele tem fome é né tanto que quando dão comida pra ele lá que ele consegue comer ele entra numa lanche rosa lembra que ele fica em cima da é verdade ele teve uma lanche rosa tem um episódio aí ele deita ele em cima do balcão assim aí o professor Gerafales explicando não porque ele teve tal coisa o Chaves cai aí a Chiquinha professor o Chaves caiu aí ele tem que estar caído ele está mal e tal ela não não caiu ele caiu do verbo espatifou cara era umas piadas é muito boa deixa eu fazer uma observação a o que? a Chiquinha falou professor Gerafales pode fazer uma observação? pode a ela não o bom é é o é o as palavras que eles usam ela fala professor Gerafales me permite fazer uma observação? a ele claro a ela obrigada e tem o outro que ela fala assim que ele fala assim é Chiquinha ela eu quem destruiu Roma? aí ela não fui eu aí ele não eu só estou perguntando quem destruiu Roma? ela não fui eu esse dia eu estava no cinema eu nem estava lá aí ele mas eu não estou aí o Chaves levanta a mão aí o professor fala Chaves professor eu conheço a Chiquinha se ela está falando que não foi se ela está falando que não foi ela é porque não foi ela obrigada o professor assim muito bom né Chaves é vida é vida eu preciso voltar chegar hoje em casa e assistir um Chavinho todo mundo vai assistir Chaves eu acho que tem o outro Chaves é é um meme que é maravilhoso né que o professor fala Chaves o que Dom Pedro fez depois de colocar o primeiro pé na América aí o Kiko pôs o outro aí mostra o Chank é o meme o Chank é assim muito bom como se diz agora você está desbloqueando já era vamos lá aula de inglês ah mas aí é fácil é só trocar o nome por o nome de um animal e está pronto como assim Kiko trocar o nome de animal é por exemplo menino é boi não o menino se diz boi como se diz leão ingles em onho aí ele lion gavião gavião tá com muita vontade de responder não é Chiquinha não talvez numa próxima nossa você lembra de tudo eu lembro das falas eu lembro numa próxima nada vai responder agora aonde nasceu Dom Pedro na casa dele em que lugar eu fui na cozinha cara olha eu amo eu tenho um amigo Leandro Alvarez que trabalhou comigo também no estado a gente fazia jornal do carro gravava carro a gente ia junto para as pautas ele sabe todas as falas e eu sei todas as falas então vou explicar vocês dois então ele fazia uma ele me manda áudio até hoje amém ele me manda áudio só com uma fala assim e aí eu respondo e a gente vai responder a gente não conversa é só respondendo Chaves respondendo Chaves gente amei 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 mas Chaves é isso né tipo ou você ama ou você odeia ou você ama ou você odeia é verdade tem uns que você cara que meu avô meu avô que ridículo é isso é fica vendo é isso incrível é incrível ter o aniversário do Kiko a festa da boa vizinhança mamãe querida nossa é incrível mãe querida meu coração por te bate acabou né acabou que legal gente foi incrível olha antigamente quando eu ia pros podcasts eu ficava ai será que tá bom hoje eu tô cagando não mas você tá falando maravilhoso não mas é ô Dani você tá sempre convidado pra vir aqui vamos gravar mais coisas vamos gravar mais coisas junto já já a gente tá morando em São Paulo de novo então fica mais fácil voltem voltem porque vocês fazem muita falta aqui a gente tá perto a gente precisa pensar em coisas novas em séries e coisas profissionais também de vídeo totalmente é pra gente fazer porque vocês são incríveis vocês têm ótimas são ótimos profissionais eu amei tá aqui no pó de brisa obrigado caramba e amados obrigado vocês terem ficado com a gente aqui até o final se inscrevam no canal de cortes do pó de brisa tá bom e onde o pessoal pode encontrar o Dani Dani? Dan Pires arroba Dan Pires Lenda e todas as redes sociais? todas as redes sociais TikTok, Instagram Facebook todas são Dan Pires Lenda todas são Dan Pires Lenda agora não muda mais o Andrei do Mundo Freak falou assim toda vez que você vem participar com a gente é um nome seu projeto falei não primeiro foi Lenda Urbana depois Lenda TV agora é Daniel Pires meu nome no mundo Daniel Pires é isso aí pronto só a noite que eu sou Dani Camburão mas o outro dia Dan Pires Lenda é isso aí galera beijos